Audiolivros em Português Apresenta O Ramayana de Valmiki Traduzido para o inglês por Ari Prasad Shastri de 1952 a 1959 Traduzido para o português por Eleonora Meyer 2015 Livro IV Kiskin Jakanda Capítulo 1 Rama descreve a primavera e os sentimentos que ela Evoca nele Dirigindo seus passos para o lago Pampa, que estava coberto com lotos de Várias espécies, Rama, que estava acompanhado por Lactmana, com sua mente Perturbada, começou a lamentar Contemplando aquele lago, seu coração se Encheu de deleite, e sob a influência do amor ele disse ao filho de Sumitra Ó Lactmana, quão belo é o lago Pampa com suas ondas puras e límpidas Seus lotos e livios d'água florescentes, seus muitos tipos de árvores Ó Que Encantador Ó Salmitri, observa os Basques Pampa, como eles são agradáveis de Se olhar, aquelas árvores magníficas parecendo montanhas cristadas Eu estou Oprimido e aflito pela dor ao me lembrar da angústia de Baraté e do rapto de Cita Embora o meu coração esteja pesado, o lago Pampa ainda é capaz de me Encantar, com seus Basques arrebatadores lagjuriantes com todos os tipos de flores E suas águas frescas e deliciosas O mês dos Lótus Florescentes 300 lhe proporciona Uma beleza extrema, serpuns e animais selvagens o frequentam, enquanto vedos E aves são abandons A grama grossa, de um tom esmeralda profundo, está Salpicada com diferentes flores que caíram das árvores e parece um tapete Brilhante Em todos os lados as copas das árvores, curvando-se sob o peso de suas Flores, estão totalmente escondidas pelas trepadeiras com suas frondes flóridas O Lactmana, essa é a estação de ventos auspiciosos e amor terno, o mês Da primavera, quando as flores perfumadas e frutas surgem nas árvores Vê quão Adoráveis são esses Basques florescentes, ó Salmitri, derramando uma chuva de Pétalas, como água das nuvens Nos vales encantadores sobre as escarpas, inúmeras árvores, agitadas pelo Vento, espalham suas flores sobre a terra O Lactmana, vê como a brisa, agitando As miriades de ramos das árvores em flor, parece brincar com as flores caídas ou Ainda sobre as árvores O Deus do vento brinca com o acompanhamento do Zumbido de abelhas e com a música do roxinol amoroso, desejando, por assim Dizer, fazer as árvores dançarem Emergindo das cavernas nas montanhas, o vento Emite um tipo de música, balançando as árvores violentamente de lado para o outro Fazendo as pontas extremas dos seus ramos se encontrarem, unindo-os uns com os Outros O Zéfiro com brisa suave e acariciante, difundindo o perfume de sândalo Dissipa toda a fadiga Agitadas pelo vento, essas árvores parecem somar suas vozes ao Zumbido Das abelhas em meio aos Basques agradáveis e fragrantes Nos encantadores platos da montanha, os rochedos, cujas pontas se tocam Resplandecentes com grandes árvores portando belas flores, reluzem com beleza, e As árvores, balançadas pelas correntes de ar que as agitam, com seus topos Cobertos de flores e coroados com abelhas, parecem prestes a irromper em canção Vê, por todos os lados, o florescimento maravilhoso das árvores douradas Carnicara, que se assemelham a homens vestidos de seda Essa estação da Primavera, o Lactmana, com o seu coro de aves de todos os tipos revive a dor Causada pela ausência de cita Nessa angústia esmagadora, as dores do amor me Atormentam O trinado alegre do coco me faz sofrer, a alegre ave da Tiohacaki Canta das cachoeiras da floresta aumenta a minha dor, o Lactmana Antigamente Trezentos literalmente, Padmas, Utpas, Jachas Trezentos e oitenta e quatro Quando ela ouvia a sua voz em nosso eremitério, a minha amada, inebriada de amor E felicidade, chamava por mim Vê como as aves de plumagem variada, emitindo todos os tipos de notas Buscam refúgio de todos os lados entre as árvores, arbastos e trepadeiras As Fêmeas acompanhadas dos machos voam juntas de acordo com sua espécie e se Regozijão, inebriados pelos gritos e gzartontes do bringaraja, eles te o reiam Melodiosamente Lá, no lar de Cita, as aves reunidas ficavam alegras pela canção Jubilosa do da Tiohaca respondendo ao chamado do coco O farfalhar das árvores reacende o fogo do meu amor, do qual os cachos das Flores a chocação o combustível, o zumbido das abelhas o creptar, e os botões as Línguas de chama douradas Esse fogo da primavera está me consumindo Não só isso, longe daquela Senhora dos cílios adoráveis, bela aparência e voz suave, eu não posso sobreviver Ó Salmitri A estação que traz alegria para a floresta é a época que ela amava, e Além de tudo, ela era cativada pela floresta ecoando ao chamado do coco por todos Os lados, ó herói irrepreensível Os sentimentos de ternura que eu tenho pela minha querida e as delícias da Primavera que os aumentam são um fogo ardente que logo me consumirá Completamente Eu não viverei por muito tempo separado da minha esposa, a Beleza dessas árvores aumenta as dores do meu amor Não poder mais ver cita Intensifica a minha angústia, ao passo que a presença da primavera faz o suordo Desejo irromper em mim Pensando naquela senhora, cujos olhos parecem os de Uma corça, a angústia me mantém em escravidão, a cruel brisa da primavera da Floresta me tortura, ó Salmitri Aqui e ali pavões dançam, abrindo suas asas brilhantes na brisa, e suas Caldas, decoradas com olhos, parecem treliças de cristal As fêmeas em volta deles Estão inebriadas de desejo e isso fortalece o amor com o qual eu estou cheio Vê, ó Lactmana, no platô da montanha, como o pavão dança e como a Pavoa, com seu coração inebriado de alegria, o segue de perto Ele estica suas asas Radiants e seus gritos parecem zombar da minha dor, pois na floresta a sua amada Não foi levada por um titã e ele pode dançar nesses basques encantadores com o seu Terno amor Nesse mês de flores, na ausência de Sita, a minha estadia aqui é Insuportável Vê, ó Lactmana, o amor é encontrado mesmo entre os animais inferiores Neste momento, a pavoa está atraída ardentemente pelos passos do macho, assim Mesmo a filha de olhos grandes de Janaka seguiria os meus passos com amor Renovado, se ela não tivesse sido raptada Ó Lactmana, as flores que forçam para baixo os ramos da floresta com o seu Peso no outono não produzirão frutos para mim e, embora tão adoráveis, cairão Apodrecendo no chão com seus enxames de abelhas As aves nesse momento, em voo alegre, trinando de amor, parecem chamar Umas às outras, invocando arrobos profundos de desejo em mim Se a primavera Também reina onde a minha amada, Sita, habita, que agora caiu sob o domínio de Outro, ela estará partilhando meu ardor Contudo, se a primavera não chegou àquele Lugar onde ela está, como aquela senhora de olhos escuros poderá continuar a viver Na minha ausência Se essa estação não chegou onde o meu suave amor reside, o Que aquela dama de membros formosos fará, que foi subjugada por um adversário Poderoso A minha consorte jovem e amada, cujos olhos parecem pétalas de lótus e Que é de fala gentil, certamente abandonará sua vida no primeiro sopro da Primavera Em meu coração, eu sinto a certeza de que a meiga Sita não será capaz 385 De sobreviver à separação de mim A devoção por Véder invade todo o meu ser e O meu amor está totalmente centrado nela Quando eu me lembro do meu meigo amor, essa brisa acariciante, tão fresca E fria, carregando a fragrância das flores, é como um fogo ardente para mim O Deus Do vento, que era sempre bem recebido quando Sita estava presente, é hoje uma Fonte de dor para mim Em sua ausência, aquele pássaro voando pelo ar emitindo Gritos, o corvo agora pousado em uma árvore, faz um som encantador 301 Essa Criatura alada virá a ser um mensageiro e levará a minha lembrança à mente de Véder de olhos grandes Ouve, ó Lactmana, o coro inebriante das aves do amor, como elas gorjeiam Nas árvores com topos floridos Aquela abelha voando de repente para os novos Brotos verdes da árvore filaca, soprada pela brisa, é como um amante tremendo de Desejo A árvore achoca, que aumenta o tormento de amantes, se ergue com suas Plumas de flores tremulando ao vento, para me atormentar Olha, ó Lactmana Para as árvores de manga florescentes, parecidas com aqueles que estão Perturbados pelas dores do amor Ó Salmitri, ó Leão entre homens Vê como, em meio à magnífica área de Árvores que crescem nas margens do lago Pampa, os que naras vagão por todos os Lados Observa aquelas flores na lina de aroma sutil, ó Lactmana, brilhando na Água como o sol prestes a nascer Vê a calma superfície do lago Pampa, perfumado Com lótus e nenufares azuis, frequentado por cisnes e aves aquáticas, e os estames Das flores de lótus, brilhantes como a aurora, que as abelhas espalharam sobre as Ondas Como o lago Pampa cintila Aves aquáticas são abandões aqui em todas As estações, quão maravilhosas são suas clareiras da floresta Ele é encantador Com as suas manadas de elafantes e veados, que adoram vir e se banhar nele Os Nenufares balançando no seio das ondas límpidas, as águas chicoteadas pelo vento Impetuoso cintilam com beleza, ó Lactmana Longe de Vedere, cujos olhos são tão grandes como as pétalas do lótus, que Sempre amava os Nenufares, a vida não tem atração para mim Ó pérfido cama Agora que eu não posso mais me reunir a ela, tu procuras evocar em mim a Lembrança daquela doce senhora, cuja fala era mil vezes mais doce ainda, seria Possível suportar o amor que sinto por ela, se a primavera com suas flores e árvores Não aumentasse o meu tormento Essas coisas, que me encantavam quando eu Estava com ela, em sua ausência não tem mais encanto para mim Ao ver as pétalas Do cálice do lótus, eu digo a mim mesmo, estes se assemelham aos olhos de Cita Ó Lactmana A brisa perfumada, soprando através dos estames das flores de lótus E das árvores, parece a respiração dela Ó Salmitri, vê quão maravilhoso é o brilho do tronco florescente da carnícara Nos camos da montanha à direita do lago Pampa Essas árvores arrebatadoras com Suas flores, díspidas de folhas, parecem incendiar os topos da montanha, enquanto Aquelas que crescem nas margens do lago, que as irriga, soltam um perfume Delicado Malates, Malicas, Caraviras e Padmasenflor, árvores Ketki, Sinduvara e Vasunte, Matulinga, Arbastos, Purna e Konda por todos os lados, árvores Chiribilva Madjuka, Vanjula, Bacula, Champaka, Filaka, Nagavriksha, Padmaka, Ashokakon Suas flores azuis, Lodra, Sinkesara, Pinjara são vistas por toda parte Árvores 301 Isso se refere a um corvo crocitando na hora do casamento de Rama, indicando que Ele logo seria separado Dela, agora o som significa que a reunião está próxima 386 Ancola, Kuranta, Shurnaka, Paribadraka, Kuta, Patali, Kovidata, Mukukundai Arjuna espalham suas flores na encosta da montanha Raktakurava, Ketaka Udalaka, Shirish, Shinshapa, Dava, Shalmali, Kinshuka, Kururaka com suas Flores vermelhas, Tinissa, Naktamala, Kandaka, Siandana, Intala, Filaka e Nagavriksha, essas árvores florescentes estão entrelaçadas com trepadeiras Espinhosas em flor Vê, ó Salmitri, como elas se aglomeram nas margens do lago Pampa, com Seus galhos balançando ao vento, as trepadeiras parecem estar perseguindo Umas As outras, lembrando mulheres adoráveis brincando A brisa passa através das árvores de penhasco em penhasco, de floresta em Floresta Entre elas, algumas estão em plena floração e soltam uma fragrância Suave, outras, cobertas de botões, têm um ar sombrio Que doçura Quão agradável Que flores Em meio a essas árvores nas margens do lago Pampa as abelhas parecem Estar descansando no coração das flores, parando um momento, então voando de Novo, rapidamente pousando em outros lugares, ávidas por néctar A terra afortunada está cheia de massas de flores que caíram ao chão Assemelhando-se à cobertura de um sofá Nas laterais da montanha se desenrola Um tapete brilhante, flores douradas e vermelhas de todas as espécies, ó Salmitri No fim do inverno todas as essas árvores estão agora em plena floração, ó Lactmana Nesse mês de flores, as plantas se desenvolvem, competindo entre si E as árvores, onde os insetos de seis pernas zunem, parecem desafiar umas as Outros, manifestando um grande brilho, com seus ramos coroados de flores A avicar andava mergulhando nas ondas límpidas, divertindo-se com o seu Companheiro, parece de alguma maneira inspirar amor Como a do Mandakini, a Beleza do lago Pampa é encantadora, suas perfeições são famosas em todo o Mundo e, de perto, cativam o coração Se eu pudesse encontrar o meu amor suave novamente, e nós pudéssemos Estabelecer a nossa morada aqui, eu nem cobiçaria o reino de Indra nem sentiria Pesar por aí ouvia Aqui, nessas encostas encantadoras, eu passaria o tempo com Ela e nem meus pensamentos nem desejos me levariam para longe Na ausência de minha amada, as árvores dessas florestas, totalmente Cobertas com todos os tipos de flores, quase me privam de minha razão Olha para esse lago de águas límpidas, ó Salmitri, que está coberto de lótus Frequentado pela ave Chacravaca, a morada de Carandavas, cheio de pele canosa Garças e animais selvagens e ressoam ao gorjeio dos pássaros, realmente o lago Pampa é um paraíso A grande quantidade de pássaros com suas excentricidades Encantadoras e a lembrança daquela mulher jovem, minha amada, cuja face brilha Como a lua, cujos olhos parecem flores de lótus, tudo acende o meu desejo Eu, que Estou separado de Cita, cujos olhos se assemelham aos da Corsa e aos da Gazela Ao vê-los se divertindo aqui, estou inquieto, por assim dizer Naquela encosta agradável, cheia de bandos de aves inebriadas de amor, se Eu pudesse apenas ver a minha amável, eu ficaria contente Ó Salmitri, eu Certamente viveria de novo se Cita de cintura fina estivesse inalando o ar auspicioso Do lago Pampa ao meu lado Feliz é aquele, ó Lakshmana, que aspira esse ar Agradável dos basques do lago Pampa que transporta a fragrância do lótus e dissipa Toda aflição Como é que aquela mulher jovem, cujos olhos parecem pétalas de lótus, a Filha amada de Janaka, é capaz de suportar a vida de escrava O que eu direi? 387 Aquele rei virtuoso, o fiel Janaka, quando, na presença do povo, ele me perguntar-se Está tudo bem com Cita? Ela que me seguiu para a floresta sombria para onde meu pai me baniu Aquela Cita, fixa em seu dever, onde ela está, minha amada, agora Separado dela Como, em minha adversidade, ó Lakshmana, eu poderei suportar a vida? Eu estou Perdendo a razão Quando eu ouvirei a voz incomparável de Vedere novamente Embora ela não encontrasse nada além de infortúnio na floresta, aquela mulher Jovem, em sua ternura, ainda conversava docemente comigo, que estava consumido Pelo amor, como se ela tivesse deixado de ser infeliz e estivesse cheia de alegria Como eu, em Aiodia, responderei a Kaujioliá, ó príncipe, quando aquela rainha Venerável me perguntar, onde está a minha nora e o que aconteceu com ela? Ó Lakshmana, volta e procura Barata, nosso devotado irmão, quanto a mim Eu não posso mais continuar a viver sem a filha de Janaka Assim o magnânimo Rama lamentou, como se privado de apoio, e seu irmão Lakshmana, com palavras sensatas e medidas, respondeu-lhe, dizendo, ó Rama Reúne a tua coragem e se feliz, não te aflijas, ó tu, o melhor dos homens Aqueles na tua condição não têm nada do que se envergonhar e não devem ceder ao Desespero Relembrando a dor causada pela separação daquele ser que é querido Por ti, afasta todo o apego excessivo Nas proximidades do calor intenso, até mesmo Um pano úmido pega fogo Mesmo que ele dissá o inferno ou ainda mais baixo Ravana de modo algum sobreviverá à sua ação, ó amado Rama Vamos primeiro Procurar esse demônio perverso, ou ele entrega a cita ou ele está perdido Mesmo Que Ravana dissá para o ventre de Diff 302 com cita, eu o matarei se ele não a Devolver para ti Retorna ao teu estado normal, meu nobre amigo, e rejeita esses Pensamentos tristes Seguramente nenhum sucesso é alcançado por aqueles que Abandonam suas tarefas sem fazerem os devidos esforços O esforço é uma arma Poderosa, ó Senhor, não há poder superior a ele Com esforço, nada é impossível Nesse mundo Homens resolutos não falham em suas buscas Só pelos nossos Esforços nós vamos recuperar, Janki Não te permitas ser dominado por teu amor Ou teu sofrimento, lança-o para trás de ti Porventura tu esqueceste a grandeza da Tua alma, a fixidez do teu propósito e caráter Assim estimulado por Lachmaná, Rama, que havia se deixado dominar pela Tristeza, afastou sua aflição e perturbação e recuperou sua coragem Calmo e corajoso além da imaginação, Rama cruzou o pampa que era cheio De charme, encantador com suas árvores de ramos tremulantes Quando ele tinha Explorado toda a floresta com suas cachoeiras e baracos, o magnânimo Rama Agitado e tomado de angústia, partiu com Lachmaná, e com o andar jovial de um Elefante inebriado com sucumada, o intrépido e magnânimo Salmitri, com passos Rápidos seguiu seu caminho com serenidade, consolando Rama por sua fidelidade e Valor Quando eles se aproximaram da vizinhança de Riziamuca, o rei dos Macacos observou aqueles heróis de aspecto incomum e, apesar da sua coragem Tremeu, mas não fez nenhum movimento em direção a eles Aquele macaco Magnânimo, que caminhava com a dignidade de um elefante, vendo aqueles dois Irmãos avançando, encheu-se de apreensão extrema e ficou perturbado com medo Em seu terror pela visão de Rama e Lachmaná, aqueles macacos se Esconderam naquela solidão agradável, o refúgio dos cervos das árvores 303 302 as entranhas da terra 303 macacos 388 Capítulo 2 Sugriva envia Hanuman para entrevistar Rama Vendo aqueles dois irmãos ilustres, Rama e Lachmaná, portando grandes espadas em suas mãos, Sugriva ficou ansioso e, com o coração palpitando, olhando Ao redor para todos os lados, não pode encontrar um lugar no qual se refugiar Vendo aqueles dois heróis, ele se moveu inquietamente de um lugar para outro e Aterrorizado, sentiu-se prestes a desmaiar Extremamente perturbado, o virtuoso Sugriva com seus companheiros começou a refletir sobre os variados aspectos da Situação e aquele chefe da tribo de macacos, apontando aqueles dois guerreiros Rama e Lachmaná, para seus ministros, disse Sem dúvida, Bali enviou estes dois heróis para esse bosque, que é Inacessível para ele, e eles, assumindo trajes de pele, vieram aqui e penetraram Nessa fortaleza Então aqueles conselheiros de Sugriva, vendo os dois arqueiros hábeis Correram para longe daquele come para um topo mais alto, fugindo às pressas atrás De seu líder e, depois disso, eles rodearam aquele rei dos habitantes da floresta Em Formação cerada, eles saltaram de rochedo em rochedo, fazendo as rochas Tremerem com seus pulos Saltando com força extrema, eles quebraram as árvores Florescentes que cresciam naquela altitude e aqueles macacos extraordinários Saltando em todas as direções naquela grande montanha, infligiram terror nos Corações dos veados, dos gatos selvagens e dos tigres Depois, os conselheiros de Sugriva, reunindo-se naquele índra das Montanhas, agruparam-se em volta de seu soberano com palmas unidas, e o Eloquente Hanuman se dirigiu a Sugriva, que em terror suspeitava que algum plano De seu irmão estivesse em andamento, dizendo Vamos todos banir o medo de Bali Não há nada para inspirar terror sobre Essa, a mais alta das montanhas Eu não vejo nenhum sinal aqui do cruel bálide Aspecto mal, que te encheu de apreensão e causou a tua fuga, ó touro entre os Macacos Aquela criatura astuta a quem temos, o teu perverso irmão mais velho Não está aqui, ó amigo, eu não vejo razão para a tua apreensão É evidente, ó Plavangama, para que a tua natureza simia está a afirmar-se, visto que, por Se deras a distração da mente, tu não és capaz de ver claramente Tu és inteligente Experiente, capaz de ler a expressão de outros e totalmente preparado para Qualquer eventualidade, mas um príncipe que se entrega à agitação não é capaz de Antecipar qualquer coisa Ouvindo a declaração significativa de Hanuman, Sugriva respondeu a ele com Maior calma dizendo Vendo aqueles dois guerreiros de braços longos e de olhos grandes Armados com arcos e espadas, parecendo os filhos dos deuses, quem não teria Medo Eu creio que aqueles dois heróis poderosos são mensageiros de Bali Res Tem muitos amigos, e eu não me sinto capaz de confiar neles Aqueles que são Cautelosos invariavelmente encontram o ponto fraco naqueles que são Excessivamente confiantes Bali é astucioso em cada iniciativa Aqueles manarcas Que são bem informados podem derrotar seus inimigos e devem espiar suas ações Com a ajuda de homens comuns Vai, ó Plavangama, sob o disfarce de um homem comum, e descobre as Intenções desses dois estranhos Estuda os seus gestos, seus costumes e sua fala Observa a sua atitude e como eles estão dispostos Por louvor e cortesias repetidas os inspira com confiança Interroga aqueles Dois arqueiros em meu nome, ó touro entre macacos, e pergunta a eles por que 389 Razão eles vieram para essas matas Descobre se o seu objetivo é honesto, ó Plavangama, sua fala e costume irão traí-los se eles estiverem mal intencionados Assim comandado por Sugriva, o filho de Maruta se preparou para procurar Rama e Lactmana Seu mestre, por medo extremo, tendo se tornado inacessível, o macaco Hanuman de qualidades nobres, ouvindo suas palavras com respeito, respondeu Que assim seja E saiu ao encontro do poderoso Rama e de Lactmanakiu Acompanhava Capítulo 3 O Encontro de Hanuman com Rama Por ordem do magnânimo Sugriva, Hanuman, com um salto, deixou a Montanha Rissiamuca e se colocou no caminho dos dois Rangvas Descartando sua forma de macaco, Hanuman, filho de Maruta, pelo poder da Ilusão assumiu o disfarce de um monge errante e, em voz gentil e agradável, se Dirigiu aos dois irmãos com humildade, prestando reverência a eles Aproximando-se àqueles dois heróis, aquele principal dos macacos os elogiou Como eles mereciam, oferecendo-lhes toda a cortesia, e de acordo com o desejo de Sugriva falou graciosamente a eles, dizendo Ó ascetas de penitência renomada, que são cheios de fé e valor e que se Assemelham aos rissis e aos deuses, porque vocês vieram a essa região Semeando o medo entre os grupos de servos e outros habitantes da floresta Examinando as árvores por todos os lados que crescem nas margens do Pampa Aquele lago de ondas cintilantes, o esplendor do qual vocês realçam com o seu Esplendor, ó heróis de grande ousadia Ó valentes estranhos, quem são vocês, cuja pele brilha como ouro e que Estão vestidos em mantos de pele, posoindo braços fortes, vocês que estão Suspirando profundamente e cuja visão inspira temor em todos os seres Vocês têm o aspecto de leões ou guerreiros que são cheios de coragem e heroísmo, armados Como vocês estão com arcos parecidos com o de Udra, destruidores de seus Inimigos Cheios de majestade e beleza, poderosos como grandes touros, seus braços Parecendo trombas de elefantes, radiantes, os principais entre os homens, jovens Iluminando o rei das montanhas com sua refulgência, vocês que são dignos de Governar reinos e semelhantes aos deuses, que propósito os traz aqui? Ó heróis! Cujos olhos são tão grandes quanto pétalas de lótus, que usam seu cabelo Emaranhado e enrolado como coroas em suas cabeças, que parecem um com o outro Vocês vieram aqui da região celeste Realmente o sol e a lua desceram à terra por Sua livre vontade Ó guerreiros de peito largo, vocês que são homens, mas que têm O aspecto de seres da Vinous, cujos ombros são como os de um leão, que são dotados De grande força e parecem dois touros inebriados de desejo, cujos braços grandes e Maciços parecem clavas, que devem ser adornados com todos os tipos de Ornamentos, contudo não portam nenhum, parece que vocês dois são dignos de Governar a terra inteira, cujas decorações são as montanhas Vindia e Merukon Seus lagos e florestas Como são belos os seus dois arcos brilhantes, reluzindo com Pasta perfumada, cobertos com ouro e resplandecentes como a massa de Indra, as Duas aljavas também, cheias de flechas afiadas formidaves e concessoras de morte Que lembram cobras sibilantes, suas duas espadas de imenso comprimento e 390 Tamanho, incrustadas com ouro excelente que brilham como serponski Acabaram de perder sua pele Mas por que vocês não me respondem? Sugriva é o nome daquele virtuoso rei dos macacos, aquele herói banido por Seu irmão, que percore a terra em grande angústia Eu vim aqui sob as ordens Daquele magnânimo, o chefe dos grandes macacos O ilustre Sugriva deseja sua Amizade Conheçam-me como o ministro dele, um macaco, filho de Pavna, que Vaguei onde eu quero e vim aqui sob o disfarce de um monge errante da montanha Risse a muca para agradá-lo Tendo-se dirigido àqueles dois heróis, Rama e Lactmana, em termos Discretos e cortisas, Hanuman se calou, e ouvindo aquele discurso, o bem Aventurado Rama, encantado, dirigiu-se a Lactmana que estava ao seu lado Dizendo Esse é o ministro do rei dos macacos, o magnânimo Sugriva, a quem eu Procuro Ó Salmitri, responde ao conselheiro de Sugriva que é eloquente e caloroso E o subjugador de seus inimigos em termos cortisas Só alguém versado no rig Vê daí, que está familiarizado com o Iajurio Sama Vedas, falaria dessa maneira Ele estudou gramática inteiramente, e embora ele tenha falado longamente, foi sem Erros Eu não vejo nada para ofender, seja em sua boca, seus olhos, testa Membros, ou atitude Sua fala não é carente de volume, profundidade, segurança ou Distinção, sua voz emana de seu peito em tons claros modulados Ele se expressa Com felicidade admirável sem qualquer hesitação, seu tom é harmonioso e móvel Coração agradavelmente Qual inimigo, tendo puxado sua espada, não seria Desarmado pelo encanto dessa voz que enuncia cada sílaba tão perfeitamente Ó Príncipe irrepreensível, o rei que emprega mensageiros dotados de tal talento Certamente terá sucesso em todos os seus empreendimentos, uma vez que eles são Fortalecidos logo no início, por essa eloquência Nisso, Salmitri se dirigiu àquele ministro eloquente de Sugriva com palavras Bem escolhidas, dizendo, ó sábio, nós fomos informados dos grandes atributos de Sugriva e estamos nesse momento à procura daquele rei dos macacos Aquilo que Ele ordenar nós vamos realizar sob as tuas instruções, ó excelente Hanuman Quando ouviu esse discurso gracioso, aquele macaco, nascido de Pavna Que desejava nada mais que o triunfo de Sugriva, resolveu realizar uma aliança Amigável entre Rama e seu mestre Capítulo 4 Hanuman leva Rama e Lactmana à presença de Sugriva Ouvindo as palavras cortisas de Lactmana e notando o sentimento de boa Vontade para com seu mestre, Hanuman, julgando que Rama estaria disposto a Ajudá-lo, refletiu alegremente que o triunfo de Sugriva já estava assegurado Ele pensou, sem dúvida o magnânimo Sugriva não deixará de recuperar seu Reino, pois aqui está aquele que o habilitará a realizar seu plano Em seguida, o totalmente encantado e eloquente Hanuman, o principal dos Macacos, disse a Rama, o que te traz com teu irmão mais novo a essa floresta Perigosa e inacessível Após essa pergunta, Lactmana, incitado por seu irmão, contou a história de Rama, o filho de Dasaracha, para ele 391 Havia um rei chamado Dasaracha, que era ilustre, fixo em seu dever e, de Acordo com a lei, o protetor das quatro castas Sem inimigos, ele mesmo não Odiando ninguém, ele parecia para todos os seres vivos ser um segundo Brahma O primogênito de Dasaracha, que possuía todas as qualidades excelentes, o Amparo de todos, dotado de virtudes reais e de grande majestade, foi banido de seu Domínio e, obediente às ordens de seu pai, veio morar na floresta Submetendo-se Ao decreto paterno, ele foi seguido por sua consorte, cita, como o sol glorioso pelo Brilho do pôr do sol ao anoitecer Meu nome é Lactmana Eu, que sou inferior a ele em todos os aspectos Sou seu irmão e o acompanho como seu servo Esse príncipe obediente, que está Sempre ciente do que deve ser feito, é extremamente erudito e esse herói, que Passa sua vida em promover o bem-estar de todos os seres, que é digno de Felicidade e honra, privado de poder supremo, passa seus dias na floresta Um titã Que era capaz de mudar sua forma à vontade, levou sua consorte, ela estando Sozinha, e seu raptor nos é desconhecido O filho de Diff, Daniel, que, através de uma maldição, foi forçado a assumir a Forma de um titã, comunicou o nome de Sugriva, o rei dos macacos, para nós Agora Eu respondi as tuas perguntas integralmente com toda a sinceridade, Rama e eu Buscamos a ajuda de Sugriva O distribuidor de toda riqueza, ele, que atingiu o auge Da glória e era antigamente o guardião dos mundos, veio buscar a proteção de Sugriva O filho daquele instrutor de seu povo, que era dedicado ao seu dever, de Quem cita era a Nora, Rama, busca a proteção de Sugriva O forte defensor de todo O universo, que era antigamente sua estrada, meu guru Rama, a quem tu vês aqui Veio buscar refúgio com Sugriva Ele, sob cuja compaixão todos os seres repousam Rama, veio apelar à boa vontade daquele rei dos macacos É o filho mais velho do Rei da Zaratia, que era dotado de todos os bons atributos e nessa terra Constantemente derramava honras sobre Manarcas, Rama, famoso nos três Mundos, que agora busca refúgio em Sugriva, o senhor dos macacos Rama, vítima Do sofrimento, dominado pela aflição, veio como um suplicante É para Sugriva, com os líderes das tribos de macacos, favorecê-lo Ouvindo Lactmaná, proferindo esse apelo enquanto suas lágrimas Escorriam, Hanuman respondeu graciosamente Tais suplicantes, dotados de sabedoria, que dominaram sua raiva e outras Paixões e cuja boa sorte os levou à sua presença, são dignos de serem levados Diante daquele odra dos macacos, ele também é exilado de seu reino e o objeto de Inimizade de seu irmão, que levou sua consorte e, depois de maltratá-lo cruelmente O obrigou a fugir tremendo para a floresta Aquele filho de Suria, Sugriva, fará um Pacto de amizade com vocês, e eu o acompanharei em sua busca por Sita Tendo falado assim em num tom gentil e afável, Hanuman disse a Hangva Em voz amigável, vamos procurar Sugriva A essas palavras, o justo Lactmaná curvou-se cortesmente a ele e dirigiu-se Ao virtuoso Hangva, dizendo O que esse macaco, nascido do deus do vento, nos disse alegremente, seu Mestre vai realizar, é aqui que o teu propósito encontrar a realização, ó Rama A bondade está pintada em seu semblante, ele fala alegremente e suas palavras soam Verdadeiras Então aquele filho extremamente inteligente de Maruta, Hanuman, foi embora Levando os dois heróis, os descendantes de Rango, com ele Abandonando-o Disfarce de um mendicante e assumindo a forma de um macaco, aquele grande Macaco, levando aqueles dois guerreiros em seus ombros, partiu 392 Depois disso, aquele filho inteligente de Pavna, que era renomado entre os Macacos e dotado de grande destreza, encantado por ter realizado seu plano Escalou a montanha com saltos imensos, levando Rama e Lactmaná com ele Capítulo 5 A Aliança de Rama e Sugrivá Da montanha Hissiamuca, Hanuman pulou para o monte Maleia e Apresentando os dois descendantes valentes de Rango para Sugrivá, disse Este é Rama, ó rei grandioso e sábio, que veio aqui com Lactmaná, seu Irmão, esse verdadeiro herói, nascido na dinastia de Ictvaco, é o filho do rei Dasaracha Fixo em seu dever, ele está cumprindo as ordens de seu pai, o grande rei Que, satisfazendo o deus do fogo, Egne, com os sacrifícios Rajasuya e Ashwamedha Naqueles tempos distribuiu centenas de milhares de vacas em caridade Por causa de uma mulher, seu filho, Rama, que está aqui presente, foi Exilado para a floresta e, enquanto esse herói magnânimo estava morando lá Praticando ascetismo, Havana raptou sua consorte, ele agora procura a tua Proteção Esses dois irmãos, Rama e Lactmaná, pedem a tua amizade, recebe esses Heróis, dignos de homenagem, com honra Ouvindo essas palavras de Hanuman, Sugriva, o rei dos macacos, que agora Tinha se tornado de fácil acesso, disse a Rama Esta é uma grande fortuna e o maior dos ganhos para mim, ó senhor, que tu Desejeis aliarte em amizade comigo, que sou um da tribo de macacos Se essa Amizade tem a tua aprovação, então aqui está a minha tão, toma-a na tua e vamos Nos vincular firmemente com um voto Ouvindo as doces palavras de Sugriva, Rama com o coração alegre apertou-a Mão dele e, feliz ao pensar na aliança que eles estavam prestes a concluir, o Abraçou calorosamente Então Hanuman, o subjugador de seus inimigos, que tinha tirado o disfarce de Monge, assumindo a sua própria forma, acendeu um fogo por friccionar dois Pedaços de madeira O fogo estando aceso e flores lançadas nele, assim Preparando-o, ele o colocou entre eles, trezentos e quatro cheio de alegria e devoção Andando em volta dele ambos adoraram o fogo e, assim, Sugriva e Rama-se Uniram em amizade Depois disso os corações do macaco e de Rama ficaram Alegra-se, olhando um para o outro, eles não podiam ficar saciados Agora tu és o amigo do meu coração na alegria e na dor Nós somos um Assim falou Sugriva em sua satisfação, como também Rama, e quebrando um galho De uma árvore sala decorado com folhas e coberto com flores, Sugriva o estendeu Como se fosse um tapete e com Rama sentou-se sobre ele, enquanto encantado Hanuman, nascido de Maruta, por sua vez, ofereceu a Lactmana um ramo de Sândalo florescente Então, cheio de felicidade, Sugriva, com os olhos arregalados de alegria Disse a Rama em voz gentil e agradável Cruelmente perseguido, ó Rama, eu vim para cá com muito medo, minha Com sorte tendo sido arrancada de mim, e, em profunda angústia, eu me refugiei Trezentos e quatro a fogo aparentemente estando em um braseiro Trezentos e noventa e três Nessa parte inacessível da floresta, onde eu agora resido, com a minha mente Perturbada pelo terror Meu irmão me oprime e é meu inimigo, ó Rama, ó grande herói, livramido Medo que bale e inspira em mim Age, ó Kakutsta, de tal maneira que a minha Coragem possa ser restaurada Ao ouvir essas palavras, o ilustre e virtuoso Rama, um amante da justiça Sorrindo, respondeu a Sugriva, dizendo Eu sei muito bem que o fruto da amizade é a ajuda mútua, ó grande macaco Eu matarei esse bale, que levou a tua consorte Essas flechas pontiagudas que vês Essas setas brilhantes como o sol, voam direto para o seu alvo Decoradas com Penas de garça e parecidas com o raio de Indra, forjadas habilmente, com suas Pontas afiadas, assemelhando-se a serpunas provocadas, elas perfurarão aquele Canalha perverso com força Hoje tu verás bale cair por terra como uma montanha Partida atingida por esses dardos pontiagudos, parecendo cobras venenosas Encorajado pelas palavras de Rama, Sugriva, radiante, falou novamente Dizendo, que eu pela tua graça, ó valente leão entre homens, recupere a minha Consorte e o meu reino Ó rei, impede o meu perverso irmão mais velho de mim Prejudicar daqui em diante No momento em que Sugriva e Rama concluíram sua aliança, o olho Esquerdo de Sita, semelhante a um lótus, se contraiu, 305 como também aquele do Indra dos macacos, 306 que parecia ouro, e o do Titã, Havana, que era como uma Chama Capítulo 6 Sugriva mostra a Rama o manto e as joias de Sita Em sua alegria, Sugriva dirigiu-se a Rangva, o deleite da casa de Rango Mais uma vez, dizendo, meu servo, o melhor dos conselheiros, Hanuman, me Contou a tua história, e por que tu vieste para essas solidões silvestres, onde Risaidos Com teu irmão Lactmaná Raptada por um Titã, a tua consorte, Mifili, a filha de Janaka, está sofrendo Longe de ti e dos sagais Lactmaná Aquele Titã, procurando uma oportunidade de te Fazer mal, tendo matado o abutre, Jatayu, levou tua consorte, assim tornando-te Infeliz Tu logo ficarás livre da tristeza que o rapto da tua amada te causa Se ela se encontra no céu ou no inferno, eu procurarei aquela senhora e a Trarei de volta para ti, ó conquistador de teus inimigos Saibas bem, eu falo Verdadeiramente, ó Rangva Cita não está destinada a ser o alimento dos deuses Ou dos Titãs, a tua consorte irá revelar-se um prato envenenado para eles Rejeita a tua dor, eu trarei a tua amada de volta para ti Como eu imaginava Era, sem dúvida, Cita que eu vi quando aquele Titã de ações cruéis a levou embora Ela estava gritando, ó Rama, ó Lakshmana Numa voz lamentável e lutando-nos Braços de Havana, como a fêmea do rei serpente Vendo-me com meus cinco companheiros de pé sobre o cume da montanha Ela deixou cair sua capa e joias magníficas, que foram coletadas e preservadas, ó Rama Eu vou trazê-las para ti e tu talvez sejas capaz de te lembrar delas 305 Um presságio de eventos vindouros Para os indianos, como para os antigos gregos, o pulsar do olho Direito em um homem é um sinal auspicioso, o latejar do olho esquerdo é o oposto Em uma mulher os Significados dos sinais são invertidos Griffith 306 Aqui se referindo a Bale Bale o rei de fato Griffith 394 A isso, Rama respondeu a Sugriva com todo carinho e disse, vai Rapidamente e os traze para mim aqui sem demora, ó amigo Ao ouvir essas palavras, Sugriva, com a intenção de agradar Rama, correu Com toda pressa para uma caverna profunda na montanha e, pegando o manto e as Joias, aquele macaco mostrou-lhes a Rama, dizendo, estes são eles, ó Rangva Então Rama, pegando as vestes e as joias cintilantes, descobriu que seus Olhos estavam enevoados de lágrimas, como a lua é velada em nuvem, lágrimas Que por sua afeição por cita caíam em torrentes, e, perdendo a compostura, ele caiu Ao chão, soluçando, ó minha amada Apertando as joias preciosas junto ao peito, dando suspiros profundos como o Silvo furioso de uma cobra em sua toca, com os olhos cheios de lágrimas Percebendo Lactmana ao seu lado, ele começou a lamentar amargamente Dizendo Ó Lactmana, vê o manto e as joias de Vedere, que, enquanto era levada Ela deixou cair sobre a terra, sem dúvida, foi nessa ladeira gramada que cita Enquanto era raptada, espalhou seus ornamentos, a condição deles confirma isso Ouvindo as palavras de Rama, Lactmana disse, eu não reconheço os Bracelets ou os brincos, mas eu conheço as tornozeleiras, pois eu somente Adorava seus pés 307 Em seguida, Rama disse a Sugriva, em que lugar tu vestiver Derre, a minha Casta esposa, mais preciosa para mim do que a própria vida Qual titã hediondo a Raptou Onde é que mora aquele monstro, que me mergulhou nessa lamentação Tendo levado cita embora e acendido a minha ira, ele perdeu sua vida e abriu as Portas da Morte Daz, quem é esse titã, que, na floresta, por artimanha levou a Minha esposa delicada Ó chefe dos macacos, hoje eu vou enviá-lo para a região Da Morte Capítulo 7 Sugriva Consola Rama Assim, em sua angústia, Rama falou, e o macaco, Sugriva, com as palmas Unidas, chorando, a voz abalada com soluços, respondeu-lhe, dizendo Na verdade eu não sei onde mora aquele titã cruel, nem sua força, nem a Extensão de seu valor, nem a tribo a qual aquele monstro vil pertence, mas, ó Subjugador de teus inimigos, eu te peço com toda a sinceridade para dominar a tua Aflição Pelos meus esforços, eu conseguirei devolver-me filha para ti Por matar Havana e toda a sua casa e manifestar minha coragem pessoal ao máximo, eu vou Agir de tal forma que tu serás feliz em breve Tu cedeste ao desespero Suficientemente, agora mostra a tua resolução natural Homens como tu não devem Se entregar ao desânimo Eu também sofro muito por causa da separação da minha consorte, mas eu Não me desespero como tu, nem perdi a coragem Embora apenas um macaco Comum, eu não reclamo Quanto menos tu deverias fazê-lo, ó herói magnânimo, tu Que é sábio, valente e ilustre Tu dives reprimir resolutamente as lágrimas que caem, convente não Perder a paciência, essa qualidade que distingue os homens de nobreza 307 Implicando que ele nunca ergue aos olhos acima dos pés dela 395 Um homem corajoso recorre à razão e não se permite ficar alterado na Adversidade, na sequência de uma separação de parentes Ou na perda de bens, ou Na hora da morte Mas o homem que é carente de coragem e cede ao desespero Inevitavelmente sucumbe à sua tristeza, como um navio sobrecarregado na água Curvando-me diante de ti com as palmas unidas, eu te rogo para reunir toda A tua fortaleza e não ceder à miséria Aqueles que se permitem ser vencidos pela Aflição nunca tem êxito, e sua força é diminuída Portanto, não te entregues à Tristeza Aquele que é dominado pelo desespero está em perigo Afasta a tua dor, ó Indra entre os homens, e revive a tua coragem, que ela seja totalmente restaurada Eu te falo para o teu próprio bem, como um amigo, eu não desejo te instruir Portanto, por causa da nossa amizade, não te entregues à tristeza Ternamente consolado por Sugrivá, Rama enxugou o rosto, que estava Molhado de lágrimas, com a ponta de sua túnica e, voltando ao seu estado normal Com o resultado das palavras de Sugrivá, o senhor Kakutsta, abraçando-o, disse Ó Sugrivá, tu cumpris o papel de um amigo dedicado, o de prestar serviço Com dignidade Ó amigo, vê como, pelo teu bom conselho, eu me tornei eu mesmo Novamente Não é fácil encontrar um aliado assim, que está sofrendo a mesma Adversidade, portanto, te esforça para encontrar Mifili e o titã cruel, aquele Perverso Havana, e diz-me francamente o que devo fazer Tu és um campo rico Que as chuvas visitaram, tudo terá sucesso contigo Além disso, as palavras que eu Recentemente pronunciei 308 com confiança Ó tigre entre os macacos, sem dúvida Virão a acontecer Eu nunca proferi uma falsidade, nem jamais farei isso Eu juro Pela verdade que o que eu disse acontecerá Ouvindo as palavras daquele rei dos homens, o líder sábio dos macacos Valentes sentiu em seu coração que seu propósito estava realizado Capítulo 8 Sugrivá implora a rama para ajudá-lo com trabalho Satisfeito ao ouvir essas palavras, Sugrivá se dirigiu alegremente ao irmão Mais velho de Lactmana desta maneira Sem dúvida eu sou favorecido pelos deuses, já que tenho um amigo virtuoso Cheio de grandes qualidades, como tu Com o teu auxílio, ó irrepreensível, me seria Possível conquistar até o reino celeste, quanto mais recuperar meu reino, ó senhor Eu sou o objeto de reverência para os meus amigos e parentes, ó rama, uma vez Que, testemunhado pelo fogo sagrado, eu fiz uma aliança contigo Ó descendente da Casa de Rango, tu em breve me acharás digno da tua amizade, mas não me cabe Falar das minhas próprias boas qualidades É nos grandes heróis como tu, mestres De si mesmos, que o afeto, como a coragem verdadeira, permanece fixo, ó melhor Dos homens bem-nascidos Prata, ouro e pedras preciosas são compartilhados entre Amigos como pertencentes a ambos, rico ou pobre, feliz ou miserável, desprovido ou Dotado de boas qualidades, um amigo é sempre um amigo Boa sorte, prosperidade Ou território, ó herói irrepreensível, são todos sacrificados por causa de um amigo Só a devoção a ele importa Verdadeiro de fato, respondeu o abençoado Rama ao belo Sugrivá, na Presença de Lactmaná, que se igualava a Vasva em sabedoria 308 A respeito de Bali 396 No dia seguinte, Sugrivá, vendo Rama ao lado do valente Lactmaná Esquadrinhou a floresta às pressas e, observando uma árvore sala não muito Distante, coberta com flores e pesada com folhagem luxuriante, na qual abelhas Estavam zumbindo, arrancou um magnífico ramo folhoso, e o espalhando no chão Sentou-se com Rama Vendo os dois assim instalados, Hanuman, por sua vez, quebrando um ramo De uma árvore sala, convidou o modesto Lactmaná para tomar seu lugar lá Vendo Rama sentado à vontade naquela montanha elevada, carregada de Árvores sala florescentes, irradiando serenidade como um lago calmo, Sugrivá, em Sua alegria, em tons gentis e agradáveis, inclinando-se para seu amigo que estava Mostrando extrema alegria, disse-lhe com a voz tremendo de emoção Atormentado pelo meu irmão, meu inimigo declarado, ó Rama, o medo de Bale aflige a minha mente Ó tu que és o refúgio do mundo, eu estou sem um Defensor, me concede teu apoio Ouvindo essas palavras, o ilustre e virtuoso Rama, fixo em seu dever Sorrindo, respondeu a Sugrivá, dizendo Administrar alívio é o fruto da amizade, prejudicar a outros é o da inimizade Hoje mesmo eu vou matar o sequestrador da tua consorte Aqui estão as minhas Flechas aladas e setas ardontes, ó afortunado, cujos punhos, encrustados com ouro Parecendo o raio de Mahendra, vieram da floresta de Kartikeia e são adornados Com plumas de garça Suas juntas lisas e pontas afiadas lhes dão a aparência de Cobras enfurecidas Tu verás aquele inimigo, o teu irmão chamado Bale Contaminado com más obras, derrubado por essas setas, como uma montanha Desmoronando em poeira Ouvindo as palavras de Rama, Sugrivá, o líder do exército de macacos, sentiu Uma alegria indizível Excelente Excelente, ele gritou Ó Rama, eu fui dominado Pela angústia e tu és o amparo dos aflitos Sabendo que tu és meu aliado, eu Derramei a minha tristeza no teu peito Tendo apertado a tua mão na minha Testemunhado pelo fogo, tu te tornaste o amigo mais valioso da minha vida, eu juro Pela verdade Eu te aceitei como meu amigo e te falo confidencialmente A desgraça Que me atingiu constantemente corrói o meu coração Assim falou Sugrivá, com seus olhos transbordando, sua voz estrangulada Consolusus, incapaz de continuar Então, represando o rio de suas lágrimas, que Corriam como uma torrente em fúria, Sugrivá, na presença de Rama, dominando-se Em um instante e, reprimindo os soluços, enxugou seus belos olhos Em seguida Aquele macaco ilustre dirigiu-se a Rangva novamente, dizendo Oh Rama, antigamente Bale, me oprimindo com insultos, me baniu do reino Apoderando-se da minha consorte, mais preciosa para mim do que a própria vida Ele prendeu meus amigos em correntes Então aquele canalha perverso procurou Me destruir, oh Rama, e muitas vezes os próprios macacos foram subornados para Esse fim, mas eu os matei Cheio de apreensão ao ver-te, oh Rama, eu não ousei sair Para te encontrar, sendo vítima do medo e ainda aterrorizado Esses macacos com Hanuman como seu líder são meus únicos Companheiros, é devido a eles que eu ainda estou vivo, embora a situação seja Grave Esses macacos leais me cercam e me protegem, acompanhando-me em Todas as minhas viagens, permanecendo comigo onde quer que eu decida ficar Oh Rama, de que serve falar mais? Meu irmão mais velho, Bale, que se Distingue por sua crueldade, é meu adversário Se ele morrer, naquele momento as Minhas desgraças terminarão A minha felicidade, mais que isso, a minha própria Vida, depende da destruição dele Esse é o único remédio para os meus problemas 397 Eu te digo isso enquanto ainda tomado pela dor, feliz ou infeliz, um amigo é sempre O amparo de um amigo Ao ouvir essas palavras, Rama questionou Sugriva, dizendo, eu gostaria de Saber a origem dessa hostilidade, conta-me a causa da sua inimizade mútua Quando o motivo para o teu ódio for conhecido por mim, oh macaco, eu vou me Preocupar com o teu alívio Eu refletirei cuidadosamente sobre a questão e em sua Força e fraqueza Grande é a minha indignação ao saber dos teus maus tratos, o Meu coração bate mais rápido, como na época das chuvas o fluxo do rio é Aumentado Fala com confiança serena enquanto eu encordo o meu arco, e saibas Que quando eu disparar a minha flecha para atingir teu adversário, ele já estará Morto Ao ouvir o discurso do magnânimo Kakutsta, Sugriva e seus conselheiros Ficaram muito satisfeitos, e com um semblante alegre Sugriva começou a relatar a Verdadeira causa da sua inimizade com Bale para o irmão mais velho de Lakshmana Capítulo 9 A História de Bali e Maiavi Bali é o nome do meu irmão mais velho, o flagelo de seus inimigos Ele era Sempre muito estimado por meu pai e minha mãe, e eu, também, o amava Quando Seu pai morreu, ele sendo o mais velho, os ministros, que pensavam muito bem Dele, o instalaram como rei dos macacos Durante seu governo sobre aquele imenso Império dos seus antepassados eu vivia em sujeição constante a ele, como um dos Seus servos Por causa de uma mulher, uma grande disputa surgiu entre Maiavi, o Filho mais velho e lustre de Dundubi, e Bali Uma noite, enquanto outros dormiam Maiavi se aproximou dos portões de Kiskinja, rugindo com raiva, e desafiou Bali Para lutar Despertado de um sono profundo por aqueles gritos formidáveis, meu Irmão, incapaz de se conter, saiu imediatamente, avançando em fúria sobre aquele Titã poderoso, a fim de matá-lo Suas esposas e eu tentamos contê-lo e eu me joguei A seus pés, mas ele nos repeliu e saiu cheio de coragem Então, por devoção, eu o segui Vendo meu irmão e eu seguindo de perto Titã com medo fugiu com toda pressa Tomado de terror ele correu, mas nós Corremos ainda mais rápido A lua, que havia surgido, inundou o caminho com sua Luz Oculto por grama, um grande buraco no chão apareceu e o Titã atirou-se nele Precipitadamente Nós chegamos à beira e peramos Bale, que estava dominado pela Raiva, com seus sentidos perturbados, me disse Ó Sugrivá, fica aqui, sem deixar a boca da caverna, enquanto eu entro para Enfrentar o inimigo e matá-lo Ouvindo essas palavras eu roguei aquele destruidor de seus inimigos para Não ir mais longe, mas ele, sob a ameaça de uma maldição, me disse para não me Mover de lá e desapareceu na caverna Depois da sua entrada na caverna, um ano inteiro passou e eu permaneci no Meu posto fora, eu imaginei que ele estivesse morto e por minha afeição por ele Estava profundamente angustiado e era vítima de pressentimentos temíveis Refletindo, eu não verei o meu irmão novamente Então, por um longo tempo, sangue misturado com espuma fluida caverna E o rugido do Titã chegou aos meus ouvidos, mas eu não ouvi os gritos de triunfo que Meu irmão mais velho emitia na luta Depois disso por causa de diferentes sinais eu Fui embora, pensando que meu irmão estava morto, mas primeiro eu bloqueei a boca 398 Da caverna com uma pedra tão grande quanto uma montanha Ó meu amigo Dominado pela tristeza, eu ofereci a água cerimonial para o meu irmão e voltei para Kiskinja Apesar dos meus esforços para manter o assunto em segredo, os ministros Souberam disso e, tendo trocado ideias juntos, eles me instalaram como soberano Eu governei o império com justiça, ó Rama Entretanto Bali, tendo matado seu Inimigo, o Titã, voltou Vendo-me instalado com todas as insígnias da realeza, seus Olhos ficaram vermelhos de raiva e ele me oprimiu com injúrias e amarrou meus Ministros em correntes Tendo matado seu adversário, meu irmão voltou para a cidade, e eu Prestando reverência àquele grande guerreiro, lhe ofereci a homenagem tradicional Mas ele não respondeu às minhas cordiais felicitações Eu toquei seus pés com a minha testa, ó Senhor Mas Bali furioso se recusou a me perdoar Capítulo 10 A origem do ódio de Bali por Sugriva Desejando fazer as pazas, eu tentei aplacar meu irmão, que, retornando Ficou furioso contra mim Eu disse, pela graça dos deuses tu és vitorioso e teu inimigo caiu sob os Teus golpes, sem ti eu estaria desprovido de apoio, tu és o meu único defensor, ó Meu protetor, minha alegria Agora aceita este do céu real de muitos suportes Parecendo a lua cheia prestes a nascer Pega também estes sores das minhas Mãos? Ó rei Por um ano inteiro eu esperei tristemente ao lado da caverna e, ao ver O sangue fluindo para a entrada e parando lá, o meu coração se encheu de angústia E a minha mente ficou profundamente perturbada Eu, então, fechei a abertura da Caverna com uma grande rocha e deixei aquele local para voltar para Kiskinjain Profunda aflição Vendo-me, o povo daquela cidade e os ministros também me Colocaram no trono, sem que eu desejasse isso Portanto, perdoa-me, tu que és o Nosso soberano Eu fui investido com dignidade real na tua ausência e, assim Protegi a cidade, seus ministros e habitantes, da anarquia Esse reino foi como uma Responsabilidade para mim, eu agora o devolvo para ti, ó amigo Não fiques irado Contra mim, ó destruidor de teus inimigos Colocando a minha cabeça a teus pés, ó Rei, com as palmas unidas, eu apelo a ti Foi por insistência dos ministros e da População unida que eu fui colocado no trono, eles refletindo que o território seria Tomado por um inimigo na ausência de um monarca A esse discurso humilde Bali respondeu com injúrias, dizendo, maldito sejas Tu E repetiu a imprecação Então, reunindo seus súditos e ministros, ele investiu Contra mim, no meio dos meus amigos, me repreendendo com palavras amargas Dizendo Saibam bem que com raiva aquele grande titã, Maiavi, uma noite me Desafiou para um combate desejado por longo tempo Ouvindo a voz dele eu deixei A minha residência real e fui seguido imediatamente pelo meu irmão inescrupuloso Que está aqui presente À noite, vendo-me seguido por outro, o grande titã fugiu Aterrorizado e nós dois o perseguimos de perto Em sua pressa de escapar, ele Entrou em uma grande caverna, e, vendo aquela caverna vasta e temível eu disse Ao meu irmão de coração falso, eu não posso voltar para a cidade até que eu tenha 399 Matado o meu rival, espera à beira da cova até que eu o derrube Na crença de que Ele permaneceria lá, eu entrei naquela caverna inacessível Enquanto eu estava perseguindo meu inimigo, cuja audácia o tornava Realmente formidável, um ano inteiro passou, mas finalmente eu o descobri e o matei Com toda a sua família Aquele titã, ao ser morto, rugiu alto, e um rio de sangue que Se espalhou por toda parte e encheu a caverna, tornando-a difícil de atravessar Tendo matado alegremente o meu adversário cruel, eu não pude encontrar a Abertura da caverna, a entrada tendo sido fechada Eu chamei Sugriva Repetidamente, mas não houve resposta e a minha situação era grave A força de Chutes Eu fui capaz de rolar a rocha para trás e sair, depois do que eu voltei para a Cidade É por isso que eu estou furioso contra o perverso Sugriva, cujo desejo pelo Trono superou seu amor fraterno Com essas palavras, o macaco Bale, privado de todo o senso de vergonha Me expulsou do reino com uma única peça de roupa apenas, tendo-me maltratado e Levado a minha consorte, ó Rama Miserável e privado de meus companheiros, eu Me refugiei nessa montanha alta, Rissiamuca, a qual, para uma determinada razão Bale não tem acesso Essa é toda a história da origem da nossa intensa hostilidade Eu não merecia a grande humilhação que me afligiu, como tu vês agora, ó Rangva Ó tu que és o dissipador de medo, tira esse pavor de meu irmão de mim e o puni Em meu nome O príncipe virtuoso, após ouvir a fiel narrativa de Sugriva, sorrindo Respondeu-lhe dizendo Essas minhas setas, brilhantes como o sol, nunca deixam de atingir seu alvo E com suas pontas afiadas derrubarão aquele perverso Bale com força Enquanto eu Não contemplar esse raptor da tua consorte, esse canalha de práticas perversas Viverá, mas nenhum instante a mais Eu te vejo mergulhado em um oceano de aflição, assim como eu, e eu vou-te Ajudar a atravessá-lo, tu sem dúvida irás recuperar a tua prosperidade de outrora Ouvindo essas palavras, que aumentaram sua alegria e coragem, Sugriva Em alegria extrema, proferiu as seguintes palavras memoráveis Capítulo 11 Sugriva conta a Rama sobre as façanhas de Bale Tendo ouvido as palavras de Rama, que o inspiraram com alegria e coragem Sugriva prestou reverência a ele, mostrando a sua gratidão, e disse, em tua ira Indubitavelmente, tu és capaz de queimar os mundos com tuas flechas afiadas Com o fogo no final do grande ciclo, porém reflete sobre a coragem de Bale e, tendo Me ouvido com atenção, considera o que deve ser feito Antes de o sol nascer, o infatigável Bale anda do oceano do oeste para o do Leste e do mar do norte para o do sul Ele é tão poderoso que é capaz de quebrar os Picos das montanhas altas, jogando-os no ar e pegando-os novamente Para Demonstrar sua força, ele quebrará em duas inúmeras árvores de toda espécie e na Floresta Uma vez havia um gigante chamado Dundubi, sob a forma de um búfalo Que se parecia com o pico do monte Kailasha e que era tão forte quanto o mil Elafantes O pensamento em seu próprio poder o intoxicou e ele era cheio de Orgulho por conta das bençãos que tinha recebido Quatrocentos Aquele gigante chegou ao mar, o senhor dos rios, e se aproximou daquele Oceano de ondas barulhentas, rico em pérolas, dizendo, vamos entrar em combate Um com o outro Mas aquele justo senhor das águas, erguendo-se em toda a sua Majestade, respondeu aquele titã que era impelido pelo destino, dizendo, ó hábil Guerreiro, eu não posso aceitar o teu desafio, mas ouve e eu te direi quem pode se Igualar a ti em luta Em uma vasta planície, o retiro de Acetas, vive um monarca das Montanhas, chamado Imavat, o célebre sogro de Shiva Ele possui grandes rios Muitas ravinas e cachoeiras e é bem capaz de satisfazer a tua esmagadora avidez Por combate Pensando, o oceano tem medo de mim, aquele principal dos titãs Correu para a floresta de Imavat, tão rápido como uma flecha disparada de um Arco Rompendo os grandes penhascos brancos, Dundubi os deixou rolar para Baixo, gritando com exultação Então, como uma massa de nuvens brancas Imavat de aspecto gentil e benigno, permanecendo sobre o cume da montanha Dirigiu-se aquele titã dessa maneira, não me atormentes, ó Dundubi, ó Tuquiti Deleitas com a justiça Eu não estou interessado nas façanhas de guerreiros, mas Sou um refúgio dos Acetas Ouvindo essas palavras daquele monarca justo das montanhas, Dundubi Com os olhos vermelhos de raiva, respondeu, se tu não tens a força para lutar e Estás paralisado de medo, então me dás quem é capaz de igualar sua bravura com A minha, pois eu gostaria de entrar em combate com ele Ouvindo isso, o sábio Imavat, hábil em discurso, respondeu aquele titã Poderoso a quem ele havia falado previamente, dizendo O nome daquele herói de grande inteligência, que mora em Kiskinja, é Bali, filho ilustre de Chakra Aquele grande sábio é um guerreiro hábil e da tua Estatura, ele é bem capaz de entrar em combate contigo como Vasvacon Namushi Vai com toda velocidade e o procura, já que tu estás sedento para lutar Ele tem pouca paciência e está sempre cheio de ardor marcial Ao ouvir as palavras de Imavat, Dundubi em fúria foi até Kiskinja, a Cidade de Bali, e assumindo a forma de um búfalo terrível com chifres pontiagudos Assemelhando-se a uma nuvem de tempestade carregada de chuva no céu, aquele Titã Poderoso chegou aos portões da capital Fazendo a terra tremer com seus gritos Ele arrancou as árvores perto da entrada da cidade, quebrando-as em duas Então, como um elefante, ele arrebentou os portões Meu irmão, que estava nos aposentos internos, ouvindo o tumulto, saiu Cheio de impaciência, cercado por suas esposas, como a lua rodeada de estrelas, e Aquele líder dos macacos, Bali, disse a Dundubi em voz clara e medida Ó Dundubi, por que tu obstruis a porta de entrada da cidade e beras dessa Maneira Eu sei quem tu és Tem cuidado pela tua vida, ó guerreiro Ouvindo essas palavras do sagaz rei dos macacos, Dundubi, com os olhos Vermelhos de raiva, respondeu Não me trates assim na presença de mulheres, ó guerreiro Aceita o meu Desafio e me enfrenta em combate hoje, para que eu possa medir a tua força Embora, ó macaco, eu esteja disposto a conter a minha ira por uma noite, para te Permitir desfrutar do prazer do amor, de acordo com o teu capricho, até o nascer do Sol Distribui esmolas, portanto, aos teus macacos e os abraça pela última vez Tu És o rei dos cervos das árvores, cúmula de favores os teus amigos e o teu povo Olha bastante para que Skindja, aproveita a companhia de tuas esposas, pois eu Estou prestes a te castigar pela tua insolência Matar um homem bêbado ou um que 401 É demente ou cuja força se esgotou ou que está sem armas ou defesa, ou um, como Tu, entregue à luxúria, é considerado igual ao infanticídio no mundo Dispensando todas as suas esposas, incluindo Tara e outras, meu irmão Reprimindo sua ira, sorrindo, respondeu aquele chefe dos titãs, dizendo Não dês como um pretexto que eu estou inebriado se tu não tens medo de Entrar em combate comigo Saibas que nesse caso essa intoxicação é o vinho dos Guerreiros Com essas palavras, ele lançou fora a corrente de ouro que o seu pai Mahendra, lhe tinha dado e começou a lutar Agarrando Dundubi pelos chifres, que Parecia uma montanha, aquele elefante entre os macacos rugiu alto e começou a Atacá-lo com golpes Depois disso Bali com um grito tremendo jogou-o no chão e o Sangue começou a fluir do búfalo ferido Então entre os dois combatentes, Bali e Dundubi, loucos de raiva, cada um Desejoso de superar o outro, uma luta terrível se seguiu Meu irmão lutou com Coragem incomparável, igual a de Indra, desferindo golpes com os punhos, joelhos Pese também com pedras e árvores O duelo entre o macaco e o titã fez o último Enfraquecer, enquanto a força do primeiro cresceu No fim, Bali, erguendo Dundubi O deixou cair no chão e nessa luta mortal o gigante pereceu Quando ele caiu o sangue flui em rios das veias de seu corpo e aquele titã De membros vastos jazeu estendido no chão, tendo-se reunido aos elementos Levantando o cadáver inanimado em seus dois braços, Bali com um Arremesso o impeliu voando a uma distância de quatro milhas Das mandíbulas do Titã, destroçadas pela violência da queda, jorrou sangue e as gotas foram levadas Pelo vento até o eremitério de Matanga Vendo aquela chuva de sangue, o sábio Descontente, refletiu, que canalha perverso ousou me espargir com sangue Quem? Essa criatura má, pérfida e viu, esse louco Pensando assim, aquele milne excelente saiu do eremitério e viu o búfalo, tão Grande quanto uma montanha, jazendo morto no terreno Em virtude de suas Austeridades, ele soube que um macaco era responsável por esse feito e ele Pronunciou uma maldição terrível sobre aquele macaco que tinha jogado o cadáver Lá dizendo Que ele nunca venha aqui Se aquele macaco que, com um jato de sangue Profanou esse bosque, onde eu construí o meu retiro, alguma vez passe os pés Nesse lugar, ele morrerá Se aquele patife perverso que jogou o cadáver desse titã Aqui, quebrando as minhas árvores, chegar dentro de quatro milhas do meu Eremitério, ele certamente não sobreviverá e seus aliados, quem quer que sejam Que buscaram refúgio na minha floresta, não serão permitidos ficar aqui depois Dessa maldição Que eles vão para onde quiserem, pois eu com certeza Amaldiçoarei qualquer um que ficar nesses basques, que eu tenho protegido como a Minha própria prole, e destruir a folhagem e brotos novos, arrancando as frutas e Cavando as raízes A partir de hoje, todos os macacos que eu vir aqui serão Transformados em pedra pelo período de mil anos Ao ouvirem as palavras do Aceta, todos os macacos que frequentavam Aqueles basques foram embora, e, vendo-os sair da floresta, Bale os questionou Dizendo Por que vocês vieram aqui, ó moradores da floresta de Matangá? Felizes São aqueles que residem na floresta Então aqueles macacos contaram a Bale, que usava um colar de ouro, a Causa da sua saída e também sobre a maldição que tinha sido colocada sobre eles 402 Meu irmão, ouvindo as palavras dos macacos, procurou aquele grande rissi Com as palmas unidas tentou apaziguá-lo, mas Matangá se recusou a ouvi-lo e Reentrou em seu eremitério Tremendo sob a sombra daquela maldição, Bale começou a vagar sem rumo Mas, com medo da maldição, aquele macaco não se atreveu a se aproximar da Grande montanha Rissiamuca ou mesmo olhar nessa direção, ó príncipe Sabendo que ele nunca se aventuraria aqui, ó rama, eu ando nessas matas Com meus companheiros, livre de toda a ansiedade Os ossos empilhados de Dundub, vítima da arrogância que sua força inspirava nele, estão aqui e parecem um Pico de uma vasta montanha Bale com sua força tirou todas as folhas dessas sete Árvores salas gigantes com seus ramos imensos, uma após a outra Sua força é Imensurável, ó rama, eu agora provei isso para ti Em consequência, eu não vejo Como tu puds vencê-lo em batalha, ó rei Assim falou Sugrivá, e Lactmaná, sorrindo, então lhe perguntou, o que Rama pode fazer para te convencer de que ele é capaz de vencê-lo Sugrivá em seguida respondeu, se Rama for capaz de atravessar essas sete Árvores sala, que Bale perfurou repetidamente, com uma única flecha, então, por Esse sinal, eu saberei que ele pode vencê-lo Ao mesmo tempo, que ele com um Único chute envia a carcaça do búfalo voando a uma distância do comprimento de Sem arcos Tendo falado, Sugrivá, os cantos de cujos olhos eram levemente vermelhos Refletiu por um tempo e, em seguida, dirigiu-se mais uma vez a Rama, o Descendente de Kakutsta, dizendo Cheio de coragem e audácia, famoso por sua força e energia, aquele Macaco poderoso nunca foi derrotado em combate Suas façanhas são famosas, os Próprios deuses não são capazes de realizá-las Foi ao me lembrar delas, cheio de Terror, que resolvi me refugiar na montanha Rissiamuca Pensando naquele udra Entre os macacos e quão invencível, irresistível e cruel ele é, eu vim para cá Cheio De aflição e angústia, eu vagueio nessas florestas com meus companheiros Dedicados e excelentes, Hanuman e outros Tu és para mim um amigo glorioso e Ilustre, ó tu que és querido para os teus amigos, ó leão entre os homens Eu me Refilde ou em ti como em outro Imavat, contudo, eu conheço a força do meu irmão Perverso e a sua natureza arrogante, e eu não estou familiarizado com a tua Habilidade como um guerreiro, ó Rangva Seguramente, não é que eu queira te Testar ou te humilhar nem te inspirar medo por contar as grandes façanhas dele Ah! Minha própria covardia é bem conhecida Ó Rama, a tua voz, a tua segurança, a tua Audácia e a tua estatura realmente mostram o teu grande poder, que é como um Fogo escondido sob as cinzas Ouvindo as palavras do magnânimo Sugriva, Rama começou a sorrir e Respondeu-lhe, dizendo Se tu não confias em nossa coragem, ó macaco, eu vou te incutir aquela Confiança tão essencial na guerra Em seguida, com o pé, aquele herói poderoso lançou a carcaça seca daquele Titã voando Vendo a carcaça precipitando-se pelo ar, Sugriva mais uma vez se Dirigiu a Rama, que era tão radiante quanto o sol, na presença de Lactmanaidos Macacos e com voz sincera disse Ó meu amigo, quando aquele cadáver estava fresco e a sua carne intacta Ele foi enviado voando pelo ar pelo meu irmão, embora ele estivesse enfraquecido Pela embriaguez e fadiga Agora despojado de carne, leve como uma palha, tu 403 Chutaste brincando, portanto, me é impossível julgar quem é o mais poderoso, tu ou Bali Entre um cadáver fresco e ossos secos há uma grande diferença, oh Hangva Por isso eu ainda estou incerto, meu caro amigo, a respeito de quem é o mais forte, tu ou Bali, mas se tu fores capaz de perfurar mesmo uma única árvore Sala, então eu serei capaz de julgar quem é superior e quem inferior Portanto estica Aquele arco, que parece a tromba de um elefante, e puxando a corda até a tua Orelha, diz para aquela grande seta, que, eu estou certo, penetrará a árvore Sala e Por esse sinal eu ficarei satisfeito Eu te imploro, oh príncipe, para me fazer esse Grande favor Como entre os planetas o sol é o maior e entre as montanhas as Rei Malês, assim como entre os quadrúpedes o leão é o rei, desse modo entre os Homens tu é supremo em valor Capítulo 12 A Luta entre Sugriva e Bali Ouvindo o discurso gracioso de Sugriva, Rama, para inspirá-lo com confiança Pegou seu arco e uma flecha formidável, e fazendo pontaria, perfurou as árvores Sala, enchendo o firmamento com o sol Desparada por aquele guerreiro poderoso, a flecha, decorada com ouro Passou através das sete árvores Sala e, entrando na montanha, enterrou-se na Terra Em um piscar de olhos aquela flecha com a velocidade de um raio, tendo Perfurado as sete árvores com extrema velocidade, voltou para a aljava de Rama Vendo aquelas sete árvores perfuradas pela seta impetuosa de Rama, aquele Touro entre os macacos ficou extremamente surpreso e, tomado de alegria, enfeitado Com todos os seus ornamentos, prostrou-se diante de Rangva com as palmas Unidas, sua testa tocando o chão Espantado com a destreza de Rama, ele se dirigiu àquele grande guerreiro Perito nas tradições escriturais, como também na utilização de cada arma, que Estava diante dele e disse Ó leão entre os homens, com as tuas flechas, tu és capaz de destruir todos Os deuses com seu rei em combate, porque não bale também Ó Kakutsta, quem Pode resistir a ti no campo de batalha, tu, que perfuraste sete árvores Sala, a Montanha e a Terra com uma única flecha Agora as minhas ansiedades estão Dissipadas e a minha satisfação completa Onde eu poderia encontrar um amigo Como tu, que és igual a Mahendra e Varuna Por minha causa subjuga o meu Adversário na forma de um irmão, eu te imploro Rama, abraçando o belo Sugrivá, como Lakshmana, em sua grande Sabedoria lhe respondeu, dizendo Vamos partir daqui sem demora para Kiskinja Que tu nos precedas Quando chegarmos àquela cidade, ó Sugrivá, tu dives desafiar Bali, que é um irmão Só no nome Depois disso eles partiram com toda pressa para Kiskinja, a capital de Bali Escondendo-se atrás de algumas árvores, eles pararam em uma mata densa, onde Sugrivá lançou desafio a Bali com um rugido profundo e desafiador Com suas Roupas envolvidas firmemente em volta dele, ele gritou com toda a sua força Quebrando o silêncio do firmamento Quando o poderoso Bali ouviu seu irmão emitindo esse tremendo clamor, ele Ficou lívido de raiva e correu para fora como o sol nascendo sobre o topo da 404 Montanha Então uma luta terrível se seguiu entre Bali e Sugrivá, parecendo a Colisão de Marte e Júpiter, nos céus Com o golpe de suas palmas como o estrondo do trovão e seus punhos que Eram tão duros quanto diamantes, os dois irmãos, cheios de fúria, atacaram um ao Outro, enquanto Rama, de arco na mão, observava aqueles dois combatentes, que Pareciam os asvins Não podendo distinguir entre Bali e Sugrivá, Rama estava relutante em Disparar sua seta mortífera Então Sugrivá, derrotado por Bali, vendo que Rama se Abstinha de vir em seu auxílio, correu para a montanha Rissiamuca Exausto, com Seus membros cobertos de sangue, subjugado pelos golpes do irmão, que o afligiu Furiosamente, ele se refugiou na vasta floresta O poderoso Bali, vendo-o penetrar Profundamente na floresta, disse Vai Eu te pouparei, ele próprio não se aventurando a entrar lá, por medo Da maldição Então Rama, acompanhado por seu irmão e Hanuman, reentrando na mata Encontrou o macaco Sugrivá Quando o último viu Rama retornando com Lakshmana, ele abaixou a cabeça envergonhado e com uma voz chorosa Com os Olhos fixos no chão, disse Depois de demonstrar tua força tu deste a ordem, desafia o teu adversário Então tu lhe permitiste me derrotar Por que fizeste isso? Oh Hangva, tu deverias ter Me dito francamente, eu não desejo matar Bali, então eu não teria deixado este Lugar Assim, em tons tristes e reprovadores Sugrivá de grande alma falou, e Rama Respondeu-lhe, dizendo Oh Sugrivá, meu caro amigo, não te atormentes, mas houve a razão pela qual Eu não disparei minha seta Teus ornamentos, roupas, forma e gestos e os de Bali Pareciam tanto uns com os outros que não havia diferença entre vocês A voz, cor Aparência, bravura e fala eram totalmente semelhantes, oh macaco Desconcertado Pela tua semelhança exata, oh melhor dos macacos, eu não soltei a minha flecha Mortífera veloz e terrível, a matadora do inimigo, por esse motivo É preciso ter cuidado para não destruir os dois, eu reflete Realmente, se eu Tivesse acabado com a tua existência, oh chefe dos macacos, por ignorância ou Descuido, então minha estupidez e negligência teriam sido evidentes Matar um Aliado é seguramente um pecado grande e hediondo Além disso, eu, Lactmanai Cita de cor clara Somos totalmente dependentes de ti Na floresta, tu és nosso Amparo Entra mais uma vez em combate, portanto, e não temas nada, oh macaco Em um piscar de olhos tu me verás perfurando Bali com minha flecha e derrubando Oh, tu o verás se contorcendo no campo de batalha No entanto, usa um sinal Distintivo, oh chefe dos macacos, com a ajuda do qual eu possa te reconhecer no Meio da luta Oh Lactmanai, essas flores gajapuspe desabrochadas e belas, coloca Em volta do pescoço do magnânimo Sugriva Arrancando a gajapuspe florescente de onde ela crescia, Lactmanai Colocou-a em volta do pescoço de Sugriva A trepadeira que o afortunado Sugriva Usava no pescoço era tão brilhante quanto o sol e se assemelhava a um círculo de Gruz iluminando uma nuvem sobre a qual eles estão planando Brilhando com Beleza e encorajado pelas palavras de Rama, Sugriva partiu na estrada para Kiskinja com ele 405 Capítulo 13 O Eremitério de Saptajanas O irmão mais velho virtuoso de Lactmanai, junto com Sugriva, deixou a Montanha Rissiamuka e seguiu em direção a Kiskinja, que era mantida pelo Valor de Bali, Rama levando seu arco dourado e carregando suas flechas que Brilhavam como o sol em sua mão Sugriva, com o pescoço adornado com uma coroa de flores, cheio de Coragem, caminhava à frente dos magnânimos Rangva e Lactmanai, atrás de Quem vinha o herói Hanuman com Nala, o valente Nila e o ilustre general Tara Famoso entre os macacos Eles observaram as árvores inclinadas com o peso de suas flores e os rios Levando suas águas calmas para o mar As ravinas e rochedos com seus abismos Cavernas, picos e vales charmosos, os lagos com suas águas límpidas de cor Esmeralda, adornadas com botões de lótus abrindo, atraíam seu olhar enquanto eles Passavam Patos, grus, cisnes, galinholas e outras aves aquáticas eram ouvidas Chamando, enquanto nas clareiras dos boques cervos podiam ser vistos pastando Na grama macia e brotos jovens, sem medo dos animais selvagens que percorriam Todos os lugares Elafantes selvagens e ferozes adornados com presas de marfim, que eram Uma verdadeira ameaça para os lagos, por fazerem as margens desmoronarem Perambulavam aqui e ali e, inebriados com sucumada, golpeando suas testas Contra as rochas, pareciam montanhas moventes Macacos tão grandes quanto Elafantes, cobertos de poeira e todas as espécies de animais selvagens e de aves Foram vistos pelos seguidores de Sugriva enquanto eles seguiam seu caminho Avançando assim com toda pressa, a alegria da casa de Rango, Rama Vendo um bosque de árvores, consultou Sugriva, o que é esse grupo de árvores? Como uma nuvem no céu De fato elas parecem com uma massa de nuvens Rodeadas por basques de bananeiras Grande é a minha curiosidade a respeito Delas, ó meu amigo Eu desejo saber de ti o que elas são Após essa pergunta de Rama, Sugriva, ainda caminhando adiante, contou-lhe A história daquela grande floresta Ó Rama Esse é um vasto eremitério que remove Todo cansaço e inclui muitos jardins e basques agradáveis As raízes, frutas e águas São deliciosas Sob o nome de Saptajanas, sete munis de votos rígidos viviam lá Permanecendo na água, só as suas cabeças emergindo dela A cada sete dias eles Compartilhavam de alimento, que era o vento da montanha na qual eles moravam Depois de setecentos anos eles subiram ao céu em seus corpos Através do poder Do seu ascetismo, esse eremitério, cercado por uma sebe de árvores, é inacessível Até para os deuses e os ajuras, assim como para os seus líderes As aves o evitam Como também os outros animais da floresta, aqueles que entram involuntariamente Nunca mais voltam Melodias encantadoras são ouvidas saindo de lá com a música De instrumentos e canto Às vezes uma fragrância divina se espalha a partir de lá, ó Rangva, e três fogos são acesos, é a sua fumaça que se pode ver daqui, as copas Das árvores são envolvidas nela como uma nuvem dourada, lembrando a plumagem De uma pomba Essas árvores são magníficas com seus topos coroados com fumaça, como Montanhas de esmeralda coroadas com nuvens de chuva Presta homenagem com Reverência a eles com palmas unidas, ó valente Rangva, como também teu irmão Lachmaná Aqueles que oferecem saudações àqueles rices de alma pura não Sofrem nada que seja doloroso 406 Então Rangva, com seu irmão Lachmaná, com palmas unidas, ofereceu Saudações aos acetas ilustres Tendo prestado reverência a eles, o virtuoso Rama Seu irmão Lachmaná e Sugriva com seus macacos seguiram adiante alegremente Tendo deixado o eremitério de Saptajanas para trás, eles contemplaram a Inacessível Kiskinja protegida por Bali Rama, seu irmão mais novo Lachmaná e Os macacos, famosos por sua coragem, pegando suas armas, mais uma vez se Prepararam para matar seu inimigo naquela cidade que o filho do chefe dos deuses Protegia por sua bravura Capítulo 14 E Sugriva novamente desafia seu irmão para lutar Retornando para Kiskinja, a cidade de Bali, todos eles se esconderão Atrás das árvores na floresta densa Olhando em volta para todos os lados, o amigo Dos Basques, Sugriva de pescoço grosso, começou a exibir sinais de raiva extrema É, cercado por seus parentes, soltou um rugido alto, desafiando seu irmão para lutar Abalando o firmamento com o seu grito de guerra que parecia uma grande nuvem De tempestade movida por um vento forte, aquele macaco, que era dotado de um Andar leonino e se parecia com o sol nascente, adiantou-se Olhando para Rama que era hábil em combate, Sugriva disse a ele Contempla Kiskinja, cercada por suas muralhas feitas de ouro e uma plataforma De macacos, que está cheia de instrumentos da guerra e de onde inúmeros Estandartes flutuam Essa é a fortaleza de Bali Agora cumpre a promessa Antigamente feita a mim de matá-lo, ó herói, como a benção da primavera visita as Trepadeiras As palavras de Sugriva, o virtuoso Rama, o destruidor de seus inimigos Respondeu, tu estás usando aquilo que vai me permitir te diferenciar, essa Guirlanda de flores gaja, colocada por Lactmaná em volta do teu pescoço Essa Trepadeira usada por ti te empresta o brilho do céu no qual o sol está cercado pelas Estrelas, ó guerreiro Hoje, ó macaco, eu vou te livrar do medo e hostilidade que Bali Inspira em ti Indica o teu adversário sob o disfarce de um irmão, ó Sugriva Até que Bali seja derrubado na floresta, que ele se alegre, pois quando ele cruzar o meu Caminho ele não retornará vivo Se ele o fizer, tu serás justificado em me criticar por Não honrar a minha palavra Na tua presença, sete árvores sala foram trespassadas por mim com uma Única flecha, tem certeza de que Bali cairá hoje no campo de batalha sob as minhas Flechas Nenhuma palavra trivial alguma vez passou pelos meus lábios, mesmo na Adversidade, nem jamais passará, mesmo que fosse para atingir o meu propósito Portanto, bem toda a ansiedade Como um campo fertilizado pelas chuvas de chatacrato, que tu desafes Bali De diadema dourado Ó Sugriva, dá um grito que faça sair aquele macaco, orgulhoso De sua vitória, há quem foste incapaz de subjugar antes, e que é belicoso por Natureza Aqueles que se consideram bravos não são capazes de suportar o grito de Guerra de seus inimigos, sobretudo na presença de mulheres Ouvindo as palavras de Rama, Sugriva de cor dourada soltou um rugido Ensurdecedor, rasgando os céus Aterrorizadas pelo clamor, as vacas correram para lá e para cá Como Mulheres nobres expostas ao perigo de ataque hostil pela negligência de seus Bem 407 Amados, e os servos selvagens fugiram para longe como cavalos de guerra Enlouquecidos feridos em batalha, enquanto as aves caíram no chão como Planetas Cuja virtude está esgotada Então aquele filho de Suria emitiu um rugido semelhante a um trovão Confiante em sua força e radiante com coragem, como o oceano cujas ondas são Açoitadas por uma tempestade Capítulo XV E o conselho de Tara para Bali Seu irmão Bali, que estava sentado no meio de suas esposas nos aposentos Internos, ouviu o grito do magnânimo Sugriva e encheu-se de ira Quando ele Percebeu o som daquele tumulto, causando terror a todos os seres, seus Sentimentos de luxúria mudaram para aqueles de raiva violenta e, com seus Membros tremendo de fúria, de repente, ele que antes brilhava como ouro perdeu Seu brilho, como o sol sob o eclipse Rangendo os dentes, com seus olhos Flamejando com fogo, ele parecia um lago do qual os lotos foram arrancados Ao Ouvir aquele grito insuportável, aquele macaco adiantou-se com muita pressa Pisando sobre a terra como se desejasse quebrá-la Então Tara, abraçando-o com ternura, mais uma vez declarou sua devoção Por ele e, tímida e perturbada, se dirigiu a ele nestas palavras, a sabedoria das quais O futuro iria provar Ó bravo guerreiro, essa raiva que tomou conta de ti é como uma torrente Que tu a abendus, como ao levantar pela manhã tu jogas de lado uma guirlanda Murcha? Amanhã ao amanhecer entra em combate com Sugrivá, ó valente morador Da floresta, pois tu ainda não conheces a força ou a fraqueza do teu inimigo Eu não Aprovo que tu partas imediatamente Ouve enquanto eu te digo a razão pela qual eu Procuro te atrasar Anteriormente Sugrivá, com muita raiva, veio aqui e te desafiou para lutar Mas, derrotado e oprimido pelos teus golpes, ele fugiu Tendo sido atacado e Subjugado dessa maneira, ele agora retorna para desafiar-te novamente, o que Desperta a minha suspeita Rugir assim de uma forma tão insolente e arrogante, tão Cheio de ira, não é feito sem um motivo específico Em minha opinião, Sugrivá não Voltou sozinho, mas tem uma escolta que está pronta para correr em sua defesa, por Isso esse grito de desafio Sugrivá é um macaco naturalmente inteligente e sagaz Nunca se aliará com alguém cujo valor não foi testado Isso, ó guerreiro, é o que eu Ouvi do jovem príncipe Angadá, portanto fica atento e tem cuidado, isso é para o teu Bem Ele me disse tudo o que ele ouviu de seus emissários a respeito de Sugrivá Enquanto viajando na floresta Dois filhos nasceram para o rei de Ayodhia, cheios De coragem, invenciveis em combate, eles são da casa de Ictvacu e são Renomados, seus nomes são Rama e Lactmaná Esses dois heróis indomáveis selaram um pacto de amizade com Sugrivá, e Esse aliado do teu irmão é Rama, famoso por suas façanhas militares, o destruidor De exércitos inimigos, que parece o fogo no final do ciclo do mundo Ele mora na Floresta e é o refúgio supremo de todos os vertuosos que procuram sua proteção Ele É o amparo dos oprimidos, o único repositório de toda glória e está familiarizado com O conhecimento mundano e espiritual, seu prazer consiste em cumprir as ordens de Seu pai 408 Como o rei das montanhas é um tesouro de metais preciosos, assim ele é Uma mina de todas as boas qualidades É a paz e não a guerra que tu divs Procurar com aquele magnânimo, o invencível Rama, cuja destreza no campo de Batalha não tem limite Ó herói, eu não tenho nenhum desejo de me opor a ti, mas te Digo isso para o teu bem Portanto, dá atenção ao meu conselho Não busques uma Disputa com teu irmão mais novo, ó monarca valente Eu estou certa de que será Vantajoso para te contrair uma amizade com Rama Reconcilia-te com Sugrivaí Coloca todos os pensamentos de ódio longe de ti Teu irmão mais novo é um Habitante da Floresta de Qualidades Amáveis Ele mora aqui ou lá, ele está ligado a ti De todos os pontos de vista, e eu não vejo ninguém como ele no mundo Com Presentes, honras e de outras maneiras, o vincula a ti através da bondade Abandona a tua má vontade e o deixa no futuro morar perto de ti Sugrivaí Pescoço grosso é um aliado poderoso, valioso e natural Reconquista a afeição do Teu irmão, não há outro caminho para a felicidade para ti aqui Se tu desejas me Agradar e reconheces a minha devoção por ti, então em nome do afeto, ó meu Amigo, eu te imploro para agir como eu aconselhei Segue o meu conselho que é Salutar, confia em mim e não cede à raiva, vive em paz com o filho do rei de Kojala, não briga com ele, seu valor é igual ao de Indra Com essas palavras, que eram cheias de sabedoria e que o teriam permitido Se salvar, Tara se dirigiu a Bali, mas ele se recusou a ouvir e, impelido pela força do Destino, avançou para encontrar sua morte Capítulo 16 Rama inflige um ferimento mortal em Bali Assim falou Tara, cuja face era tão radiante quanto a lua, e Bali respondeu Em tom de censura, dizendo Quando meu irmão, que é acima de tudo meu adversário, me desafia em Fúria, como eu tolerarei isso, ó senhora de rosto adorável Os corajosos que não Estão acostumados a suportar insultos e que nunca recuam em batalha, ó tímida Prefeririam a morte a tal ignomínia Eu não posso ignorar Sugriva de pescoço fraco Que, em sua determinação de entrar em combate, me fez um desafio tão insolente Eu não tenho ansiedade em meu nome sobre Rangva, pois ele é Familiarizado com o Dharma e piedoso por natureza Como ele poderia proceder? Mal Volta para casa com as tuas companheiras Por que me seguir mais? Tu Demonstraste a tua terna devoção o suficiente Eu estou prestes a sair para lutar Com Sugriva, controla as tuas emoções Eu punirei sua insolência, mas não tirarei Sua vida Eu entrarei em combate com ele, já que ele deseja isso, e, atacado pelos Golpes desferidos com meus punhos e pelos os tracos das árvores, ele fugirá Aquele covarde não será capaz de resistir à minha força e destreza Oh Tara, tu me Acompanhaste longe o bastante e mostraste a tua afeição por mim suficientemente Agora volta, e eu, tendo obtido satisfação de meu irmão no campo de batalha, te Seguirei, eu juro pela minha vida e raça Então a virtuosa Tara, abraçando Bali e falando ternamente a ele, chorando, o Circungirou, mantendo-o à sua direita, e despedindo-se dele de acordo com a Tradição e recitando os textos sagrados para que ele pudesse retornar vitorioso, ela Reentrou nos aposentos internos, perturbada pela angústia Quando Tara chegou ao santuário interno com as outras mulheres, Bali Perturbado com raiva, saiu da cidade, se bilando como uma grande serpente Cheio 409 De ira, respirando pesadamente, ele correu com toda a sua força, olhando em volta Para todos os lados, ansioso para encontrar seu adversário Finalmente ele viu aquele macaco poderoso, Sugriva de cor dourada, vestido Com armadura excelente, cheio de confiança, parecendo um braseiro, e, vendo-o Cheio de orgulho, Bali enrolou suas vestes mais firmemente em volta dele, vítima de Raiva extrema Tendo assim envolvido seu traje, com os punhos cerados, cheio de Vigor, ele avançou para enfrentar Sugriva e engajá-lo em combate De seu lado Sugriva, também cerrando os punhos de raiva, foi ao encontro de seu irmão, que Estava usando uma coroa de ouro Então Bali, abordando Sugriva, cujos olhos estavam vermelhos de raiva, que Era hábil na arte de lutar e estava avançando em direção a ele em fúria, disse Com este punho cerrado, com meus dedos firmemente fechados, eu te darei um golpe que te fará Abandonar a tua vida Ao ouvir essas palavras, Sugriva, lívido de raiva, respondeu, é o meu que expulsará o Bar vital de ti por cair sobre a tua cabeça Depois disso, atacado Violentamente por Bali, ele atirou-se sobre ele em fúria, rios de sangue escorrendo Dele, como uma montanha da qual caem Torentes Imperturbável, Sugriva Arrancando uma árvore sala, atingiu o corpo de seu rival como o relâmpago derruba Um pico de montanha Atingido pela árvore sala que o enfraqueceu, Bali parecia um Navio fortemente carregado, afundando com toda a sua carga nas ondas Dotados De força impressionante e tão ágeis quanto Superna, ambos lutaram como dois Gigantes formidáveis lembrando o sol e a lua no céu Cada um desses dois Destruidores de seus inimigos procurava encontrar o ponto fraco do inimigo Bali se sobressaía em força e valor enquanto o filho de Suria, Sugriva Apesar de sua grande energia, era o mais fraco, e, sua coragem começando a Diminuir, ele parou de se gabar e, furioso com seu irmão, fez um sinal para Rama As árvores arrancadas com seus ramos e copas, os golpes de punhos Joelhos e pés, caíam intensamente e rapidamente na luta formidável que parecia um Duelo entre Vritra e Vasva Cobertos de sangue, os dois macacos, residentes na Floresta, enquanto lutavam se assemelhavam a duas nuvens de tempestade Colidindo com um grande barulho Rama, observando Sugriva, o príncipe dos macacos, exausto e esquadrinhando O horizonte sem deixar de lutar, e, vendo que ele quase estava derrotado, escolheu Uma seta para matar Bali, e aquele grande herói esticou seu arco e com aquela Flecha, semelhante a uma serpente venenosa, o segurou preparado, como Antaka Portando a Roda do Tempo A vibração da corda do arco causou alarme entre as Aves, que voaram para longe, como também os animais selvagens que fugiram Aterrorizados como no final do período do mundo Desparada por Rama com um som como o estrondo do trovão, aquela flecha Formidável de aspecto deslumbrante perfurou o peito de Bali, e sob o seu impacto Fatal o poderoso e valente rei dos macacos caiu por terra, parecendo a bandeira de Indra impiedosamente jogada ao chão no dia da lua cheia no mês da constelação de Ares Ferido e inconsciente, Bali caiu, com sua a estrangulada por soluços que Cessaram gradualmente Rama, o mais forte dos homens, atirou aquela flecha Formidável, ardente e mortífera, brilhante como ouro, parecendo o próprio tempo no Fim do mundo, que brotou como fumaça saindo da boca flamejante de Hara, e, com Sangue escorrendo parecia uma árvore a choca florescente na encosta da Montanha, após o que o filho de Vasva, como a bandeira de Odra que foi Derrubada, caiu sem sentidos no campo de batalha 410 Capítulo 17 Bali repreende Rama Atingido pela seta de Rama, aquele guerreiro valente caiu ao solo, como uma Árvore cortada por um machado Com seus ornamentos de ouro fino, seus membros Paralisados, ele caiu ao chão, como a bandeira do chefe dos deuses, com sua corda Cortada Na queda do rei dos macacos, a terra escureceu, como o firmamento sem a Lua Embora jazendo sobre a terra, o corpo de Bali de grande alma não ficou Desprovido de sua beleza nem de seu ar vital, nem a sua coragem lhe faltou, pois Aquele colar de ouro excelente que Indra tinha lhe concedido preservava a vida, a Força e a beleza daquele senhor dos macacos Adornado com aquela corrente Dourada, o heroico chefe dos macacos se parecia com uma nuvem ao anoitecer Tingida com os tons rosios do crepúsculo Sua corrente, seu corpo e a flecha Perfurando seu coração resplandeciam em glória tripla, mesmo depois de ele ter Caído Aquela flecha disparada pelo valente rama de seu arco, por sua virtude Abrindo o caminho para o céu, levou libertação suprema a Bali Jazendo no campo de batalha, como um fogo sem chama, ele parecia Yayati Expulso dos reinos Davinos, caído na terra, com seus méritos esgotados Como o sol Naquele tempo, no fim do mundo, lança-se sobre a terra, inaproximável como Mahendra, inacessível como o Pendran, com seu colar de ouro, seu peito largo, seus Braços imensos, sua boca inflamada, seus olhares selvagens, aquele filho de um rei Poderoso jazia E rama, seguido por Lactmaná, com os olhos fixos nele Aproximou-se daquele guerreiro jazendo lá como uma chama pura prestes a ser Extinta Cheios de respeito por aquele herói, que estava olhando para eles, os dois Irmãos valentes, rama e Lactmaná, se aproximaram com passos lentos Ao vê-los, o supremamente corajoso Bali proferiu estas palavras duras, que Pareciam ao mesmo tempo com medidas e justas Esticado sobre a terra, quase sem Esplendor, mortalmente ferido, imóvel, em palavras plenas de significado ele se Dirigiu aquele guerreiro orgulhosamente, dizendo Atingindo-me por trás, que mérito tu esperas ganhar por isso, ó tu que Infligiste um ferimento mortal em mim, enquanto eu estava envolvido em combate Com outro O virtuoso rama é cheio de nobreza, generosidade e coragem, ele é Compassivo, dedicado ao bem-estar de todos os seres, fixo em seu dever, gracioso Onipotente e familiarizado com as regras de conduta e austeridade, esses são os Louvores cantados de ti, esses são os méritos atribuídos a ti por todo o mundo Autodomínio, paciência, lealdade, firmeza de propósito, boa vontade e Heroísmo são as virtudes dos reis, ó príncipe, como também a repressão de maus Atos Foi refletindo sobre essas virtudes, acreditando que elas eram tuas, que eu vim Lutar com Sugriva Enquanto eu estiver cheio de raiva e envolvido em combate com Outro ele não vai me atacar era a minha convicção, mesmo sem te conhecer Agora Eu percebo que tu és uma criatura perversa, fingindo piedade enquanto na verdade Tu és como um poço escondido na grama, sem fé e recorrendo a ações más Virtuoso externamente, usando o manto de integridade, tu és na realidade um patife Como um fogo oculto por cinzas, nem eu te reconheço por trás da encobridora Máscara de virtude Visto que eu não devastei a tua terra, nem a tua cidade e não te ofereci Insulto, porque tu me destruiste eu que sou inocente e que sempre me alimentei 411 De frutas e raízes, um macaco residente na floresta, que nunca procurei entrar em Combate contigo, mas que estava empenhado em lutar com outro Tu és um filho de Um rei e inspiravas confiança pelo teu aspecto benigno e, além disso, tu usas a farda De santidade, quem da casta guerreira, familiarizado com o que é bom e mal, no Traje de um homem justo, cometeria um ato tão perverso Tu nasceste da casa de Rango e és citado como virtuoso, como puds Assumindo o disfarce de uma seta, te desviar dessa maneira Econimidade de Alma, generosidade, tolerância, justiça, lealdade, constância e coragem são as Características de um rei, ó príncipe, também a imposição de punição aos culpados Nós vivemos na floresta, ó rama, e somos apenas animais selvagens que se Alimentam de raízes e frutas, o que é natural para nós, mas tu és um homem, ó Príncipe Terra, ouro e beleza são as causas da discórdia, mas aqui na floresta Quem nos invejaria frutas e raízes? Em questões mundanas e espirituais, bem como Na distribuição de recompensa e punição, um rei deveria ser inteiramente entregue à Tarefa de governar e não dominado por qualquer desejo de prazer, mas tu és Consumido pelos teus desejos, irascível, inquieto, desrespeitando o código real, o Teu arco é o teu argumento estimado Tu não cegues o caminho do dever nem a tua Mente se preocupa com os interesses do povo, um escravo da luxúria, tu permites Que os teus sentidos te governem, ó chefe de homens Em resumo, Kakutsta, tu Me mataste, que nunca te fiz nenhum mal Como tu responderás na Assembleia dos Justos, tendo cometido esse ato condenável O regicida, a bramanicida, o matador de vacas, o ladrão e aquele que Encontra prazer na destruição de outros seres, o incrédulo e aquele que se casa Antes de seu irmão mais velho, todos esses vão para o inferno O informante, o Avarento, aquele que mata seu amigo ou contamina a cama de seu guru, sem Dúvida, desce para a região dos malfeitores Não é permitido aos bem-nascidos se vestirem com a minha pele, nem Podem aqueles, como tu, compartilhar de minha carne se eles seguem a tradição Há cinco tipos de animais possuidores de cinco unhas em cada pata que podem ser Desfrutados pelo brâmane e pelo guerreiro, ó a rama Eles são o porco-espinho, o O uriço, o veado, a lebre e a tartaruga 309 Viu a rama, homens de valor não tocaram a Minha pele ou ossos nem comeram a minha carne Ai de mim Eu ignorei Tara, que, sagaz e prudente, me ofereceu bom Conselho, mas na minha tolice, dominado pelo destino, eu não o acatei Ó Cacutsta, como uma mulher virtuosa que se casou com um homem desprovido de Fé, a terra está sem um protetor, uma vez que tu és o seu protetor Como tu pudes Ter nascido do magnânimo da Zaratia, visto que tu és enganoso, malicioso, de mal Coração e traiçoeiro Tendo excedido os limites de restrição, violado a lei dos Ver-te ouços e ignorado o aguilhão da justiça, esse elefante, rama, me derrubou Culpado de tal infâmia, condenado pelos sábios, encontrando-te na presença deles O que tu dirás? Aquela bravura que foi tão alardeada para nós, que somos neutros, eu não te Vejo exercendo contra os malfeitores Se tu tivesses lutado abertamente comigo, ó Príncipe, tu estarias agora te encontrando na presença da morte, tendo sido morto Por mim? Tu me derrotaste por me pegares desprevenido, como uma serpente Morde um homem adormecido, eu que de outro modo era invencível Tu és Governado pelo mal Para satisfazer a sugriva, tu me derrubaste 309 Manu, V18 412 Se tu tivesse primeiro confidenciado o teu propósito a mim, eu teria trazido Cita de volta para ti em um dia Não só isso, mas eu teria colocado aquele Sequestrador perverso da tua esposa, o Titã, Havana, em teu poder, com uma Corrente em volta do pescoço, tendo-o abatido em combate Mesmo se Cita tivesse Sido lançada no fundo do mar ou no próprio inferno, eu a teria trazido de volta para ti Por tua ordem, como Vishnu recuperou as escrituras que foram levadas por A Yagriva Sugriva teria obtido o trono legitimamente após a minha partida para o reino Celeste, ao passo que agora ele o adquiriu ilicitamente, já que tu me venceste por Artifício no campo de batalha Como a morte nesse mundo é inevitável, eu a Considero como nada, mas como tu justificarás a tua conduta para comigo Desse modo, perfurado por uma flecha, com suas feições alteradas, aquele Filho magnânimo do monarca dos macacos falou enquanto olhava para Rama, que Era radiante como o sol, depois do que ele ficou em silêncio Capítulo 18 Rama responde a Bali Esse foi o discurso, ditado por um senso de dever e por seus próprios Interesses, cheio de censura e de tom duro, que Bali, que estava mortalmente ferido Fez para Rama Assemelhando-se ao sol desprovido de seus raios ou uma nuvem Ressecada ou um fogo que foi extinto, aquele ilustre rei dos macacos, dotado de Justiça e razão, tendo repreendido Rama com severidade, foi abordado por ele com As seguintes palavras Oh Bali, porque tu investes contra mim como uma criança, visto que és Totalmente ignorante das tradições do dever, do lucro e da convenção social 310 Sem consultar os teus superiores, que são respeitados pelos brahmanis, em tua Tolice sim e a tu te atreves a me tratar assim, que estou cheio de boa vontade para Contigo Essa terra pertence aos ictvacos, junto com suas montanhas, florestas e Basques e eles têm jurisdição sobre os animais selvagens, aves e homens Ela é Governada pelo virtuoso Barata, que é fixo em seu dever e totalmente familiarizado Com a lei, com os meios adequados para a aquisição de riqueza e a correta busca De Prazer e que está sempre empenhado em reprimir os malfeitores e recompensar os Virtuosos É dever de um rei desenvolver a arte de governo, ser estabelecido na Virtude, ser dotado de valor e saber como estimar hora e lugar Nós outros príncipes Cumprimos as suas ordens justas e percorremos toda a terra em nosso desejo de Promover a lei Quando aquele leão entre os homens, Barata, que presa a Equidade, governa o mundo inteiro, quem ousaria cometer uma injustiça Fixos em Nosso dever supremo, abidiantes à vontade de Barata, de acordo com a lei, nós Suprimimos a transgressão Tu violaste a justiça e a tua conduta é condenada por Todos, a luxúria sendo o teu único mentor, ignorando como ignoras o caminho real Alguém que segue o caminho do dever deve considerar seu irmão mais Velho, aquele que lhe deu nascimento e aquele que o instrui em sabedoria como Seus três pais A retidão exige que um irmão mais novo, um filho e um discípulo Virtuosos sejam considerados como a própria prole, mesmo para os virtuosos, o dever Trezentos e dez Veja o glossário em Dharma, Arte e Kama Quatrocentos e treze É sutil e não é fácil de compreender, só a alma residente no coração sabe o que é Certo e errado Ó macaco desatento, tu estás cercado por conselheiros símios Irresponsáveis, que são incapazes de se controlar, portanto, é um caso de um cego Guiando outro cego, como pudes aprender com eles? Eu estou te falando Francamente, tu não tens nenhum direito concebível de me repreender em minha ira Saibas agora por qual razão eu te derrubei Tu agiste em oposição à lei espiritual Enquanto Sugriva ainda vive, tu tiveste Relações conjugais com Ruma, que é tua cunhada Ó patife perverso, a fim de Satisfazer a tua luxúria, tu violaste a lei da justiça e, ó macaco, já que tu não Respeitaste a esposa do teu irmão, essa retribuição te seguiu Eu não vejo outro Meio de reprimir aquele que age em desacordo com os interesses de seus súditos, e Não age de acordo com o código social, exceto por punição, ó rei dos macacos Sendo um guerreiro de uma família ilustre, eu sou incapaz de tolerar a tua Vilania O homem que faz de sua filha, sua irmã ou sua cunhada um objeto de Desejo é punível com a morte, essa é a lei Embora Barata seja o monarca supremo, nós cumprimos as suas ordens Como tu que violaste a lei pudes escapar da punição Aquele que não consegue Ouvir seu instrutor na forma da lei será julgado de acordo com a lei pelo rei Barata procura reprimir costumes dissolutos, e nós, que realizamos as suas Ordens totalmente tentamos levar à justiça àqueles que, como tu, ultrapassam os Limites da lei, ó chefe dos macacos Sugriva é meu amigo e igual a Lactmana, é para a recuperação de sua Esposa e reino que ele entrou em um pacto de amizade comigo Na presença de Seus ministros, eu dei a minha palavra, como pode um homem como eu falhar em Cumprir essas obrigações Por todas essas razões baseadas na lei, tu podes julgar por ti mesmo se o Teu castigo é merecido ou não Que ele é totalmente justo, tu serás forçado a admitir É, além disso, aquele que reconhece o próprio dever é obrigado a ajudar um amigo Tu terias feito o mesmo se tu seguisses a lei Dois dos versos de Manu são Especialmente dedicados a essas regras de conduta e são conhecidos como as Autoridades da lei, e tenho sido fiel a eles Aqueles homens que, tendo cometido Crime, se submetem à penalidade imposta pelo rei, ficam livres de toda mácula e Sobem ao céu como os bons e os que fazem atos benevolentes Além disso, a Punição ou perdão exunera o ladrão de sua culpa, mas o rei que não suprime o vício Assume ele mesmo a culpa 311 O meu digno ancestral mandata voluntariamente passou por uma expiação Terrível por um monge que era culpado de um delito semelhante ao teu a quem ele Perdoou Outros manarcas, em sua tolice, também cometeram delitos, mas Praticaram penitência, é por esse meio que a paixão é subjugada Mas chega de Recriminações A tua morte foi decretada de acordo com a lei espiritual, ó leão entre Os macacos, nós não estamos agindo por impulso pessoal Houve mais uma razão, ó valente touro entre os macacos, tendo Compreendido o seu significado, tu não poderás mais me criticar Nem eu sigo Meu próprio capricho, nem eu agi precipitadamente, nem com raiva Laços, redes e armadilhas de todos os tipos, expostos ou escondidos, são Usados para capturar inúmeros animais selvagens, estejam eles fugindo Aterrorizados, ou sem medo, estejam parados Esses animais estejam 311 Manu, 8ª 318 e 316 414 Enlouquecidos com medo ou não, aqueles que se alimentam de carne os executam Sem piedade, enquanto eles estão de costas, não me parece que eles estejam Errados Nesse mundo, até rices nobres, versados em seu dever, se dedicam à Caça É por isso que, com uma única flecha, eu te atingi, enquanto engajado em Combate com teu irmão, ó macaco O que adianta se tu entraste em combate Comigo ou não, visto que tu és apenas um macaco 312 Inquestionavelmente são os reis que ministram a lei não escrita e a felicidade Na vida, ó melhor dos macacos Não se deve nunca repreendê-los, nem tratá-los de Maneira desrespeitosa, nem ignorá-los, eles são deuses que, assumindo a forma Humana, habitam sobre a terra Mas tu na tua ignorância da lei, dominado pela raiva Insultaste a mim, que sempre agi conforme a tradição estabelecida dos meus Antepassados Ouvindo as palavras de Rama, Bale, profundamente mortificado, não mais Procurou condenar o filho de Rango, a tarefa de dever agora tendo sido tornada Clara para ele, e com as palmas unidas aquele rei dos macacos lhe respondeu Dizendo Sem dúvida, ó primeiro dos homens, o que tu proferiste é verdade Contradizer uma personalidade eminente não é permitido aquele que é de ações Ordinárias Foi por ignorância que eu anteriormente te abordei em termos Desrespeitosos Não mantém isso contra mim, ó Rangva, tu que és familiarizado Com o significado e as implicações das coisas e dedicado ao bemestar de todos Na Serenidade do teu entendimento, que nada perturba, o mecanismo de causa e efeito É conhecido por ti Ó tu cuja fala está de acordo com justiça e que estás Familiarizado com o dever, salva a mim que sou caído e o primeiro daqueles que Transgridem a lei Em uma voz estrangulada com soluços, Bali, gemendo, se expressou com Esforço difícil, com os olhos fixos em rama, e parecia um elefante afundando em um Pântano Eu não estou preocupado por mim mesmo ou Tara ou meus parentes, tanto Quanto pelo meu filho virtuoso, Angadá, de bracelets dourados Não me vendo Mas, aquele desafortunado, que foi tão cuidado desde a infância, vai definhar de Tristeza, como um tanque cujas águas secarão Ele ainda é jovem e sua mente Ainda não amadureceu, ele é meu único filho e muitíssimo querido para mim Tara é Sua mãe, ó Rama, que tu protejas aquele poderoso Angadá Mostra extrema bondade para com Sugrivá e Angadá, ser seu guardião e seu Guia, ó tu que conheces plenamente as leis da justiça e injustiça O que tu realizarias Por Barata e Lactmaná, fez por Sugrivá e Angadá Cuida para que Sugrivá não considere a Saga estar a responsável pelo erro Que eu cometi ou deixe de tratá-la com respeito Suba tua proteção, que ele Governe o reino e, vivendo obediente aos teus conselhos, ele alcançará o céu bem Como governará a terra Quanto a mim, apesar das palavras de Tara, eu desejei Receber a morte pelas tuas mãos e sair para entrar em um duelo com o meu irmão Sugrivá Tendo falado assim para Rama, o agora humilde rei dos macacos ficou em Silêncio 312 Eu não posso entender como Valmi que pode colocar uma desculpa como essa na boca de Rama Rama, com Toda cerimônia solene, fez um pacto de aliança com o irmão mais novo de Bali a quem ele considera como um Amigo querido e quase como um igual, e agora ele conclui suas razões para matar Bali por dizer friamente Além disso você é só um macaco, você sabe, afinal, e como tal eu tenho todo o direito de lhe matar como Quando e onde eu quiser Griffith 415 Então Rama consolou Bali que ainda estava totalmente consciente e falou-lhe Com uma voz suave, expressando a essência da sabedoria espiritual e mundana Dizendo Não tenhas ansiedade em nosso nome ou no teu próprio, ou melhor dos Macacos Nós sabemos o que deve ser feito, acima de tudo no que diz respeito a ti Aquele que pune o culpado e aquele que é culpado e paga a pena a ambos Cumpriram o propósito de causa e efeito e, portanto, evitam a calamidade Assim Graças à punição que os livra de toda mácula, eles recuperam sua natureza Imaculada pelo mesmo caminho que pavimentou o caminho para a penalidade Põe de lado a tristeza, perplexidade e medo com os quais o teu coração está Cheio, tu não pudes evitar teu destino, ó chefe dos macacos O que Angada era para Ti, ó rei dos macacos, ele será para Sugriva e para mim, não duvides disso O magnânimo Rama, intrépido em combate, proferiu essas palavras cheias De ternura e bondade, de acordo com a retidão, e o morador na floresta respondeu Lhe humildemente, dizendo Perfurado pela tua flecha, a minha mente está confusa, eu te insultei sem Saber o que eu estava fazendo, ó senhor, tu cujo valor imensurável é igual ao de Mahendra Se pacificado e me perdoa, ó verdadeiro soberano dos macacos Capítulo XIX A Aflição de Tara O poderoso rei dos macacos, que jazia perfurado por uma seta, não? Respondeu mais as palavras criteriosas de Rama Com seus membros esmagados Por rochas, severamente machucado pelas árvores que Sugriva tinha arremessado Nele, trespassado pela flecha de Rama, a ponto de morrer, ele desmaiou Tara, sabendo que ele tinha sido derrubado por uma seta disparada por Rama na luta e recebendo a notícia desoladora de que seu senhor estava morrendo Com o coração perturbado saiu apressadamente com seu filho da caverna rochosa Os macacos que seguiam Angadá, no entanto, ao verem Rama com seu arco Fugiram com medo Vendo aqueles macacos fugindo aterrorizados, como servos que se Dispersam quando o líder do grupo cai morto, Tara, embora ela mesma estivesse Perturbada, reagrupou os macacos assustados, que procuravam escapar de Rama Como se suas flechas já tivessem sido disparadas neles, e disse Oh macacos, vocês são os servos daquele leão entre os manarcas, porque Vocês estão abandonando tudo e fugindo em desordem Bali não foi abatido por seu Irmão perverso por causa do trono Foi de longe que Rama atirou sua flecha de Grande alcance Assim falou a consorte de Bali, e aqueles macacos, que eram capazes de Mudar sua forma à vontade, responderam em uma só voz com palavras apropriadas Para a ocasião, dizendo Oh tu, que és a mãe de um filho vivo, volta para casa e protege Angadá A Morte, na forma de Rama, atingiu Bali e o está levando embora Tendo lançado uma Saraivada de árvores imensas e grandes rochas, Bali caiu, vencido por setas que Pareciam o relâmpago Vendo aquele leão entre os macacos derrotado, aquele cuja Destreza era igual à de Indra, todo o exército de macacos se pôs em fuga Que os Guerreiros salvem a cidade e instalem Angadá como rei Os macacos obedeceram ao Filho de Bali, que tomará seu lugar Se essas condições não tiverem a tua 416 Aprovação, oh senhora de aparência agradável, então os macacos vão procurar Outros ratiros inacessíveis Entre aqueles que vivem na floresta, alguns não têm Esposas, outros têm esposas comuns, mas nós tememos aqueles que foram Privados de suas esposas e ainda as desejam 313 Como eles estavam a apenas uma curta distância, aquela senhora de sorrisos Doces os ouviu e respondeu com dignidade, dizendo Já que aquele leão entre os macacos está morrendo, de que me serve o meu Filho ou todo o reino Eu procurarei os pés daquele herói magnânimo a quem rama Matou com uma única flecha Falando assim, cheia de tristeza, batendo na cabeça e no peito com as duas Mãos e chorando, em sua aflição ela correu em direção a ele e, ainda correndo, viu Seu senhor jazendo na terra, ele, o matador dos principais dos macacos, que nunca Voltou atrás em batalha, ele, que era capaz de arremessar grandes montanhas Como Vasva dispara seu raio com toda a fúria de uma tempestade, rugindo ao Mesmo tempo como uma grande massa de nuvens trovejantes, ele cuja bravura era Igual a de chakra, aquele herói perfurado por uma única flecha jazia no chão, como O líder dos antilopes que um tigre abateu como sua presa, ou como um lugar de Sacrifício, considerado sagrado por todos, com suas bandeiras e seus holters Arrasados por Superna por causa de uma serpente Então Tara viu o poderoso rama apoiando-se em seu arco, de pé com seu Irmão mais novo e o irmão de seu marido, e, fora de si com a dor, ela se aproximou De seu esposo, que havia caído no campo de batalha e, vendo-o jazendo lá, foi Dominada pela aflição e caiu no chão Então, levantando-se como se recém Despertada do sono, vendo seu senhor apanhado no laço da morte, soluçando, ela Gritou, ó rei! Seus gritos lancinantes, semelhantes aos de uma águia pescadora Como verão Sugriva profundamente, assim como a presença de Angadá também Capítulo XX Os Lamentos Dela Vendo seu senhor jazendo sobre a terra, trespassado por aquela flecha Mortífera disparada por rama, Tara, cujo rosto parecia a lua, aproximando-se dele O abraçou A visão de Bali, que jazia como um elefante ferido por uma flecha, aquele Macaco semelhante a uma enorme montanha ou a uma árvore arrancada, Tara se Desabafou, ferida pela dor, em lamento Ó tu que irás cheio de valentia em combate Ó herói Ó melhor dos Macacos É por causa das minhas importunações recentes que tu não queres falar Comigo agora Ergue-te, ó leão entre os macacos, e repousa em um leito Confortável Aqueles grandes manarcas, teus iguais, não dormem sobre a terra, ou a Terra é a tua querida amada, já que mesmo na morte tu deitas ao lado dela e me Desprezas Sem dúvida, ó guerreiro, graças às tuas grandes façanhas, tu fundaste outra Que skin de a mais glória ouça no céu Os prazeres que uma vez compartilhamos na Floresta e nos caramanchões perfumados estão doravante no fim Eu estou Desprovida de toda alegria e esperança e mergulhada em um mar de tristeza, já que 313 Uma referência a Sugriva 417 Tu, o rei dos reis, estás retornando aos cinco elementos 314 O meu coração deve ser Feito de pedra, uma vez que, vendo-te jazendo no chão, a aflição não o faz se partir Em mil pedaços Tu roubaste a consorte de Sugriva e o mandaste para o exílio, é o Fruto dessa dupla falha que tu estás agora espiando, ó chefe dos macacos Concentrada no teu bem-estar, eu me submeti às tuas censuras insensatas Eu, que no desejo de te ser útil te dei somente conselhos sábios, ó índrados Macacos Agora, ó senhor orgulhoso, iludido pela beleza jovial e sedutora delas, tu Estás afetando os corações das epsaras Foi o destino irrevogável que no dia de Hoje pôs termo a tua existência, tu, a quem Sugriva não podia vencer-te submeteste Ao seu poder Tendo sem motivo atingido Bale que estava engajado em combate com outro Embora isso seja censurável, Kakutsta não se arrepende Eu que, até agora, não? Conheci a angústia, desprovida do teu apoio, no auge do infortúnio, devo passar a Minha vida como viúva Qual será o destino de Angadá, o objeto de minha ternura? Um príncipe valente embora jovem acostumado ao prazer, agora à mercê de seu tio Paterno, que está cheio de raiva contra nós Olha longamente para o teu pai Virtuoso, ó meu filho amado Logo tu não o verás nunca mais E tu, ó consola o teu filho, dá-lhe conselhos, abraçando sua testa antes que Tu partas na tua última viagem Seguramente Rama realizou um grande feito ao te Abater, mas ele não tem culpa, pois tudo o que fez foi obedecer a Sugriva Ó Sugriva, exulta, recupera a posse de Ruma e desfruta do reino sem impedimentos Teu irmão, teu adversário, está mortalmente ferido Mas tu, ó meu amado, por que tu não risparmos a minha queixa? Olha, as Tuas numerosas e adoráveis esposas te cercam, ó rei dos macacos Ouvindo as lamentações de Tara, aquelas mulheres infelizes, colocando Angadá em seu meio, emitirão gritos lamentáveis por todos os lados Então Tara Falou novamente, dizendo Como tu pudes abandonar Angadá, ó tu cujos braços poderosos estão Enfeitados com bracelets, e partir na tua última jornada dessa maneira Não é Apropriado abandonar um filho que possui tuas virtudes e é amável e belo Se Inadvertidamente eu te ofendi, ó herói de braços longos, então me perdoa Ó chefe Da tribo de macacos, eu coloco minha cabeça a teus pés Assim Tara com as outras rainhas lamentou amargamente ao lado de seu Senhor, e aquela senhora de beleza incomparável resolveu morrer de fome Deitando-se na terra ao lado de Bali Capítulo XX e I O Discurso de Hanuman Hanuman, no entanto, o líder dos macacos, tentou gentilmente consolar Tara Que estava deitada no chão como uma estrela caída dos céus, e disse Os frutos de tudo o que é feito sob o impulso da virtude ou do vício devem ser colhidos após a morte, sejam eles bons ou maus Oh infeliz, por quem tu choras? Oh desafortunada, a quem tu lamentas? Pela vida de quem, aquela bolha, deve-se lamentar? Doravante, o jovem Angadá deve ser o objeto da tua solicitude, já que só Ele permanece vivo A partir de agora, tu deves te preocupar com ele e prestar-lhe Serviço adequado Tu bem sabes quão incerto é o futuro de todos os seres, por 314 Sendo dito que o corpo se reúne aos elementos após a morte 418 Conseguinte, cabe a te realizar ações nobres aqui, que estás familiarizada com o teu Dever e que és estranha aos atos comuns Ele sob as ordens de quem centenas de milhares de macacos viviam agora Chegou à meta máxima do seu destino, e já que ele cumpriu as injunções prescritas Pela lei e era famoso por sua imparcialidade, sua generosidade e sua tolerância, ele Agora vive entre os canquistadores virtuosos Por que tu deverias lamentar por ele? Oh irrepreensível, tu agora te tornaste a protetora de todos os principais macacos, do Teu filho, e também desse reino dos macacos e ursos Pouco a pouco consola esses 2, Sugriva e Angadá, que estão aflitos, e sob a tua tutela, oh dama formosa, que Angadá governe a terra Garantir o futuro e refletir sobre o presente é todo o dever de um príncipe Isso é assim decretado pelo destino Angadá deve ser instalado como rei dos Macacos e ser ungido Vendo teu filho sentado no trono, a tua paz de espírito será Restaurada Ouvindo essas palavras, Tara, que estava dilacerada pela dor por causa de Seu marido, respondeu a Hanuman, que estava ao seu lado, dizendo Eu preferiria me apegar ao corpo desse herói do que a cem filhos como Angadá Eu não sou capaz de governar os macacos nem ele é, esse dever recai Sobre o seu tio paterno, Sugriva Oh Hanuman, não é para eu conferir o reino Angadá, o verdadeiro parente do filho em sucessão ao seu pai é o tio, que serve Como um segundo pai para ele e não a mãe, oh principal dos macacos Não há nada Melhor para mim neste mundo ou no próximo do que me refugiar perto do rei dos Macacos, meu senhor, para mim, é apropriado compartilhar do leito dele que caiu Enfrentando o inimigo Capítulo 22 As últimas palavras de Bali Bali, cuja respiração era quase imperceptível, e que estava suspirando Fracamente, olhou em volta e discerniu seu irmão mais novo, Sugriva, diante dele Dirigindo-se a ele cuja vitória tinha lhe assegurado a posse do domínio dos Macacos, ele falou com voz clara e afetuosa, dizendo Oh Sugriva, não te aproximes de mim com alguma má intenção, eu que fui Levado por uma perda fatal de entendimento Parece-me, oh meu amigo, que não era O nosso destino viver em paz um com o outro, embora a amizade seja natural entre Irmãos, conosco foi diferente Hoje, tu recuperarás o reino dos habitantes da floresta Enquanto que eu, observa bem, estou deixando esse mundo e indo para a região da Morte Eu não só estou abandonando em um instante a vida, o reino e grande Prosperidade, mas também uma reputação sem mácula Nesse momento supremo Eu faço um apelo a ti e, embora seja difícil, isso deve ser feito, oh príncipe valente Vê, estendido sobre a terra, com o rosto banhado em lágrimas, Angadá, que É digno de felicidade, criado no luxo e, embora uma criança, não posoindo nada Concernente à infância Que tu o protejas de todo o perigo, ele que é meu filho e mais Valioso para mim do que a vida, aquele meu filho a quem agora eu abandono Embora ele não mereça abandono Se seu pai, seu benfeitor e seu guardião em Todas as circunstâncias e em perigo seu seu amparo, como eu sempre fui, oh chefe Dos macacos Nascido de Tara, aquele príncipe afortunado, teu igual em valor, te precederá Na destruição dos titãs Esse jovem Angadá, filho de Tara, esse herói valente, cuja 419 Destreza é notável, a manifestará em atos de bravura dignos de mim Além disso Quando a filha de Sushena, Tara, de profundo discernimento e familiarizada com Acontecimentos futuros, te ordenar dizendo Fez isso, isso é certo, o fez sim Hesitação Não há pressentimento de Tara de que venha a ocorrer O que quer que Rangva proponha que tu executes com a mesma Resolução, seria errado desobedecê-lo e ele vai te punir pelo teu desprezo Pega Essa corrente de ouro, oh Sugriva, a glória ou Sashri 315 que vive nela a deixará quando Eu morrer Ouvindo as palavras afetuosas e fraternas de Bali, Sugriva ficou triste e sem Alegria, parecendo a lua em eclipse Pacificado por Bali e ansioso para agir de forma Apropriada, a pedido de seu irmão, ele tirou a corrente dourada Tendo assim transferido esse símbolo de realeza, Bali, a ponto de morrer Olhando para seu filho Angadá, que estava diante dele, se dirigiu a ele com ternura Dizendo Que tu haias de uma maneira apropriada a hora e lugar Sofre prazer e dor Com equanimidade, na alegria e na tristeza se obediente a Sugriva Seguramente, oh Guerreiro de braços longos, tu sempre foste cuidado por mim, mas não é por viver Desse modo que tu ganharás o respeito de Sugriva Não te eles com aqueles que Não são amigos deles, menos ainda com seus inimigos, oh conquistador de teus Inimigos Se leal a Sugriva, teu senhor, com os teus sentidos totalmente controlados E fica sempre atento aos seus interesses Não se excessivamente apegado a Ninguém nem despreza ninguém, ambos os extremos são um grande erro, portanto Segue a rota do meio Com essas palavras, sofrendo intensamente por causa da Seta, com seus olhos fitando selvagemente, seus grandes dentes batendo, Bali Expirou Então um grande tumulto surgiu entre os macacos, assim, privados de seu Líder, e todos os moradores da floresta deram vazão a lamentações, dizendo De agora em diante que Skindja é somente um deserto, o rei dos macacos Tendo ascendido ao céu, seus jardins são apenas um ermo, como são as montanhas E os basques? Aquele leão entre os macacos faleceu, os habitantes da floresta estão Desprovidos de sua glória Ele se empenhou em combate com o ilustre Golaba de braços longos, o Gandharv, em uma batalha terrível que durou dez anos e mais outros cinco, aquela Luta não cessou dia ou noite, então no décimo sexto ano Golaba foi derrubado Aquele imprudente caindo sob os golpes de Bali de dentes fortes Como ele que nos Protegia de todo perigo caiu por sua vez Esse valente líder de macacos estando morto, os moradores da floresta não Serão capazes de encontrar nenhum lugar seguro de refúgio, como vacas no meio De uma floresta infestada de leões Ao ouvir essas palavras, Tara, que estava submersa em um oceano de dor Olhando no rosto de seu senhor morto, caiu ao chão, abraçando Bali como uma Trepadeira agarrada a uma árvore arrancada 315 Shri Olectmi, a consorte de Vishnu e deusa da prosperidade 420 Capítulo 23 Tara chora sobre o corpo de Bali Depois disso, cheirando o rosto 316 daquele rei dos macacos, Tara, que era Renomada no mundo inteiro, se dirigiu ao seu consorte morto, dizendo Não tendo seguido o meu conselho, ó guerreiro, tu estás agora estendido no Chão áspero, duro e pedregoso Tu então escolheste a terra como teu amor, em vez De mim, uma vez que tu agora deitas abraçando-a, ao passo que para mim tu não Pronuncias uma única palavra Ai de mim O destino favoreceu Sugrivá, aquele valente, cujas façanhas Nobres agora o levarão a ser considerado como um herói Os líderes dos ursos e Dos macacos prestam homenagem à tua destreza Ouvindo seus gritos de angústia E os do desafortunado Angadai e os meus, porque tu não acordas Tendo sido morto em combate, tu dormes sobre essa cama dura, o local onde Antigamente os teus inimigos jaziam derrubados por teus golpes Ó meu amado, tu És o ramo de uma raça gloriosa conhecida por seu heroísmo, tu, para quem a guerra Era apenas um esporte, foste embora, deixando-me sozinha sem um protetor, ó Monarca orgulhoso Não, um homem sábio nunca deve dar a sua filha em Casamento a um guerreiro Observa como eu, casada com um Kshatriya, estou Prestes a morrer, tendo ficado viúva Meu orgulho está humilhado, e a partir deste Momento o caminho para a vida eterna está fechado para mim Eu estou submersa Em um oceano de tristeza sem fundo ou limite Quão duro é o meu coração que Mesmo vendo meu senhor morto, ele não se parte em mil fragmentos meu amigo Meu senhor, naturalmente querido para mim, aquele herói, que, caindo no campo de Honra sob os golpes de um guerreiro mais poderoso do que ele, retornou aos cinco Elementos A mulher que perde seu consorte, mesmo se ela tiver filhos e for dotada De riqueza, é ainda uma viúva, dizem os sábios Ó herói Tu estás jazendo envolto Em sangue que flui dos teus membros, como tu iras anteriormente pela seda Escarlate do teu leito Poeira e sangue coagulado cobrem o teu corpo por todos os Lados, de modo que eu não posso te segurar em meus braços, ó touro entre os Plávagas Hoje, Sugriva alcançou o propósito pelo qual ele te envolveu nessa luta Formidável Uma única seta disparada por Rama o libertou de todo o medo Essa Flecha que perfurou o teu coração agora me impede de abraçar o teu corpo e eu Posso somente olhar para ti, que estás te reunindo aos cinco elementos Naquele momento o general Nala tirou do cadáver a seta que parecia uma Serpente irritada saindo de uma caverna de montanha e que brilhou quando ele é Retirou, como o sol cujos raios foram interceptados pelo pico de uma montanha Então rios de sangue imediatamente começaram a fluir novamente a partir daqueles Ferimentos por todos os lados, parecendo a água de um rio que está manchada pelo Arenito que escorreu de uma montanha Tara, limpando a poeira do combate com a qual ele estava sujo, lavou seu Bravo marido com as lágrimas que brotavam de seus olhos, enquanto ela olhava Amorosamente para baixo sobre ele deitado lá, perfurado pela seta de Rama, com Seus membros todos cobertos de sangue Depois, dirigindo-se ao seu filho Angadá Cujos olhos estavam vermelhos, ela lhe disse Vê o fim amargo do teu pai, ó meu filho Quão trágico ele é Esse é o Resultado de uma hostilidade nascida da perfidia Este corpo, brilhando como o sol 316 Uma saudação tradicional 421 Prestes a nascer, entrou na região de morte Abraça esse monarca orgulhoso, ó meu Filho Ao ouvir essas palavras, Angadá, erguendo-se, agarrou os pés de seu pai Com seus braços arredondados, dizendo, sou eu, Angadá Quando eu te abraçava Antigamente tu deseas vivas muito, ó meu filho, porque tu não falas assim comigo Agora Então Tara disse, aqui estou ao lado do teu corpo inanimado, como uma Vaca com seu bezerro ao lado de um touro que um leão acabou de matar Eu não Vejo o presente que o rei dos deuses te deu quando satisfeito por sua vitória sobre o A jura, aquela glória ouça corrente de ouro, porque isso Tu não deves ser roubado da Insígnia da realeza mesmo após a morte, ó monarca orgulhoso, pois o rei das Montanhas continua a brilhar depois que o sol se pôs Tu não seguiste o meu conselho sábio e eu não pude te impedir A tua morte No campo de batalha ocasionou a minha e a do meu filho também A deusa da Prosperidade 317 renunciou a ti e a mim Capítulo 24 O remorso de Sugriva Vendo Tara submersa no oceano insondável de tristeza, o irmão mais novo Dibali ficou cheio de remorso por seu trágico fim e, dominado pela aflição, com Rosto banhado em lágrimas, na presença dela, aproximou-se lentamente de rama Cercado por seus atendentes Rangva, portando todas as marcas de realeza, ficou distante, cheio de Dignidade e majestade, segurando seu arco e flechas, que pareciam ser punts, em Suas mãos Então Sugriva se dirigiu a ele, dizendo, de acordo com a tua promessa, ó Pudra entre os homens, tu realizaste esta ação, cujos resultados são aqui Manifestados No meio de meu triunfo, ó príncipe, na presença do morto, o meu Espírito está perturbado Por causa do monarca morto, sua rainha principal está Lamentando de modo comovente, a cidade está dando vazão ao lamento e angada Está mergulhado em aflição, tudo isso, ó rama, rouba a soberania de qualquer Prazer para mim A princípio, raiva, ressentimento e extrema inquietação me fizeram ver a Morte de meu irmão com satisfação, mas logo, na presença do cadáver daquele rei Dos macacos, uma grande tristeza se apoderou de mim, ó principal da casa de Ictvaco Agora está claro para mim que teria sido melhor continuar a viver como eu Vivia anteriormente no come elevado da montanha Rissiamuca do que matar meu Irmão Eu não tenho vontade de te destruir Vai embora Foram as palavras que Guerreiro magnânimo me dirigiu Essa declaração era digna dele, ó rama, e eu Matando-o, agi de modo vil Como pode alguém, mesmo que seja desprovido de Virtude, aprovar o assassinato de um irmão ou comparar a felicidade experimentada Ao obter um reino com a dor sofrida por sua morte Inquestionavelmente ele não Tinha intenção de me matar, sendo muito grande de alma, mas na minha Perversidade eu lhe tirei a sua vida 317 Lektmi, que era dita ter residido na corrente dourada que Indra tinha dado a Bali 422 Na luta, quando, sob os golpes das árvores, eu estava prestes a sucumbir e Gritei, ele imediatamente me tranquilizou, dizendo, não repete a tua impudência, sai Daqui Ele era sempre cheio de afeto fraterno, nobreza e justiça, enquanto eu era Cheio de raiva, inveja e das características naturais de um macaco Aquilo que se deve excluir dos pensamentos, sentimentos, desejos e Comportamento é o que eu neutre ao assassinar meu irmão, um crime igual ao Assassinato de Visuarupa por Indra Mas a culpa de Indra foi compartilhada pela Terra, as árvores e as águas, assim como pelas mulheres, ao passo que quem é Capaz de compartilhar a minha Quem gostaria de suportar o peso do pecado de um Servo das árvores Eu não sou digno de ser honrado pelo povo, nem de ser aliado do reino Menos ainda eu mereço o trono, tendo cometido um ato tão infame que implica a Destruição de um da minha própria raça Eu perpetrei um ato vil e ignóbil, condenado pelo mundo inteiro Uma tristeza Esmagadora me enche, como a chuva torrencial enche uma ravina Eu estou esmagado pela margem de um rio que foi pisada por um elefante inebriado, cujas Costas e caudas são o assassinato de meu irmão de sangue, cuja tromba, olhos Cabeça e presas são o remorso me levando para longe Esse pecado, o peso do qual é intolerável, ó príncipe, ó filho da casa de Rango, destruiu tudo o que há de melhor no meu coração, como o fogo consome o Ouro, deixando apenas a escória A companhia dos grandes líderes de macacos, ó Príncipe, está metade morta por minha culpa e também por conta do desespero Violento de Angadá Raro de fato é um filho obediente como Angadá, mas um filho é obtido Facilmente, no entanto, onde no mundo pode alguém semelhante a um irmão de Sangue ser encontrado, ó herói Hoje, se Angadá, aquele chefe de guerreiros, e sua Mãe viverem, ela, embora dominada pela tristeza certamente cuidará dele, pois sem Ele e ela morreria Quanto a mim, eu desejo entrar na pira ardente a fim de Reconquistar o carinho de meu irmão e de seu filho Aqueles líderes de macacos partirão em busca de Sita quando tu ordenares Ó filho daquele Indra entre os homens, eu, o destruidor da minha raça, que já não Sou digno de viver após cometer essa injúria, me despeço de ti, ó rama Ouvindo as palavras do infeliz Sugrivá, irmão de Bali, aquele nobre Descendente da casa de Rango, rama, começou a chorar, ele, o destruidor de Exércitos hostis, pois sua mente estava conturbada Depois disso, olhando aqui e ali Aquele amparo da terra, o protetor do mundo, rama, no meio da sua angústia Observou Tara gemendo sob o peso de sua aflição A rainha principal daquele leão entre os macacos, de olhos adoráveis, estava Deitada ao lado de seu senhor, a quem ela segurava em seus braços Então Primeiro dos ministros levantou a consorte valente do rei dos macacos, e ela Tremendo quando eles a separaram de seu senhor, a quem ela estava abraçando Viu rama, cujo esplendor se igualava ao do sol, permanecendo com seu arco e Flechas em sua mão Adornado com todas as marcas distintivas da realeza, aquele príncipe de Olhos grandes, que ela nunca tinha visto, aquele principal dos heróis, foi reconhecido Por Tara, cujos olhos pareciam os de uma corça, e ela refletiu esse eca Kutsta Então aquela senhora nobre e infeliz, que tinha sido tão de repente Mergulhada em aflição, cambaleando, se aproximou daquele que era igual a Indra Inacessível e todopoderoso A venerável Tara, com seu belo corpo debilitado pelo 423 Sofrimento, aproximando-se de rama de alma pura, que por sua valentia tinha Atingido o seu objetivo em combate, se dirigiu a ele assim Tu és de coragem imensurável, inacessível, mestre de teus sentidos e de fé Suprema, a tua fama é imperecível, tu és cheio de sabedoria e o amparo da terra Teus olhos são da cor do sangue, tu levas um arco e flechas na tua mão, tu és Dotado de grande força e membros fortes, tu renunciaste aos interesses do corpo Neste mundo para desfrutar de atributos da Vinos A flecha com a qual tu perfuraste-o Meu amado Senhor, agora usa para me destruir também Quando eu morrer, eu me Reunirei com ele, sem mim, Bale nunca será feliz, ó herói Longe de mim, mesmo no céu, em meio às epsaras de cabelos vermelhos, cujas madeixas são trançadas de Várias maneiras e que se vestem suntuosamente, ele não será feliz, ó tu cujos olhos Se assemelham às pétalas puras do lótus Tu sabes bem que aquele que é separado de sua amada é infeliz Por causa Disso, mata-me, para que Bale não sofra na minha ausência Se, na grandeza da tua Alma, tu refletires Eu não vou ser culpado de assassinar uma mulher, dais a ti Mesmo, ela é parte do próprio Bale e me atinge Não vai ser uma mulher a quem tu Executarás, ó filho daquele Indra entre os homens Em virtude da lei e de acordo Com os diferentes textos védicos as mulheres não são nada menos que o eu Superior do homem Por isso, os sábios dizem que o presente de uma mulher é Seguramente, o maior dos presentes Dessa maneira me devolve ao meu amado Para que eu possa cumprir o meu dever para com ele, ó guerreiro, por essa Oferenda tu não encorrerás no pecado de me matar Cheia de tristeza, desprovida de apoio, deixada desolada, tu não divers Poupar a minha vida Quanto mais porque longe daqueles sagais príncipe dos Macacos, cujo andar alegre parecia o de um elefante, com sua corrente de ouro Glório ouça, a insígnia de majestade suprema Eu não viverei por muito tempo, ó Príncipe Assim falou Tara, e, a fim de consolá-la, o senhor magnânimo se dirigiu a ela Com sabedoria e entendimento, dizendo Ó consorte de um herói, não te aflijas O universo inteiro é ordenado pelo Criador, similarmente está determinado que a soma do bem e do mal é ordenada por Ele, nem os três mundos, abidiantes à sua vontade, transgridem as suas leis fixas Por causa disso, tu alcançarás a felicidade suprema e o teu filho se tornará o Herdeiro legítimo do reino O senhor ordenou isso na ordem das coisas, as Cansortes dos heróis não se queixam Assim consolada pelo magnânimo e poderoso vencedor de seus inimigos, a Esposa do valente Bali, assuntuosamente vestida Tata, parou de lamentar Capítulo 25 Os ritos fúnebres de Bali Cheio de compaixão pela aflição de Sugriva e aquela sentida por Tara e Angadá, Kakutsta, que estava acompanhado por Lactmaná, para consolá-los Disse Não é por chorar que a felicidade do falecido é assegurada Compram o seu Dever imediato sem demora Ao derramar em lágrimas, vocês cumpriram as Exigências da convenção social, é inútil tentar evitar o destino O tempo 318 é a força 318 o tempo na forma de destino 424 Impulsora que ordena os eventos do mundo, é o tempo que cria todas as condições Aqui na Terra Ninguém é o verdadeiro agente de ação e ninguém realmente faz com Que a ação ocorra O mundo permanece em virtude dos ditames do seu próprio ser Interno O tempo é sua fonte, parada e meta O tempo não ultrapassa os seus Próprios limites, nem sofre decréscimo Autodependente, não há nem parentesco Nem amizade nele, nem ele é contido por alguém, nem ele tem Alguma causa Certamente, aquele que vê claramente está consciente do trabalho do tempo Dever, prosperidade e prazer estão sujeitos ao tempo, é por esse motivo que Bale Alcançou o seu próprio estado verdadeiro O rei dos plavagas colheu o fruto de suas Obras, adquirido por seus méritos, pela sua integridade e generosidade Ele chegou Ao céu por conta da sua observância do dever e ele tomou posse dele por sacrificar Sua vida O soberano dos macacos alcançou o estado mais elevado Tu lamentaste? Por tempo suficiente, agora realiza os últimos ritos Quando Rama parou de falar, Lakshmana, o matador de seus inimigos, falou Sabiamente a Sugriva, que estava perturbado, dizendo O Sugriva, inaugura as exéquias sem demora com a assistência de Tara e Angadá Emite a ordem que uma grande quantidade de madeira seca seja reunida Junto com o sândalo sagrado, para a pira funerária B Na indecisão, essa cidade Depende de ti Que Angadá traga guirlandas e mantos de todos os tipos, junto com Manteiga, óleo, perfumes e tudo o que é necessário Ó Tara, encontra um palanquin sem demora, pronta a ação é sempre louvável Ainda mais em uma hora como essa Que aqueles que são hábeis e fortes Acostumados a palanquins, se mantenham de prontidão para carregar Bali Tendo falado assim para Sugriva, o filho de Sumitra, Lakshmana, o matador De seus inimigos, tomou sua posição ao lado de seu irmão Ao ouvir o comando de Lakshmana, Tara com o coração palpitante apressou Se para a caverna, decidida a encontrar uma liteira, e logo retornou com uma Carregada por macacos fortes para quem o trabalho era familiar Ela era de fato magnífica, bem almofadada e semelhante a uma carruagem Os lados sendo maravilhosamente decorados e enriquecidos com imagens Esculpidas em madeira Apoiando-se em suportes magníficos, ela era Suntuosamente equipada como um palácio pertencente ao Siddas e era provida Com janelas e varandas que eram espaçosas e embelezadas com esculturas, um Trabalho de extrema maestria Grande e bem construída de madeira do lado da Montanha, ornamentos de valor inestimável, cordões de pérolas e coroas Esplêndidas lhe davam uma aparência deslumbrante e ela era coberta com argila Pintada de vermelho e aspergida com pasta de sândalo Enfeitada com guirlandas De lótus, brilhante como a aurora, ela estava coberta com inúmeras flores Vendo-a, Rama disse a Lakshmana, que o corpo de Bali seja colocado sobre Ela com toda velocidade e que a cerimônia fúnebre prossiga Então Sugriva Chorando, ajudado por Angadá, levantou o corpo de Bali e colocou-o sobre a liteira Tendo colocado o cadáver em seu leito, ele o cobriu com ornamentos de todos os Tipos juntamente com coroas de flores e tecidos Depois disso, Sugriva, o rei dos macacos, ordenou que os últimos ritos do seu nobre irmão Fossem realizados nas Margens de um rio Os grandes líderes dos macacos precediam a liteira, espalhando joias de Todos os tipos em profusão Toda honra devida a um rei desse mundo foi oferecida Pelos vanaras ao seu senhor aquele dia Então os ritos fúnebres começaram imediatamente, Angadá, Tara e os outros Em torno do mestre que tinham perdido De sua parte, as mulheres que tinham 425 Vivido sob a sua autoridade se reuniram gritando, ó herói, ó herói, lamentando Assim, a morte de seu senhor Todas as mulheres de Bali, que tinham ficado viúvas, contara em sua Chefia, acompanharam seu soberano falecido, lamentando de modo comovente Seus gritos foram ouvidos nas profundezas da floresta e ressoaram pelas matas e Entre as rochas por todos os lados Então, em um banco de areia deserto cercado Por água, formado por uma torrente proveniente da montanha, inúmeros macacos Habitantes da floresta, construíram uma pira, e aqueles carregadores excelentes Reverentemente baixaram a maca de seus ombros e ficaram todos em volta Mergulhados em luto Vendo seu senhor deitado no leito fúnebre, Tara, colocando a cabeça dele em Seu colo, vítima de dor extrema, começou a lamentar Ó príncipe ilustre e poderoso, ó meu querido, olha para mim Por que tu não Lanças um único olhar sobre todos aqueles que estão mergulhados na tristeza Tu Sorris mesmo na morte, ó herói nobre, e o teu rosto lembra os raios do sol nascente A morte, sob o disfarce de rama, te abateu, ó macaco Uma única flecha disparada Por ele no campo de batalha nos tornou todas viúvas As tuas esposas, aqui Presentes, que já não sabem como saltar, oldra entre os reis, chegaram a essa Estrada dolorosa passo a passo a pé, isso não é conhecido por ti Tu não amas Mas essas mulheres cujos aspectos radiant se assemelham à lua Por que tu Não oulhas para sugrivar, o rei dos macacos? Aqui estão os teus conselheiros, ó Soberano, também Tara e os outros, e os principais cidadãos te circundando, todos Mergulhados na tristeza Dispensa os teus ministros como tu costumavas fazer, ó Vencedor de teus inimigos, e nós iremos para a floresta contigo em flerte feliz Então as mulheres, elas mesmas oprimidas pela aflição, fizeram Tara se Levantar Assistido por sugrivar, Angadá, soluçando, levou seu pai para a pira funerária Com sua mente perturbada pela dor, e, acendendo as chamas de acordo com os Ritos tradicionais, mantendo seu pai do seu lado direito, ele o circungirou, tristemente Assistindo-o a partir em sua última viagem Tendo realizado os atos rituais em honra de Bali, aquele touro entre os Macacos, acompanhado por sugriva e Tara, fez suas abluções Associando-se com a perda de sugriva, o poderoso Kakutsta Compartilhando sua dor, oficiou nos Ritos fúnebres O corpo de Bali, chefe de heróis, cheio de glória, a quem aquele descendente Dictvaco havia matado com sua flecha notável, tendo sido cremado, sugriva Cujo esplendor se assemelhava a uma chama clara, aproximou-se de Rama e Lakshmanak o acompanhava Capítulo 26 Sugriva é instalado como rei Os ministros-chefes cercaram Sugriva, que estava vestido em trajes Encharcados e cheio de tristeza Aproximando-se do ilustre Rama de façanhas Imperecíveis, ele ficou diante dele com palmas unidas como os sábios diante do avô Do mundo Então Hanuman, filho de Maruta, que parecia uma montanha de ouro, com Seu rosto brilhando como o sol nascente, se dirigiu a ele com profunda reverência Com as seguintes palavras 426 Dignate, ó Cacutsta, a restabelecer Sugriva no reino vasto e inexpugnável De seus valentes antepassados Se bondoso para com ele, ó Senhor, e lhe permite Voltar para a sua magnífica capital Que ele regule os seus assuntos com a Cooperação dos seus muitos amigos Após o banho purificador de perfumes e ervas aromáticas de todos os tipos Ele te prestará homenagem, e dará presentes, guirlandas e gemas preciosas Perfumes e ervas a ti Tu deves entrar nessa caverna maravilhosa, esculpida na Montanha, e unir esses macacos com um mestre, tornando-os felizes Ouvindo as palavras de Hanuman, Rama, aquele destruidor de guerreiros Hostis, lhe respondeu com sabedoria e eloquência, dizendo Muitíssimo amado Hanuman, de acordo com as ordens do meu pai eu não Posso entrar em uma aldeia ou cidade por quatorze anos Que Sugriva, aquele touro Entre os macacos, entre naquela cidade próspera e gloriosa e seja instalado como Rei de acordo com os ritos tradicionais Tendo falado assim para Hanuman, Rama disse a Sugriva, tu que estás Familiarizado com o teu dever, proclama aquele herói nobre e valente, Angadá Herdeiro legítimo do reino Ele é o filho mais velho do teu irmão mais velho e igual a Ele encoragem, Angadá tem o coração valente e merece ser teu herdeiro Agora é Tramvan, o primeiro mês da estação chuvosa, 319 que traz as inundações, não é? Ora para façanhas militares, portanto, retorna à tua capital Quanto a mim, eu Viverei na montanha com Lactmaná Essa caverna, escavada na rocha, é ampla e Arejada e possui um lago cujas águas cristalinas abundam em lotos de todos os Tipos Quando o mês de Katika 320 chegar, te prepara para matar Havana, esse é o Nosso pacto, enquanto isso, ó amigo, volta para o teu lar e recebe a unção real Satisfazendo assim os teus amigos Assim dispensado por Rama, Sugriva, aquele touro entre os macacos, entrou Na encantadora cidade de Quisquindia da qual Bali tinha sido o Senhor Supremo Seguindo seu soberano, milhares de macacos se prostraram, tocando-a Poeira com suas testas, e Sugriva, cheio de coragem, os exortou a se erguerem, se Dirigindo aos seus súditos com afeto Depois disso aquele guerreiro poderoso entrou nos aposentos privados de Seu irmão e, tendo chegado lá, o herói poderoso, Sugriva, aquele touro entre os Moradores da floresta, foi proclamado rei por seus amigos, como foi antigamente o Deus de mil olhos Então eles levaram para ele um docel branco, decorado com ouro, e dois Espanadores magníficos de caudas de yaque com cabos brilhantes dourados Também pedras preciosas de todos os tipos e grãos e grama, junto com ramos Florescentes e bens valiosos, unguentos brancos, guirlandas perfumadas, flores Selvagens e aquelas que crescem na água, sândalo sagrado, perfumes variados e Numerosos, grãos tarados, ouro, sementes de grama pênic, 321 mel, manteiga Coalhadas, uma pele de tigre e sandálias feitas maravilhosamente Em seguida, seis moças jovens adoráveis, trazendo perfumes, sebo e Pigmentos vermelhos e amarelos Os 322 entraram alegremente e distribuíram joias Vestimentas e alimentos entre os principais dos nascidos duas vezes Aqueles versados nas fórmulas sagradas então prepararam pilhas grama Cuxa e, acendendo uma fogueira, derramaram o soma, purificado pela recitação de 319 julho agosto 320 outubro novembro 321 qualquer grama do gênero panicum, muitas espécies do qual produzem grãos comestíveis 322 pigmentos Gorocala amarelo utilizado como tilac, manachila vermelho, uma forma de arsênico vermelho 427 Precs tradicionais Então Sugriva, sentado em um trono deslumbrante de base de Ouro, coberto com rica tapeçaria e um magnífico baldaquim de três camadas Decorado com guirlandas maravilhosas, de frente para o leste, foi entronizado Aqueles leões entre os moradores da floresta tinham visitado as margens de Rios e córregos, em toda parte, bem como os lugares sagrados e os mares, para Pegar água pura que eles trouxeram em jarros de ouro Usando versos de ouro e os chifres polidos de touros, gaja, gavatsha, gavaya, sharaba, gandjamadana, mainda, dvivida, ranuman e jambavanji Acordo com a tradição prescrita nas escrituras e conforme as instruções dos sábios Derramaram água límpida e perfumada sobre Sugriva, como antigamente os vassos Banharam vasva de mil olhos Quando a entronização estava concluída, todos aqueles ilustres líderes dos Macacos ergueram um grito de alegria repetidamente Em seguida, a fim de seguir o Conselho de Rama, Sugriva, o rei dos macacos, abraçando Angadá, o instalou como Herdeiro legítimo Angadá recebeu a investidura, e aqueles plavagas magnânimos o aclamaram Gritando excelente Excelente, louvando Sugriva e Rama e Lactmanade grande Alma Todos estavam muito felizes nessa ocasião auspiciosa, e uma grande Multidão alegre, totalmente satisfeita, encheu as ruas, carregando bandeiras e Estandartes na encantadora cidade de Kiskinja, que tinha sido cavada na Montanha Tendo informado ao ilustre Rama da grande cerimônia de coroação e tendo Se reencontrado com sua consorte Ruma, o líder heroico do exército de Macacos Tomou posse de seu reino, como o chefe dos imortais Capítulo 27 Rama descreve Pras Havana O Macaco Sugriva, tendo sido coroado rei, voltou para Kiskinja, enquanto Rama se retirou para a montanha Pras Havana Aquela montanha ressoava com os Gritos de tigres e veados, e os rugidos dos leões que a frequentavam eram ouvidos Dia e noite, arbastos, diversas trepadeiras e inúmeras árvores eram vistas em toda Parte Ela era habitada por ursos, licks e muitas espécies de macacos e parecia Uma massa de nuvens brilhando com luz e beleza No topo havia uma caverna Grande e espaçosa, que Rama, que estava acompanhado por Salmitri, escolheu Como uma residência para si próprio Tendo feito uma aliança com Sugriva, Rama, o descendente irrepreensível da Casa de Rango, dirigiu-se ao seu irmão Lactmana, o aumentador de sua alegria Em palavras apropriadas e significativas, dizendo Ó Salmitri, destruidor de teus inimigos Nós devemos nos estabelecer nesta Caverna rochosa agradável durante a estação chuvosa Este pico, o mais alto nesta Montanha, é encantador, ó príncipe Rochedos brancos, pretos e pardos o adornam E metais de todos os tipos são abandons, enquanto seus rios fervilham de rãs, ele É cheio de inúmeras árvores e trepadeiras encantadoras, onde uma variedade de Pássaros gorjeia e pavões esplêndidos podem ser ouvidos, árvores malati, kunda Sinduvara, shirisaka, kadamba, arjuna e sarja o embelezão com suas flores Aqui há um belo tanque, enfeitado com lótus em flor, ao lado da caverna, ó Príncipe Onde a rocha é escavada, ela se inclina para o nordeste, o que fará a Nossa estadia mais agradável, enquanto que no oeste ela é mais alta e nós seremos 428 Protegidos dos ventos Na entrada, ó Salmitri, há uma pedra preta lisa como um Pedaço de antimônio lavado em óleo, ao norte, ó amigo, a crista da montanha é Magnífica e se parece com uma massa de colírio polido ou uma nuvem estacionária Ao sul, ela se estende como um véu branco, assemelhando-se ao monte Cailacha Rico em metais, que lhe dão uma aparência deslumbrante Observa esse rio de água translúcida semelhante a Jarnavi no monte Tricuta Árvores Kandana, Filaka, Sala, Tamala, Atmuktaka, Padmaka, Sarala e Achoka o embelezão, árvores Vanira, Timida, Bacula, Ketaka, Entala, Tinissa Nipo, Vetaza e Krita Malaka crescem em suas margens, adornando-o por todos os Lados, como uma mulher vestida em traje valioso e pedras preciosas Inúmeros bandos de aves o enchem com as suas várias notas e aves Aquáticas o alegram com suas brincadeiras amorosas O rio criou ilhas Encantadoras que são frequentadas por cisnes e grus, seu aspecto alegre traz a Lembrança a uma bela mulher usando inúmeros ornamentos Aqui ele é acarpetado Com lotos azuis, lá brilhante com os vermelhos e à distância nenufares brancos Podem ser vistos Patos se divertem aqui às centenas, enquanto pavões se Massaricos enchem esse rio, cheios de charme e cor, com seus gritos, e grupos de Sábios o frequentam Vê como as árvores caduba e de sândalo e crescem em grupos de cinco Como se planejadas por uma vontade inteligente Ah! Que lugar encantador! Oh! Salmitri, castigador de teus inimigos, vamos apreciá-lo ao máximo e fazer do nosso Retiro um retiro feliz Quisquíndia também não é longe daqui, aquela cidade Maravilhosa de Sugrivá, onde músicas e o som de instrumentos musicais são Ouvidos, oh mais ilustre dos canquistas do ares São os macacos guerreiros se divertindo Ao som de tambores Tendo recuperado a sua consorte e o seu reino, aquele monarca dos Macacos, Sugrivá, cercado por seus companheiros, certamente está comemorando O seu retorno à plena prosperidade Com essas palavras, Rama com Lakshmana estabeleceu sua residência na Montanha Prashavana, onde havia inúmeras cavernas e basques No entanto, apesar da beleza e abundância de frutas, Rama era incapaz de Encontrar o mínimo prazer lá Lembrando-se da mulher que tinha sido arrancada Dele e que era tão preciosa para ele quanto a sua própria respiração vital, ainda Mas agora, quando a lua estava nascendo sobre o cume da montanha, ele era Incapaz de dormir, passando as noites no leito, suspirando, com seu espírito Conturbado, vítima de aflição constante Vendo Rama desolado e vítima de melancolia profunda, Lakshmana, que Estava igualmente aflito, se dirigiu a ele com palavras afetuosas, dizendo Para de lamentar, ó herói, tu não deves te afligir dessa maneira Aquele que se angustia Nunca é bem sucedido, tu sabes bem disso Neste mundo, deve-se ter fé e Confiança em Deus, buscar a virtude e se engajar em ação, ó Rangva Se a tua Mente estiver agitada, tu não serás capaz de derrotar aquele titã, o teu adversário Em combate, pois ele é um lutador astuto Bê na tua tristeza e persiste em teu esforço, será teu o triunfo sobre esse Demônio e toda a sua família Ó Rama, tu podes destruir a terra com seus oceanos Florestas e montanhas, quanto mais Havana Espera só até o outono, pois agora é Estação chuvosa, então tu destruirás a ele, seu reino e seus parentes Realmente eu Desejo reacender a tua valentia adormecida, como na hora do sacrifício o fogo Enterrado sob as cinzas é revivido por libações brilhantes 429 Esse conselho salutar e oportuno de Lactmana foi recebido por Rama com Respeito e ele respondeu com voz gentil e amigável, dizendo Ó Lactmana, inspirado pela devoção, tu me falaste com sabedoria e Coragem Doravante eu irei manifestar aquela coragem que nenhum perigo é capaz De subjugar Eu esperarei pelo outono e de acordo com o teu conselho dependerei Da cooperação disposta de sugrivar e da condição dos rios Aquele que prestou um Serviço merece retribuição, os ingratos que não oram uma obrigação perdem um Respeito dos bons Com as palmas unidas, Lactmana ouviu com aprovação esse discurso Sensato e se dirigiu a Rama, que havia recuperado o seu semblante alegre, dizendo Tu falas verdadeiramente, ó chefe de homens, sem falha, aquele macaco realizará Aquilo que tu desejas Entretanto, enquanto aguardas o outono, suporta as chuvas Resolvendo matar o teu adversário Reprimindo a tua raiva, vamos passar esses Quatro meses de outono juntos, vivendo na montanha frequentada por leões, e então Te mantém de prontidão para destruir o teu inimigo Capítulo 28 Rama descreve a estação chuvosa Tendo matado Bali e entronizado sugrivar, Rama, que estava vivendo no Planalto Maliavat, disse a Lactmana Agora a estação das chuvas chegou, vê como os céus estão carregados de Nuvens tão grandes quanto colinas Após nove meses, o céu, pela ação dos raios do Sol, sugou as águas do oceano e está agora dando origem às chuvas Subindo para o céu pela escadaria das nuvens, pode-se decorar o sol com Guirlandas de flores Kutaja e Arjuna O céu se parece com alguém ferido, amarrado Com os trapos das nuvens carregadas de umidade, manchadas com os matizes Vívidos do sol poente, rodeadas de vermelho Com a brisa suave como a sua Respiração, a cor de açafrão fornecida pelo crepúsculo e suas nuvens amarelas, o Céu parece alguém que está doente de amor Atormentada pelos raios do sol, a terra Está derramando lágrimas, como cita torturada pela aflição Emergindo do coração Das nuvens, frescos como cânfora, perfumados com a fragrância de flores Ketaka Os ventos balsâmicos podem, por assim dizer, ser sorvidos das palmas das mãos Essa montanha de árvores Arjuna-flóridas, plantada com Ketakas e ungida Por chuvas, parece sugriva livre de seus inimigos Essas montanhas, que as nuvens Escuras vestem como com peles de antílope, apanham as gotas de chuva como o Fio sacrifical, com as suas cavernas cheias de vento dando-lhes uma voz, elas se Assemelham a discípulos brahmanes estudiosos recitando o sagrado Veda Açoitado pelo raio como careias douradas, o Céu parece estar gritando de Dor O lampejo que convolciona o seio daquela nuvem escura é para mim como cita Lutando nos braços de Havana Quando cobertos por nuvens densas, os quadrantes Do céu, tão estimados pelos amantes, são encobertos, junto com a lua e as estrelas Sobre os camos da montanha, como se afogadas em lágrimas, essas Árvores cutajá em plena floração, que suspiravam pela chuva, reacendem o amor Em mim no meio da tristeza que me domina A poeira baixou e um vento frio sapra, o calor do verão está suavizado, a Atividade marcial dos reis está suspensa, e os viajantes regressaram para as suas Próprias regiões 430 Agora as aves aquáticas, em sua pressa para tornar a alcançar o lago Manasa, partiram com seus queridos companheiros Caruagens e outros meios de Transporte não mais se aventuram nas estradas, profundamente sulcadas pela Chuva Chuva contínua Às vezes visível, às vezes invisível, o céu, semeado com nuvens, parece um Oceano cercado com colinas Os rios que carregam as flores Sarja e Kadamba Assumem uma tonalidade amarela por causa dos depósitos metálicos das rochas e Fluem rapidamente em meio ao grito dos pavões O fruto jambu, cheio de sabor e dourado como uma abelha, é agradável ao Paladar, e mangas maduras de muitos matizes caem ao chão agitadas pelo vento Nuvens como altas montanhas, tendo o relâmpago como a sua bandeira e garças Como as suas guirlandas, emitem um som reverberante, como grandes elafantes Enebriados com o suco humada que estão prestes a lutar As encostas gramadas daquelas extensões de floresta, revividas pela chuva Onde pavões équentados dançam, cintilam brilhantemente sob a lua à noite Carregadas com um imenso peso de água, nuvens cercadas por grus emitem um Som murmurante e em movimento constante viajam sem parar, às vezes Descansando nos topos das montanhas Em seus alegras vos cerca e alars, grus Apaixonados pelas nuvens, se assemelham a uma guirlanda encantadora de flores De lótus suspensa no espaço à mercê do vento A terra, com sua relva fresca repleta de minúsculas joaninhas, se parece com Uma mulher cujos membros estão envoltos em um tecido verde brilhante salpicado De vermelho O sono cai suavemente sobre Keshva, 323 O rio corre velozmente para si Juntar ao mar, o Grou está feliz de estar unido com a nuvem, os formosos se Aproximam de seus amantes com alegria Vê como os basques são alegrados pela dança dos pavões e como as Árvores cadamba estão cobertas de flores, touros, cheios de desejo, seguem as Vacas e a terra é tornada adorável por florestas e campos de grãos Os rios correm adiante, as nuvens descarregam a sua chuva, elafantes Frenéticos estão trompeteando, as matas crescem mais belas, amantes anseiam por Seus amados, pavões dançam e os macacos recuperaram o seu entusiasmo pela Vida Embriagados com o aroma das árvores que é taca florescentes, entre as quedas D'água trovejantes, os grandes elafantes misturam o seu barrido amoroso com os Gritos dos pavões Flores, moídas pela chuva torrencial, estão espelindo seu néctar, que as Abelhas pilharam alegremente dos ramos das árvores cadamba e agora ele está Caindo gota a gota Com seus frutos abandonados semelhantes a cinzas, cheios de Sabor, os ramos da árvore jambu estão fervilhando de abelhas Seguindo a trilha da floresta por entre as colinas, o chefe dos elafantes Ouvindo o estrondo do trovão atrás dele, para em suas trilhas, sedento para lutar e Julgando que esse é um desafio, volta-se em fúria Ora cheios de abelhas zumbindo, ora de pavões de pescoço azul que Dançam ou de grandes elafantes no cio, os basques assumem mil aspectos Variados Cheia de árvores cadamba, sarja, arjuna e candala, a floresta com o solo Saturado com água parecendo vinho e os pavões inebriados que gritam e dançam 323 A tradição afirma que o senhor Narayana caiu no sono cósmico na estação Chuvosa, antes do renascimento De Brahma, que brotou de seu umbigo 431 Assume a aparência de um salão de becoites Os pingos de chuva, como pérolas Caindo nas dobras das folhas, repousam lá Alegremente, e as muitas aves coloridas Bebem deles, encantadas com esse presente do Rei dos Deuses, o zumbido suave das abelhas e o coacho alegre das rãs, misturados com Trovão retumbante das nuvens, parecendo o rufar de tambores, criam uma Verdadeira orquestra na floresta Os pavões com suas caudas ricamente decoradas são o coro, alguns Dançando, alguns chamando, aqui e ali se agarrando às copas das árvores Acordados pelo som do trovão, sapos de diferentes formas e cores Despertados da hibernação e açoitados pela chuva, coacham alto Os rios, frequentados por aves aquáticas, levam embora às suas margens Desmoronadas, orgulhosos de sua velocidade, e, felizes em sua repressão, correm Para o seu senhor, o oceano Nuvens escuras carregadas de chuva fresca se fundem e parecem as rochas Chamuscadas pelo fogo florestal cujas bases aderem aquelas que estão igualmente Expostas Os elafanutes passeiam em meio aos basques encantadores, que estão Cheios com os gritos de pavões inebriados na grama pontilhada com joaninhas e Plantados com árvores nipo e arjuna Abraçando ardentemente os lotos, cujos Estames estão achatados pelas chuvas recentes, os zangões bebem avidamente o Néctar desses e da flor cadamba que foi devastada Ela fa no tês machos no cio e Líderes de vacas se divertem na floresta, o rei dos animais salta através das matas e Os reis dos homens estão extasiados e esquecem as suas preocupações e Ansiedades enquanto o chefe dos deuses está se divertindo nas nuvens Torentes De chuva soltas do céu, fazendo os mares e os rios transbordarem, inundam-os Córregos, lagos e lagoas junto com toda a terra Contorentes de chuva caindo e o Vento soprando com extrema violência, as margens dos rios são varridas e as águas Afluem adiante de modo que os caminhos familiares já não podem ser trilhados Como reis banhados por seus servos, grandes montanhas ficam sob a chuva Das nuvens, que parecem jarrus esvaziados pelo rei dos celestiais ajudado pelo Deus do vento, e vistas assim, se sobressaem em todo seu esplendor natural O céu, coberto com nuvens, torna as estrelas invisíveis, a terra está saturada Com as chuvas recentes e os quatro quadrantes estão envoltos em trevas Os topos Das montanhas cintilam lavados pela chuva, suas grandes cataratas torcendo-se e Caindo como cordões de pérolas Obstruídas em seu curso pelas pedras seiliantes Essas cachoeiras pudarussas se precipitam das alturas nos vales como colares de Pérolas que se rompem e se espalham Aquelas torrentes impetuosas, banhando-os Limites mais baixos dos picos rochosos, caem em abismos imensos, onde elas se Encontram presas e se espalham, assemelhando-se a cordões de pérolas, que as Ninfas celestiais quebraram na violência de suas emoções, e são espalhadas em Chuvas incomparáveis para todos os lados Só quando as aves se retiram para as árvores e o lótus fecha, enquanto o Jasmine da noite se abre, pode-se adivinhar que o sol se pôs atrás da montanha Astaxala Reza de um suas expedições guerreiras e até mesmo o exército, já em Marcha, para, as hostilidades cessam, pois as estradas estão alagadas Esse é o mês de Praustapada, 324 quando os brahmanis que cantam o Veda, os Kentors do Sama Veda, começam os seus estudos 324 agosto-setembro 432 Seguramente Bharata, o rei de Kojala, tendo coletado as receitas e Completado o armazenamento de provisões, está agora empenhado na celebração Do Festival do Mês de Achada 325 O rio Saraiu deve estar transbordando suas margens e a correnteza Aumentando em velocidade, como os gritos de aclamação com os quais a Yoldia vai Saudar o meu retorno Sugriva estará a ouvir com alegria a Astoré no tês de chuva caindo, já que ele Derrotou seu adversário, retomou sua consorte e recuperou seu vasto reino, mas eu O Lactmana, separado de Sita, exilado do meu imenso domínio, pareço à margem De um rio que foi levado pela correnteza e precipitada em um abismo A minha dor é sem limite, as chuvas fecham todas as vias e Havanami Parece um inimigo formidável e invencível Incapaz de viajar por essas estradas Intransitáveis, eu não desejo fazer exigências a Sugriva apesar da sua devoção, que Depois de sofrimento prolongado está reunido com sua cônjuge, eu não desejo Demandar uma entrevista por conta da urgência de seus interesses privados Quanto a isso, quando ele tiver descansado e o tempo estiver propício Sugriva se lembrará por si próprio da ajuda que ele me prometeu, não há dúvida Disso? Por causa disso, eu aguardo esperançosamente, até que os rios e Sugriva Sejam favoráveis a mim, Otto que tens as marcas auspiciosas da realeza Um favor obriga um homem a mostrar gratidão, os ingratos que deixam de Orar uma obrigação ferem o coração dos homens honestos Lactmaná, permanecendo com as palmas unidas, concordou plenamente Com essas palavras que ele ouviu com extremo respeito, então se dirigindo ao Magnânimo Rama com um ar alegre, ele disse Ó príncipe, o rei dos macacos não tardará em realizar o desejo que tu Expressaste Aguarda pelo outono e deixa passar a estação chuvosa, reafirmando-a Tua resolução de derrotar o teu adversário Capítulo 29 Hanuman está sugriva a honrar sua promessa Hanuman observou que os céus ficaram sareinos, livres de raios ou nuvens Cheios com os gritos de grus e maravilhosamente iluminados pela luz da lua Sugriva, no entanto, tendo atingido o seu objetivo, tornará-se indiferente ao Seu dever e responsabilidades próprias, permitindo que a sua mente se dedicasse a Ocupações inferiores Com suas ambições realizadas, ele deixou de nutrir qualquer Preocupação acerca de seus assuntos e entregou-se ao prazer com mulheres Satisfazendo-a todos os desejos caprichosos Tendo realizado as suas esperanças e os seus temores estando dissipados Ele passava o tempo de dia e de noite com a sua consorte favorita Ruma e também Tara que era igualmente estimada por ele, como o Senhor dos Deuses se diverte Entre as tropas de ninfas e músicos Deixando a administração do Estado para os Seus ministros sem supervisão, seu reino não estando em perigo, ele tornou-se um Escravo dos prazeres dos sentidos Vendo isso, o engenhoso Hanuman, o filho eloquente de Maruta, familiarizado Com o que deveria ser feito e sabedor do tempo adequado para o cumprimento do Dever, aproximando-se do rei dos macacos, que bem entendia o que era colocado 325 Achada, junho-julho 433 Diante dele, falou a ele com confiança, com palavras bem escolhidas inspiradas por Respeito e carinho, palavras que eram agradáveis, cheias de bom senso, práticas Verdadeiras, salutares, concordantes com a lei e o dever, oportunas e diplomáticas Assim mesmo foi o discurso de Hanuman, que ele dirigiu ao rei dos macacos Ele disse, tu recuperaste o teu trono e a tua glória e contribuíste para a Prosperidade da tua casa, agora te resta te preocupar com os teus amigos, esse é o Teu dever Aquele que, reconhecendo o momento apropriado, se comporta Honrosamente para com seus amigos, vê o aumento de sua glória e seu poder Aquele que trata com igual respeito a riqueza, o cetro, os amigos e a própria Vida, ó príncipe, adquire um vasto império Que essa seja a tua conduta, te Estabelece no caminho da honra, isso é o que tu deves fazer por teus amigos de Acordo com o teu voto Aquele que não abandona tudo para se ocupar com os interesses de seus Amigos, qualquer que seja o seu objetivo, entusiasmo ou empreendimentos, está Cortejando o fracasso Da mesma forma, aquele que permite que há ocasião para ir ajudar seus Amigos passe e é indigno, mesmo que ele iria lá as grandes coisas Nós estamos Perdendo essa oportunidade de servir aos interesses do nosso amigo Hangva, ó Vencedor de teus inimigos Vamos nos ocupar em encontrar Vedere Rama não te Fez lembrar que o tempo determinado passou, embora ele esteja totalmente Familiarizado com a hora, embora muito pressionado, aquele príncipe sagaz Bondosamente se resignou, ó rei É a Hangva que tu deves a prosperidade da tua casa, ele exerce enorme Influência, seu poder é imensurável, seus atributos pessoais incomparáveis Retribui O serviço que ele te fez, ó chefe dos macacos, reúne os líderes do teu povo O Atraso ainda não é grave, enquanto Rama não te convocar para cumprir a tua Promessa, mas se tu adiares até que ele te obrigue pela força será tarde demais Mesmo se ele não tivesse feito nada para ti, seria teu dever ajudá-lo em sua Busca, ó chefe dos macacos Quanto mais após o serviço que ele te prestou ao te Reestabelecer no teu trono e matar Bali Tu és poderoso e a tua coragem é extrema, ó tu que governas os macacos e Os ursos, portanto tu estás sob uma obrigação maior de ajudar Rama Sem dúvida o filho de Dazaratia é capaz de derrotar os deuses, os Demônios e as grandes serpontas com suas flechas, ele está apenas esperando o Cumprimento da tua promessa Não foi sem arriscar a sua vida que ele te concedeu Essa felicidade Vamos explorar a terra e, se necessário for, o céu, em busca de Cita Nem os deivas, danavas, gandarves ou ajuras acompanhados das rostes de Merants, nem os yaksas são capazes de fazê-lo tremer, muito menos os titãs É imperativo, ó príncipe dos de cor parda, que tu tens agradar Rama com Toda a tua alma, que é dotado daquele poder que outrora te socorreu Nós não hesitaremos em entrar nas regiões subterrâneas sob as águas, nem Em subir para o céu, se tu assim ordenares, ó rei dos macacos Decreta quem deve Proceder e como e em que ordem Há mais de dez milhões de macacos de força Indomável prontos para servir-te, ó príncipe irrepreensível Ouvindo essas palavras pertinentes e razoáveis, Sugriva, em sua retidão Tomou uma decisão suprema Sabiamente mandando Nila de valor inesgotável reunir suas tropas de todos Os lados, ele disse Reúne todo o meu exército com seus líderes e generais, a quem ninguém Pode resistir, e os traze aqui imediatamente Os plavagas que estão posicionados 434 Nas fronteiras são habilidosos e corajosos, que eles venham aqui, cuida Pessoalmente para que eu seja obedecido imediatamente Aquele que não se Apresentar no prazo de quinze dias a partir de agora será sumariamente executado Ninguém escapará Com Angadá, procura os veteranos, cumpre as minhas ordens Escrupulosamente Tendo feito todos esses arranjos, o chefe dos macacos, o valente Sugriva Retornou aos seus aposentos privados Capítulo 30 A Descrição do Outono Sugriva reentrou em seu palácio, e o céu estando livre de nuvens, rama, que Durante a estação chuvosa, tinha sido dominado pela intensidade da sua angústia Olhando para a lua pura e tranquila e as noites outonais maravilhosamente claras Percebendo que Sugriva estava levando uma vida de prazer e refletindo sobre a sua Própria perda, também, que o tempo estava passando, caiu em uma profunda Melancolia Apesar de logo ter dominado seu humor, contudo o sábio Hangva ficou Absorto em pensar sobre Cita, e vendo o céu livre de nuvens assumindo um aspecto Sereno, ressoando ao grito de Grus, ele começou a lamentar com voz triste Sentado no come saliente de uma montanha rica em ouro, sob o céu outonal, os Seus pensamentos foram para a sua esposa amada e ele refletiu Que alegria a minha jovem esposa pode sentir agora, ela, que amava o Chamado dos Grus na floresta e imitava o seu tom Na minha ausência, como Aquela moça delicada pode ter alguma alegria com os tufos de flores que brilham Com o ouro puro, ela, que antigamente despertava com os gritos dos cisnes Que Felicidade cita de fala suave e forma delicada pode desfrutar agora Quando ela ouvir o grito dos gansos selvagens, viajando em bandos, o que Será daquela princesa, cujos olhos são tão grandes quanto Lótus? Eu não sinto Alegria sem cita, cujos olhos pareciam os da corça, quando passeando por rio, lago E floresta, e a minha amada em sua ternura sofrerá cruelmente em minha ausência Por causa do desejo de que a beleza do outono inspira Assim aquele filho de um Rei lamentou como a ave saranga quando ela pede água de Indra Naquele momento, Lakshmana, que tinha saído em busca de frutas, voltou Das encantadoras encostas da montanha e vendo o irmão mais velho absorto em Pensamentos tristes, com sua mente perturbada, sozinho naquele ermo, o sagaz Salmitri, que estava profundamente angustiado com a tristeza de seu irmão infeliz Disse a ele Porque, ó príncipe nobre, tu te tornaste um escravo do amor Porque essa Reversão da tua resolução anterior O teu sofrimento te impede de refletir Calmamente, tranquilidade de espírito é essencial para a realização de qualquer Projeto, após madura reflexão, o tempo ordenado junto com a força do teu aliado Deve ser utilizado por ti para a realização do teu projeto sem demora, ó amigo Não só isso A filha de Janaka protegida por ti não será de fácil acesso para O inimigo, ó protetor da raça humana Ninguém pode se aproximar de um fogo Ardente sem ser queimado, ó guerreiro valente Nisso, Rama respondeu ao indomável Lakshmana em tons característicos Que eram dignos dele, dizendo 435 As tuas palavras são práticas e sábias, cheias de bom senso e de acordo Com o dever e a lei Nós devemos refletir sobre como agir sem demora, essa busca Deve ser adotada, quando se é poderoso, invencível, jovem e valente, não se deve Ter dúvidas a respeito do próprio sucesso Então se lembrando de Sita, cujos olhos eram tão grandes quanto pétalas de Lótus, Rama com um semblante abatido novamente abordou Lakshmana, dizendo O deus de mil olhos, tendo saturado a terra com água e feito os grãos Germinarem, com sua tarefa comprida, está agora descansando As nuvens, que em Meio a ribombos profundos e prolongados se espalharam sobre as montanhas Florestas e cidades, soltando as suas chuvas, estão estacionárias, ó príncipe A fúria Das nuvens de tempestade, parecendo elafantes embriagados, pretas como as Folhas do lótus azul, escurecendo as dez regiões, diminuiu Inchadas com água, as Nuvens visitaram os basques de árvores perfumadas Kutaja e Arjuna com o vento e A chuva e agora desapareceram em seu voo vaporoso, ó meu amigo O clamor das Manadas de elafantes, o grito dos pavões e o som da chuva cessaram, ó Irrepreensível Lactmaná Lavadas por nuvens densas que removeram suas impurezas, as montanhas Com suas escarpas magníficas brilham iluminadas pelos raios da lua O outono agora manifesta a sua graça nos ramos das árvores Saptakshada Na luz do sol, da lua e das estrelas e na marcha dos Elafantes majestosos, e sua Influência aparece em toda parte Nos tufos de lótus abrindo aos primeiros raios do Sol, no perfume das flores Saptakshada, na música das abelhas zumbindo, o outono Brilha em todo o seu esplendor Os gansos com suas asas grandes e graciosas, amigos do Deus do amor Acabaram de chegar, cobertos com o pólen dos lótus e estão andando para lá e para Cá nas margens arenossas dos rios, divertindo-se com os cisnes Nos Elafantes inebriados, nas vacas, nos rios fluindo tranquilamente, o Outono é refletido em seus incontáveis aspectos Vendo o céu desprovido de Nuvens, os pavões na floresta, desprovidos de sua beleza caudal, não são mais Atraídos para as suas escolhidas, e tendo perdido seu brilho, a sua alegria se Evaporou e eles parecem absortos em seus próprios pensamentos As árvores altas de fragrância doce, as pontas de cujos ramos estão Curvadas sob o peso de suas flores, brilhantes como o ouro, encantadoras de si Olhar, parecem iluminar as profundezas da floresta Acompanhados por suas fêmeas, os grandes Elafantes, frequentadores dos Tanques cobertos de lótus e dos basques, que anteriormente ficavam entre as flores Intoxicados com linfa, agora andam com um passo lento e lânguido, imersos em Diversão amorosa O céu está claro e é tão brilhante quanto uma espada desembanhada, a Água do rio flui lentamente, uma brisa, refrescando os lírios d'água brancos, sapra e As regiões livres da escuridão resplandecem Livre da lama pelo crescente calor do sol, o solo está coberto com uma Poeira grossa que o vento carrega até uma grande distância Esse é o momento em que os reis, em inimizade uns com os outros, partem Em suas campanhas Brilhando com a beleza com a qual o outono os dotou, exartonts, com seus Membros polvilhados com pó, loucos de desejo e sedentos para lutar, os touros Berram em meio as vacas Compartilhando do amor dele, a nobre elefanta, ansiosa e afetuosa, com um Passo lento circula em volta do macho inebriado com linfa e o segue na Floresta 436 Desprovidos de suas penas da cauda, seu maravilhoso adorno natural Vagando nas margens dos rios, os pavões, como se desprezados pelos grus, se Movem tristemente, em bandos Com seus gritos formidáveis, os principais elafantes infundem terror nos Patos e gansos que estão nos tanques cobertos com lotos florescentes e, tendo-se Borrifado com água repetidas vezes, começam a beber Nos rios, livres de lama, com suas margens arenossas e ondulações pacíficas Frequentadas por rebanhos de vacas, ressoando ao grito de grus, garças brincam Alegremente O som dos rios, das nuvens, das cachoeiras, dos ventos, o grito dos pavões E o coaxar das rancessarão Serpones venenosas de muitas cores, muito Emaciadas, privadas de alimento durante as chuvas, atormentadas pela fome Emergem de seus buracos onde ficaram confinadas por tanto tempo A noite, acariciada pelos raios da lua trêmula, lança de lado o seu véu Revelando sua face rosada com suas estrelas, em um êxtase de alegria A noite, cujo Rosto suave é a lua cheia, parece uma mulher jovem, os grupos de estrelas seu Sorriso e semblante encantador, iluminada pelo orbe em sua plenitude ela parece Como se envolta em um manto branco Saciado com grãos maduros, um encantador bando de grus cruza o céu Alegremente em voo rápido, soprado pela brisa como uma guirlanda de flores Entrelaçada com muito bom gosto As águas do grande lago, com um cisne solitário flutuando lá adormecido em Meio a incontáveis nenufares, parecem os céus livres de nuvens, iluminadas pela Lua cheia e uma miríade de estrelas Com sua cinta de cisnes, suas coroas de lótus azuis e brancos em flor, os Grandes lagos são extraordinariamente belos e se assemelham a belas mulheres Enfeitadas com joias Ao romper da aurora, misturando-se com o som da brisa soprando através Dos diacos, parecendo as notas de uma flauta, os rugidos profundos nas cavernas Aumentados pelo vento e o mugido dos touros, parecem estar respondendo uns aos Outros As margens do rio adornadas com gramíneas flóridas, agitadas por uma Brisa suave, parecem tecidos de linho brilhantes dos quais as manchas foram Lavadas Zangões, vagando à vontade na floresta, saciados com néctar, pesados com O pólen dos lótus, onde eles repousarão, em um excesso de alegria acompanhados Por suas amadas seguem o deus do vento, nos basques As águas calmas, as gramíneas flóridas, o grito de maçaricos, os arrosais Maduros, a brisa suave, a lua imaculada, estão todos celebrando a partida da Estação chuvosa Hoje os rios, usando seus peixes prateados como cintas, fluem adiante Lentamente, como mulheres adoráveis, movendo-se languidamente, tendo passado A noite em amor Com os gansos, as plantas aquáticas 326 e os jacos que os cobrem como Chalestecidos, os rios, cintilantes, parecem rostos de mulheres Na floresta, adornada com arcos de flores e cheia do zumbido alegre das Abelhas, o deus do amor, hoje, maneja com impaciência o seu arco ardente 326 plantas aquáticas, literalmente Choivala Valisneria Oktrandra Oblissa 437 Tendo saturado a terra com suas chuvas profusas e enchido os lagos e os Rios, preparando o solo para a colheita, as nuvens desaparecerão do céu Pouco a pouco, os rios no outono revelam suas margens, como noivas Castas revelando seus encantos Ó meu amigo, as águas tendo diminuído, os rios ressoam ao grito de águias Pescaduras e bandos de gansos abundam nas lagoas Essa é a época, ó príncipe amado, em que os reis declaram guerra uns aos Outros e ávidos pela conquista iniciam suas campanhas O início das hostilidades Para os manarcas começou, ó príncipe, e eu não vejo Sugriva se preparando para Uma expedição desse tipo Árvores Asana, Saptaparna, Kovidara estão em plena floração como também A planta bandjujiva e as árvores tamala nas encostas das montanhas Ó Lakshmana, vê as margens de areia dos rios cheias de cisnes, grus, gansos e águias pescaduras que são vistos por todos os lados Os quatro meses de chuva que passaram me pareceram como os cem anos, de tão cheio de aflição que eu Estava por causa da ausência de Sita Como a ave Chakravaka com seu companheiro, ela me seguiu na floresta, e O isolamento terrível das solidões de Dandaka pareciam para aquela mulher jovem Um jardim de delícias Embora longe da minha amada, dominado pela tristeza, sem O meu reino e no exílio, contudo Sugriva não demonstra piedade por mim, ó Lakshmana Ele está sem apoio, privado de seu reino, afrontado por Havana, infeliz Exilado, aquele príncipe amoroso se refugiou comigo Assim Sugriva falará, ó meu Amigo, e em sua perversidade, ele, o rei dos macacos, tem desprezo por mim, eu, o Flagelo de meus inimigos Tendo fixado um momento para partir em busca de Sita e Feito um acordo formal de fazê-lo, aquele falso, tendo alcançado seus objetivos Esqueceu sua promessa Entra em Kiskinja e, em meu nome, te dirige aquele touro dos macacos, o Patife Sugriva, o escravo da felicidade doméstica, dizendo, aquele que, depois de Ter aumentado as esperanças daqueles que procuraram sua ajuda na adversidade e Que anteriormente lhe prestaram um serviço, não cumpre a sua promessa a eles, é Considerado o menor dos homens neste mundo, mas aquele valente, que para o Bem ou mal lealmente honra a sua palavra dada, ele é o melhor dos homens Até os animais carnívoros se recusam a se alimentar da carne daqueles Seres ingratos, que, depois de terem alcançado seu objetivo, não ajudam seus Amigos a fazê-lo por sua vez Certamente tu desejas ver o brilho do meu arco de dorso dourado Semelhante a uma série de lampejos de relâmpago, esticado pronto para o combate Então tu ouvirás a vibração terrível da minha corda como o estrondo do trovão Quando em ira eu percorrer o campo de batalha Tendo-o feito se lembrar da minha famosa bravura, ó príncipe ilustre, tu que És meu companheiro, seria estranho se ele não parasse e refletisse Ó tu Conquistador de cidades hostis, já que ele, o rei dos plavagas, obteve seu desejo Ele já não recorda o tempo escolhido, e o rei dos macacos, inteiramente entregue ao Prazer, não parece estar ciente de que quatro meses se passaram Bebendo e se Deleitando com seus ministros e sua corte, Sugriva não se preocupa conosco, que Estamos cheios de ansiedade Vai e te dirige a ele, ó herói valente, o informa do nosso desagrado e fala Com ele naqueles termos, que são inspirados pela minha ira, dizendo, o portão da Morte, pelo qual Bale passou, não está fechado Ó Sugriva, honra a tua promessa 438 Por medo de que possas seguir o caminho tomado por ele Teu irmão morreu Sozinho, atingido pela minha flecha, mas se tu falhares a fé, eu te destruirei junto Com toda a tua casa Ó maior dos homens, fala tudo o que promova o nosso desejo, nós não Devemos demorar, ó príncipe Desilhomra a promessa que tu me fizeste, ó rei Dos macacos, lembra que a virtude é eterna ou, perdendo a tua vida hoje, tu cairás Nas mandíbulas da morte, para onde as minhas flechas te despacharam para Procurar Bale Vendo seu irmão mais velho, que estava aflito em seu grande infortúnio, no Auge da raiva violenta, Lactmana, ardendo de coragem, o promotor da glória da Raça de Manu, profundamente angustiado, sentiu um profundo ressentimento para Com o rei dos macacos Capítulo 31 Lactmana vai para Kiskinja O filho daquele Odra entre os homens, o filho de um rei, então falou para seu Irmão mais velho, que, cheio de ternura, desanimado, apesar da sua alegria natural E cheio de angústia, tinha-lhe expressado seu desejo somente agora Não só isso, aquele macaco não é um ser civilizado, ele não considera as Consequências imediatas de seus atos nem ele desfrutará da glória do reino dos Macacos, não é apropriado que ele tire proveito das circunstâncias dessa maneira Em sua estupidez, ele tornou-se escravo da felicidade doméstica sem se lembrar da Dívida que ele tem contigo, que ele, portanto, morra e procure Bali, o trono não deve Ser conferido a alguém desprovido de virtude Eu sou incapaz de conter a minha Raiva violenta, eu matarei aquele sugriva desleal imediatamente Aquele filho de Bali Com os líderes dos macacos vão nos ajudar hoje a recuperar a princesa Então Rama, o destruidor de guerreiros, em termos que eram Prandon Tsi Apropriados, se dirigiu a Lactmana, que com arco na mão desejava acompanhar Suas palavras com a ação e que cheio de ira estava queimando para lutar Não, os teus iguais neste mundo não cometem tal outraje 327 O guerreiro que Nobremente domina sua ira é o maior dos heróis Não desvirtua a tua integridade Natural, ó Lactmana Relembra os sentimentos de alegria que a aliança com Sugriva anteriormente despertou em ti Fala com ele em tons moderados, omitindo Todas as expressões duras, a respeito da sua demora e do seu atraso Assim aconselhado por seu irmão mais velho, aquele leão entre os homens, o Valente Lactmana, o matador de guerreiros hostis, entrou na cidade de Kiskinja O sábio e virtuoso Lactmana, ansioso para realizar o que era agradável para seu Irmão, cheio de indignação, entrou na residência daquele macaco, levando seu arco Na mão, parecido com o de Indra, alto como o pico de uma montanha, semelhante à Montanha Mendara Fiel à ordem de Rama, seu irmão mais novo, o equivalente a Brihaspat Pensou consigo mesmo como ele deveria abordar e responder a Sugrivaí, cheio de Ira por causa da angústia e desgosto de seu irmão, Lactmana avançou como uma Forte tempestade, arrancando árvores Sala, Tala, Ajoacarna e outras com seus Passos impetuosos, como um grande elefante quebrando as montanhas e Esmagando as rochas sob seus pés, assim encurtando a distância para sua meta 327 Isto é, matar um amigo 439 Aquele tigre entre os Ictvacos então viu a esplêndida cidade do rei dos Macacos, a inacessível Kiskyndia, escavada na montanha e cheia de guerreiros Com seus lábios tremendo em sua fúria contra Sugrivaí, Lactmana viu aqueles Macacos de aparência formidável caminhando em volta da cidade e, vendo aquele Principal dos homens, aqueles macacos semelhantes a ela Fanteis arrancaram partes Da montanha, pedras, seixos e grandes árvores Lactmana, vendo-os pegando Esses mísseis, sentiu sua raiva redobrada, como um braseiro aceso com inúmeros Tições, e eles, vendo aquele guerreiro enfurecido, que parecia o próprio deus da morte na dissolução Dos mundos, fugiram às centenas para todos os lados Nisso, aqueles principais dos macacos, retornando para o palácio de Sugriva O informaram da aproximação de Lactmana e de sua raiva, mas aquele rei dos Macacos, que estava passando seu tempo em flerte com Tara, não prestou atenção Ao que aqueles leões entre os macacos estavam dizendo Então, sob as ordens dos ministros, aqueles macacos, com os cabelos em pé Grandes como montanhas ou ela Fanteis ou nuvens, saíram da cidade e, terríveis de Se ver com suas unhas e dentes, suas mandíbulas como tigres, se posicionaram a Céu aberto Muitos tinham a força de dez elefantes, outros eram dez vezes mais Fortes e alguns eram dotados da força de mil elefantes Lactmana, que estava furioso, reconheceu Kikiskinja, repleta daqueles Macacos, que estavam armados com tracos de árvores e eram dotados de grande Coragem, era de difícil acesso E emergindo das paredes e valas, aqueles macacos Ficaram corajosamente no campo aberto Diante da indiferença debochada de Sugriva e da atitude provocativa dos Macacos, o valente Lactmana, guardião dos interesses de seu irmão mais velho Foi tomado de nova raiva, e aquele leão entre os homens, dando suspiros profundos E Ardons, com seus olhares flamejantes com fúria, parecia um braseiro espelindo Fumaça Com suas flechas pontiagudas como a língua oscilante, seu ardor militar o Veneno, o arco às espirais, ele parecia uma serpente de cinco cabeças ou o fogo Ardente no fim do mundo ou o rei serpente enfurecido Então Angadá, que tinha ido ao seu encontro, em seu terror, sofreu extremo Transtorno e aquele guerreiro ilustre Lactmana, com os olhos vermelhos de raiva Ordenou-lhe, dizendo Oh filho, informa-se o griva da minha chegada e desilique o irmão mais novo De rama chegou Oh conquistador de teus inimigos, atormentado pela dor de seu Irmão, Lactmana espera em teu portão Procura preparar aquele macaco Abordando-o desce modo e volta com toda velocidade para me informar da sua Resposta, oh caro filho Ouvindo essas palavras ditas por Lactmana, Angadá, cheio de angústia, foi Procurar seu tio, que agora ocupava o lugar de seu pai e disse-lhe, Salmitri Chegou Então Angadá, oprimido pelos tons duros daquele herói, com seu semblante Levando os traços de profunda angústia, foi embora, primeiro prestando homenagem Aos pés do rei com grande reverência e depois aos de Roma Aquele príncipe valente, depois de ter tocado os pés de seu pai, então Reverenciou sua mãe também e, finalmente, pressionou os pés de Roma, tendo Informado Sugrivá do que tinha ocorrido Sugrivá, pesado com sono e fadiga, não acordou, mas jazia em um estupor Bêbado, a indulgência sexual tendo embotado a sua razão 440 Entretanto, vendo Lactmaná, com o medo perturbando os seus corações, os Macacos o receberam com gritos para aplacar sua ira Vendo-o tão próximo, eles Ergueram um grande clamor, parecendo uma enorme onda ou o bramido de um Trovão ou o rugido de leões, e esse grande tumulto despertou aquele macaco de Olhos vermelhos, adornado com guirlandas que estava confuso com o licor, com sua Mente desnorteada Reconhecendo a sua voz, dois ministros daquele rei dos macacos Acompanhados por Angadá, se aproximaram dele Ambos tinham aparência nobre e Venerável e se chamavam Yaksha e Prambav Agradáveis por seu discurso que ia Direto ao ponto e se sentando perto do rei, que se parecia com Udra, o senhor dos Merants, eles lhe disseram A dois irmãos, cheios de nobreza e poder, Rama e Lactmaná, que em Forma humana são dignos do reino que eles conferem a outros Um deles, de arco Na mão, está a porta, vendo-o, os macacos, aterrorizados, estão erguendo um Grande clamor Esse irmão de Rangva, Lactmaná, seu porta-voz, encarregado Por ele de comunicar seus desejos, veio por ordem de Rama e o filho de Tara, o Amado Angadá, foi enviado a ti com toda pressa por Lactmaná, ó rei, como seu Delegado, ó príncipe irrepreensível Aquele guerreiro valente Lactmaná está à porta, com seus olhos ardendo De raiva e consome os macacos com seus olhares, ó rei Vai rapidamente e coloca-a Tua cabeça a seus pés com todos aqueles que pertencem a ti, ó grande monarca Para que a raiva dele possa ser apaziguada instantaneamente Realiza escrupulosamente aquilo que o virtuoso Rama deseja, de modo que A sua ira seja acalmada, executa os seus desejos com cuidado, ó rei, cumpre a tua Promessa e se fiel à tua palavra Capítulo 32 Ao ouvir essas palavras de Angadá e seus ministros, Sugriva, sabendo da ira de Lactmaná, se levantou De seu assento e voltou a si Tendo considerado os Diferentes aspectos da questão, ele se dirigiu aos seus conselheiros, que eram Versados nas fórmulas sagradas, com as quais ele também estava familiarizado e Das quais ele era um observador rigoroso, dizendo Eu nem falei nem agi injustamente, porque é que o irmão de Rangva Lactmaná, está enfurecido contra mim, eu me pergunto Pessoas maldosamente Dispostas, inimigos sempre à procura de um motivo para me acusar de crimes Imaginários, colocaram o irmão mais novo de Rangva contra mim Cabe a vocês Todos refletirem sobre a questão com sabedoria, a fim de descobrir a causa de sua Raiva Seguramente eu não temo Lactmaná mais do que Rangva, mas um amigo Que fica zangado sem motivo invariavelmente cria ansiedade É fácil contrair uma Amizade, mas extremamente difícil mantê-la, pois, devido à inconstância da mente Uma amizade pode ser rompida pelo motivo mais trivial Devido a isso, eu estou Apreensivo em relação ao magnânimo Rama, pois eu não fui capaz de lhe retribuir Um serviço proporcional ao que ele fez por mim Sugriva tendo falado, Hanuman, aquele principal dos macacos, respondeu de Acordo com o seu entendimento, dizendo Não é surpreendente de forma alguma, ó chefe das tribos de macacos, que Tu sejas incapaz de esquecer o serviço significativo e inesperado prestado a te pôr 441 Rama Seguramente aquele herói, para o teu bemestar, sem medo matou Bali, igual A Indra em poder Sem dúvida os sentimentos de Rama foram feridos, o que é Evidenciado por ele mandar seu irmão Lactmaná, o aumentador de sua felicidade Como seu representante, a ti Ó tu, o mais hábil em discernir as estações, o outono Está aqui em toda sua glória, as árvores Saptakshada e Shiyama estando em plena Floração, mas tu, entregue ao prazer, não percebes isso O céu, livre de nuvens, está Cheio de estrelas brilhantes e planetas, e em todas as regiões, lagos e rios, a calma Prevalece Chegou a hora de iniciar a busca por Sita com a qual tu estás familiarizado, ó Touro entre os macacos Achando-te esquecido, Lactmaná veio te informar que é Hora está próxima Angustiado após o rapto da sua esposa, o magnânimo Rama Falará asperamente a ti através dos lábios desse herói, isso é motivo de espanto Tendo agido de forma inadequada para com ele, eu não vejo outro meio viçando-o Teu bemestar exceto oferecer reverência a Lactmaná e rogar o seu perdão É dever dos conselheiros falar o que é verdadeiro livremente a um rei e é por Isso que depois de reflexão madura eu falei dessa maneira Armado com seu arco, Rama, em sua ira, é capaz de subjugar o mundo Inteiro como também os deuses, os ajuras e os Gandharvs Não é sensato? Provocar alguém de quem, posteriormente, o perdão deve ser suplicado, ainda mais Quando a lembrança de um favor recebido coloca alguém sob a obrigação de Gratidão Portanto inclina a tua cabeça diante desse homem com teu filho e teu Seque-tu, ó rei, e permanece fiel à tua promessa, como uma mulher à vontade de seu Marido É desaconselhável te opor às ordens de Rama, mesmo em pensamento Porque tu estás bem ciente do poder desse homem cuja destreza é igual à de Indra E dos deuses Capítulo 33 Tara pacifica Lactmaná A pedido de Angadá, e de acordo com a ordem de Rama, Lactmaná, o Matador de guerreiros hostis, entrou na bela cidade de Kiskinja situada entre Cavernas Vendo Lactmaná se aproximando, os macacos muito poderosos de Tamanho imenso que guardavam o portão ficaram com as palmas unidas e, vendo o Filho de Dazaratia cheio de ira, respirando pesadamente, não se atreveram a Obstruir sua entrada Então aquele guerreiro poderoso, olhando à sua volta, viu aquela grande Cidade decorada com joias e jardins floridos e tornada magnífica por pilhas de Pedras preciosas com as quais ela estava cheia, repleta de prédios e templos Espaçosos, com joias de todos os tipos em abundância oferecidas como mercadoria Ela era embelezada por árvores florescentes cobertas com todas as frutas Desejáveis Nascidos dos deuses e Gandharvs, os macacos, capazes de mudar sua Forma à vontade, usando guirlandas e trajes celestes, aumentavam a beleza da Cidade por sua aparência encantadora Perfumadas com o aroma de sândalo, aloés e de lótus, as largas estradas Também estavam cheias do odor inebriante de maireia e mado 328 328 vinhos feitos de mel 442 Lactmana contemplou grandes mansões também, tão altas quanto as Montanhas vindo de Aimeru, e rios de água pura correndo através da cidade Ele Examinou as residências encantadoras de Angadá, Mainda, Dvivida, Gavaya Gavatsha, Gaja, Charaba, Vidyumati, Sampati, Sutiaksha, Hanuman, Virabau Subarro e Nala de grande alma, Kumudá, Sushena, Tara, Jambavan, Dadibaktra Nila, Sunetra e Supatala, habitações semelhantes às nuvens brancas enfeitadas Com guirlandas perfumadas e cheias de joias, grãos e mulheres adoráveis A morada magnífica e inacessível do rei dos macacos, como o palácio de Mahendra, ficava em uma rocha branca e era decorada com cúpulas providas de Pináculos que pareciam os picos do Monte Cailacha Árvores em plena floração Frutas de todos os tipos de sabor delicioso, tinham sido plantadas lá e pareciam Nuvens azuis, encantadoras com sua sombra fresca, flores celestes e frutas de cor Dourada Macacos valentes, portando armas nas mãos, guardavam o portão Resplandecente, os arcos do qual eram de ouro fino adornado com guirlandas Magníficas O poderoso Lactmana entrou no palácio de Sugriva sem impedimento como O sol entra em uma grande nuvem, e tendo atravessando os sete pátios, cheios de Meios de transporte e assentos, ele viu os aposentos internos daquele chefe dos Macacos, cheios de sofás de ouro e prata com coberturas valiosas e assentos belos Ao entrar lá, ele ouviu música agradável misturada com a cadência rítmica de Canto com acompanhamento de instrumentos de cordas, e nos apartamentos Particulares de Sugriva Muitas mulheres bem nascidas, notáveis por sua juventude e Beleza, vestidas suntuosamente, coroadas com flores e ocupadas em tecer Guirlandas foram observadas por Lactmana de grande alma Ele notou também Que não havia nenhum dos atendentes do rei que não estivesse ricamente trajado Feliz, bem alimentado e ansioso para oferecer seus serviços Ouvindo o som das tornozeleiras e cínutas das mulheres, o virtuoso Lactmana ficou confuso, e irritado com o tilintar daqueles ornamentos àquele herói Esticou a corda de seu arco de modo que a vibração ressoou por todos os lados Depois disso o valente Lactmana, indignado por conta de Rama, retirou-se para Um canto e ficou em silêncio, refletindo sobre sua presunção ao entrar nos Aposentos privados de Sugriva Ouvindo o som do arco, Sugriva, o rei dos macacos Reconhecendo a presença de Lactmana, começou a tremer em seu trono Esplêndido Ele refletiu, como Angadá anteriormente me informou, Salmitri, por solicitude Fraterna, sem dúvida veio aqui Então aquele macaco, informado por Angadá, suas notícias agora certificadas Duplamente pelo som do arco, entendeu que Lactmana tinha chegado e ele Empalideceu, seu coração estando cheio de apreensão, e Sugriva, o rei dos Macacos, dirigiu-se à Tara, de aparência encantadora, com palavras bem pensadas Dizendo Ó senhora de sobrancelhas adoráveis, qual causa de descontentamento tem O irmão mais novo de Rama, que é de natureza gentil Porque ele veio aqui como Um louco delirante Tu sabes o motivo da raiva desse príncipe Seguramente Aquele leão entre os homens não pode estar enfurecido sem justa causa Se eu Desagradei involuntariamente, então Considerando o assunto com cuidado, me Informa sem demora ou vai tu mesma até ele Ó adorável, pela tua fala agradável procura conciliá-lo Vendo-te, a sua Mente ficará tranquila e a sua raiva será atenuada, pois grandes guerreiros não se 443 Permitem tratar mulheres com aspereza Quando as tuas palavras gentis o tiverem Acalmado e a sua mente e sentidos estiverem sob controle, então eu, por minha vez Me aproximarei daquele príncipe, cujos olhos são tão grandes quanto pétalas de Lótus e que é o conquistador de seus inimigos Nisso, Tara, vacilando levemente, com seus olhos brilhantes por beber vinho Sua cinta solta, pendurada por um fio dourado, usando a insígnia da realeza, com Aparência cabisbaixa se aproximou de Lactmaná E quando aquele grande guerreiro viu a consorte do rei dos macacos, ele, reprimindo a sua ira Na presença de uma mulher, inclinou a cabeça, comportando-se como uma seta Sob a influência do vinho e observando a atitude benigna daquele príncipe Tara, descartando toda a reserva, se dirigiu a ele de um modo conciliatório, com Palavras calculadas para ganhar sua confiança, e disse De onde brota essa raiva, ó filho de um rei? Quem falhou em cumprir as tuas Ordens? Qual pessoa imprudente se aproximou da floresta onde as árvores estão? Secas com uma tocha flamejante? Apaziguado por esse discurso suave, Lactmaná respondeu com cortesia Estudada Porque, entregue à luxúria, o teu consorte negligencia o seu dever e os seus Próprios reais interesses E tu, que és dedicada a ele, porque tu não dás a tua Consideração ao assunto Ele tornou-se indiferente aos negócios do reino e a nós Mesmos e ao nosso desagrado Rodeado por parasitas, ó Tara, ele se entrega aos Prazeres sensuais Os quatro meses designados como o prazo de espera passaram, mas o rei Dos macacos, em uma orgia de embriaguez e prazer, não está ciente disso Seguramente a dissipação não é um meio adequado para o cumprimento do próprio Dever e obrigações A intemperança traz em sua esteira a perda de riqueza, de Virtude e da capacidade de apreciação Não retribuir um serviço recebido é falhar completamente em seu dever e Perder um bom amigo é imensamente prejudicial para os seus maiores interesses Do ponto de vista da prosperidade, a maior das virtudes é a amizade que é baseada Na lealdade e justiça, aquele que falha nesses não está fixo em seu dever Sendo Assim, o que deve ser feito, ó tu que estás familiarizada com o caminho do dever Ouvindo essas palavras justas e razoáveis, expressas com gentileza, Tara Garantiu ao príncipe o cumprimento indubitável do seu empreendimento e dirigiu-se Novamente a Lactmana dizendo Ó filho de um rei, esse não é o momento para recriminações, tu deves conter Tua ira contra o meu senhor, ele tem os teus interesses no coração, perdoa a sua Tolice, ó guerreiro Ó príncipe, como pode um homem dotado de todas as boas qualidades ficar Furioso com aquele que é carente delas Qual dos teus iguais, apesar do seu bom Caráter, cederia a ira Eu sei a razão para o descontentamento do aliado valoroso De Sugriva, eu sei do serviço que vocês dois nos prestaram e que devemos retribuir Eu sei mais ainda, ó melhor dos homens, que se deve dominar as próprias Emoções Eu estou ciente em qual companhia Sugriva se rendeu à luxúria, que é Causa da atual procrastinação que incita a tua ira Quando o homem sucumbe ao Desejo ele se esquece do tempo e lugar como também do seu dever e do que deve Ser feito corretamente Perdoa esse líder da raça de macacos, que, ao meu lado Sem vergonha, entrega-se à diversão sensual da qual ele é escravo Mesmo os Grandes rices, dedicados à prática de ascetismo, quando levados pelo desejo Perderam o controle de suas mentes, como esse macaco, portanto, volátil por Quatrocentos e quarenta e quatro Natureza, quando dominado pela paixão, não se tornaria um escravo do prazer Embora ele seja rei Tendo dirigido essas palavras de profunda compreensão a Lactmaná, cuja Coragem era imensurável, a gentil Vanari, com um olhar preocupado, por conta de Seu afeto conjugal, então acrescentou para o bem de seu senhor Ó mais excelente dos homens, embora dominado pelo desejo, sugriva-á Muito tempo fez preparativos para o teu benefício Já centenas, milhares e milhões De macacos valentes, capazes de mudar sua forma à vontade, habitando todas as Espécies de árvores, vieram aqui Tenha bondade de entrar, portanto, ó guerreiro de braços longos, a conduta Casta de um amigo sincero o autoriza a olhar para as esposas de outros A convite de Tara e impelido por um desejo de cumprir as ordens que tinham Sido dadas a ele, aquele herói ilustre, o conquistador de seus inimigos, entrou no Aposento interno Lá, sentado em um trono dourado, coberto com um tecido valioso, ele viu Sugriva, parecendo o próprio sol, com seu corpo enfeitado com ornamentos Celestes, de uma beleza e dignidade divinas Usando traje majestoso e guirlandas Ele parecia o próprio Mahendra, por todos os lados ele estava cercado por mulheres Enfeitadas com coroas e joias dignas de deusas, e seus olhos avermelhados davam Lhe a aparência de Antaka Da cor de ouro fino, apertando ruma firmemente em seus braços, sentado Em um trono magnífico, aquele herói de olhos grandes viu diante dele o poderoso Salmitri de olhos expansivos Capítulo 34 Lactmana repreende Sugriva Vendo aquele leão indomável entre os homens, Lactmana, entrando cheio De ira, Sugriva ficou conturbado e, observando aquele filho de Dazaratia respirando Pesadamente e ardendo de indignação por conta da calamidade que tinha Alcançado seu irmão, o rei dos macacos se ergueu e, deixando seu assento dourado Que parecia o estandarte muito enfeitado de Indra, com os olhos vermelhos, se Aproximou do príncipe Lactmana e ficou diante dele como a poderosa árvore Kalpa 329 Então as mulheres, lideradas por ruma, o seguiram, como um aglomerado De estrelas cercando a lua Então Lactmana, cheio de ira, disse a Sugriva que estava entre as mulheres Com ruma ao seu lado, como a lua cercada por estrelas O rei que é dotado de qualidades notáveis e nobres e é compassivo, que Subjugou seus sentidos e é grato e leal, obtém renome no mundo, mas o monarca Que está radicado na iniquidade e é injusto para com seus amigos que lhe prestaram Assistência, é o objeto de opróbrio Proferir uma falsidade com referência a um cavalo é ser culpado da morte de 100 cavalos, 330 em relação a uma vaca de mil vacas, mas proferir uma falsidade em Relação a um homem é destruir a si mesmo, bem como seus parentes Aquele canalha ingrato, que, depois de ter alcançado o seu objetivo, não Presta serviço pelo serviço, é culpado do assassinato de todos os seres, ó rei dos 329 Árvore Calpa, a árvore realizadora de desejos 330 O significado é que se um homem promete dar um cavalo e então quebra sua palavra ele comete um Pecado tão grande como se tivesse matado 100 cavalos Griffith 445 Plavagas, esse é o texto recitado por Brahma ao ver aquele que era culpado de Ingratidão, ele é conhecido em todo o mundo, ó Plavangama Aquele que mata uma Vaca ou bebe licor intoxicante ou é ladrão ou viola seu voto ainda é capaz de espiar Seu pecado, mas para aquele que é culpado de ingratidão nenhuma expiação é Possível Tu és um patife ignóbil, falso e ingrato, ó macaco, por ter obtido o que tu Procuravas de rama sem retribuir seus serviços Tendo alcançado o teu desejo Através de rama, não é teu dever fazer tudo em teu poder para recuperar cita Rendendo-te aos prazeres sensuais, infiel à tua promessa, rama não te conhece Como a serpente coachando como um sapo, que tu és 331 Em sua compaixão por ti, ó patife perverso, o magnânimo rama te permitiu Recuperar o reino dos macacos Tu não reconheceste os benefícios conferidos a ti Por Rangva de grande alma, portanto perfurado por flechas afiadas tu deverás Seguir Bali O caminho que o teu irmão tomou na morte ainda não está fechado Honra a tua promessa, ó Sugrivá, não sigas em sua esteira Já que tu não vês o Príncipe dos Ictvacos disparando suas flechas flamejantes, tu ainda és capaz de Permanecer sereno e feliz, sem te importar com as ansiedades dele Capítulo 35 Tara defende Sugrivá Assim falou Lakshmana, o filho de Sumitra, cheio de raiva e Tara, cujo rosto Era tão formoso quanto a lua, respondeu a ele dizendo Ó Lakshmana, o rei dos macacos não mereceu essa linguagem dura Particularmente dos teus lábios Sugrivá não é ingrato nem falso, nem digno de Condenação nem, ó herói, ele profere o que não é verdade nem ele é um impostor O macaco valente, Sugrivá, não esqueceu o auxílio prestado a ele por rama No campo de batalha, que nenhum outro era capaz de dar Com a ajuda do Magnânimo Rama, Sugrivá recuperou sua glória e o domínio duradouro do reino dos Macacos e foi devolvido a Roma e a mim mais uma vez, ó flagelo de teus inimigos Tendo estado sujeito à adversidade cruel e agora desfrutando do álgida Boa fortuna, ele ficou inconsciente à chegada do momento para o cumprimento de Sua promessa, assim como o sábio Vishwamitra antigamente Durante dez anos Aquele sábio virtuoso ficou apegado à ninfa Gritachi e não conseguiu perceber que O tempo estava passando, ele, que era hábil em discernir o tempo 332 Sugrivá foi privado de prazeres físicos por um longo período, ele estava Exausto e não tinha experimentado nenhum relaxamento, ó Lactmana, Rama Portanto, deve perdoá-lo E tu, ó Lactmana, não dives ceder à ira como uma Pessoa inferior sem verificar o que ocorreu Pessoas virtuosas como tu, ó Leão Entre Os homens, não cedem à raiva imediata e irracional Com toda humildade, eu faço Um apelo a ti em nome de Sugrivá para controlar a angústia que dá origem a essa Raiva em ti É minha firme convicção que Sugrivá está pronto a renunciar à Roma Angadá, a mim mesmo, reino, riqueza, grãos e rebanhos para agradar Rama Tendo Matado o demônio vil, Sugrivá devolver a cita para Rama, como a lua é reunida com Ruhini 331 O sentido sendo, coaxando como um sapo para atrair sapos 332 Essa história é contada no Balacanda Livro I, Capitã 63, Mas lá a ninfa é Menaca 446 Em Lanca há centenas, milhares e milhões de demônios irreprimíveis Capazes de mudar sua forma à vontade, sem destruir esses seres formidáveis é Impossível vencer Havana, por quem Mifili foi levada Sugrivá não pode derrotar Aqueles demônios de façanhas terríveis sem o apoio de auxiliares, oh Lakshmana Essa era a opinião ponderada de Bali, aquele engenhoso e experiente monarca dos Macacos Não sabendo nada sobre o assunto, eu ouvi isso de seus lábios Para te prestar assistência, os mais importantes dos macacos foram Convocados para essa tarefa com inúmeráveis tropas selecionadas cuidadosamente Esperando aqueles macacos valentes e poderosos, escolhidos para assegurar o Sucesso do empreendimento de Rama, o rei dos macacos ainda não deixou a Cidade Oh Lakshmana, há algum tempo Sugrivá ordenou sabiamente que esses Macacos deveriam se reunir nesse mesmo dia Milhares e milhões de ursos e Centenas de golângulas, 333 bem como inúmeros cotes 334 de macacos, queimando Com energia, estarão à tua disposição hoje Portanto, ó conquistador de teus inimigos, subjuga a tua ira Vendo o teu Rosto distorcido pela raiva e os teus olhos inflamados, as esposas desses principais Dos macacos, longe de serem tranquilizadas, estão sofrendo toda a angústia do seu Antigo temor Capítulo 36 Lakshmana se reconcilia com Sugrivá Gentil por natureza, Lakshmana ouviu aquelas palavras justas e graciosas de Tara com deferência Percebendo a aceitação magnânima do discurso dela, o rei dos macacos se Livrou de seu medo como alguém descarta uma roupa molhada Depois disso Sugrivá arrancou a guirlanda pomposa e multicor de seu pescoço e a jogou fora, sua Intoxicação estando dissipada, e aquele chefe dos macacos se dirigiu ao temível Guerreiro Lakshmana com humildade, assim satisfazendo-o, e disse Ó Salmitri, eu tinha perdido a minha fortuna, a minha fama e o reino dos Macacos que, pela graça de rama, foram totalmente devolvidos a mim Quem é? Capaz de igualar isso ou retribuí-lo mesmo em parte para aquele divino rama Famoso por suas façanhas, ó príncipe O virtuoso Hangva vai recuperar Sita e Matar Havana por seu próprio valor apenas, quanto a mim, eu somente o Acompanharei Que necessidade de auxílio tem aquele que, com uma única flecha Perfurou sete árvores gigantes e uma montanha, penetrando profundamente na Terra Ele pelo som de cujo arco esticando a terra com suas montanhas treme, que Necessidade ele tem de auxílio Eu seguirei aquele Indra entre os homens, ó Lakshmana, quando ele partir para destruir seu adversário, Havana, junto com a sua Casa Se eu trai sua amizade ou confiança em alguma medida, que ele me perdoe Existe alguém sem defeitos Essas palavras de Sugriva agradarão ao magnânimo Lakshmana que se Dirigiu a ele afetuosamente, dizendo 333 Golangula, um macaco preto com a cauda de uma vaca 334 Cote, um crure ou 10 milhões 447 Indubitavelmente ao meu irmão não faltará apoio, ó príncipe dos macacos Sobretudo, ó Sugriva, com a tua cooperação, que és cheio de humildade Tal é a tua Coragem e sinceridade, que tu és digno de desfrutar da prosperidade inigualável do Reino dos macacos Com a tua ajuda, sem dúvida, ó Sugriva, o ilustre Rama logo matará seus Inimigos em batalha Virtuoso, consciente do que deve ser feito, intrépido no campo Tu proferiste palavras nobres que são dignas de ti, ó amigo Quem mais? Reconhecendo seu erro, no auge de seu poder, falaria assim, ó touro entre os Macacos, exceto meu irmão mais velho e tu Tu és igual a Rama em coragem e força Tu foste ordenado seu aliado pelos Deuses, ó chefe dos macacos Por que demorar mais, ó herói? Saiamos juntos e Ofereçamos consolo ao teu amigo, que sofre por causa da separação de sua Com sorte Ó Sugriva, perdoa aquelas repreensões que eu dirigi a ti em profunda aflição Por causa de Rama Capítulo 37 Sugriva reúne suas tropas Ouvindo as palavras do magnânimo Lactmaná, Sugriva disse a Hanuman Que estava próximo Convoca todos aqueles que habitam às alturas das montanhas Mahendra Imavat, Vindia, Kailasha e Mendara, como também aqueles dos picos do monte Pandu e das cinco colinas, os que moram nas montanhas que são brilhantes como A aurora, aqueles que habitam às margens mais distantes do mar na região oeste e Aqueles nas montanhas nas mansões do sol, aqueles macacos formidaves que se Refugiaram nos Basques Padmachalu, aqueles macacos que se assemelham a Nuvens de colírio, que possuem a força do senhor dos elafantes, que residem na Colina Andjana, os que possuem o esplendor do ouro, habitando as cavernas das Montanhas Mahachaila e aqueles que frequentam as encostas do monte Meru, bem Como os que moram no monte Junha, aqueles que possuem o brilho do sol Nascente, dos saltos imensos, que, no monte Maharuna, bebem o inebriante vinho Maireia, aqueles que vivem nas florestas vastas Formosas e perfumadas com suas Clareiras charmosas, onde os eremitérios dos acetas são encontrados Com a Ajuda dos mais velozas dos macacos convoca todos eles de todas as partes do Mundo por meio de presentes e conciliação Eu já enviei mensageiros que são Famosos por sua agilidade, porém, a fim de acelerar mais ainda o processo, que eles Sejam seguidos por outros emissários Trazi aqueles líderes dos macacos também, que são preguiçosos ou dados Ao prazer Se eles não tiverem respondido ao meu apelo em dez dias, eles sofrerão A pena de morte por infringirem a ordem real Que aqueles leões entre os macacos Sob o meu domínio compram as minhas ordens com toda velocidade às centenas Milhares e milhões Semelhantes a montanhas de névoa encobrindo o céu, que aqueles Macacos excelentes de aspecto aterrador venham a meu chamado Que todos os Macacos que estão familiarizados com o caminho percoram a terra, os convoca a Meu comando com toda velocidade As palavras do rei macaco, o filho do vento despachou grupos de macacos Inteligentes para todos os quadrantes Partindo para aquela região percorrida por 448 Vision, pelos caminhos frequentados por aves e estrelas, os macacos, sob os Comandos de seu soberano, partiram imediatamente Percorrendo os mares, montanhas, florestas e lagos, eles convocaram todos Os diferentes macacos para ajudar Rama Quando aqueles macacos souberam da Ordem de Sugriva, uma verdadeira sentença de morte, eles, com medo, partiram Imediatamente para Kiskinja Aqueles da tribo Plavagama, que eram pretos como colírio, cheios de energia Vieram do Monte Andiana no total de três cotes para se juntar à Rama Aqueles que se Divertiam nas altas colinas, onde o sol se põe, brilhantes como ouro, se ofereceram Em dez cotes Das alturas do Monte Kailasha, macacos cuja cor parecia a da juba de Um leão vieram em um total de mil e aqueles que viviam de frutas e raízes, que Moravam em Imavat, vieram em dezenas de milhões, enquanto aqueles macacos Terríveis diatos temíveis, semelhantes a brasas, desceram às pressas da montanha Vindia aos milhares de milhões Aqueles que viviam nas margens do Mar Branco Os moradores das florestas Tamala e aqueles que se alimentavam de cocos não Podiam ser contados Dos basques, cavernas e rios, um vasto exército de macacos emergiu, que Parecia capaz de absorver os raios do sol Nessas circunstâncias, aqueles macacos Poderosos, que tinham saído com toda pressa para apressar os outros, encontraram Uma grande árvore crescendo no cume do Monte Imavat Nos tempos antigos Naquele pico divino e sagrado, um grande sacrifício foi realizado que foi aprovado Por Mahadeva, que satisfaz todos os desejos dos deuses Depois disso muitas Variedades de frutas e raízes semelhantes à ambrosia brotaram naquele quadrante Das oferendas sagradas de grãos e sementes, 335 e aqueles que compartilhavam Delas não tinham necessidade de mais sustento pelo período de um mês inteiro Então aqueles principais entre os macacos colheram aquelas frutas celestes e Raízes com ervas medicinais daquele local de sacrifício e levaram flores perfumadas Também para agradar Sugriva Após terem convocado todos os macacos do mundo, aqueles mensageiros Seletos voltaram com velocidade na vanguarda de suas tropas, e logo aqueles Macacos velozas e espertos tinham retornado para Kiskinja, onde Sugriva Estava, e eles o presentearam com as frutas, ervas e raízes que tinham colhido Dizendo Nós vasculhamos as montanhas, rios e florestas, todos os macacos da terra Vieram a teu chamado Essas palavras agradarão Sugriva, o rei da tribo de macacos, que aceitou Livremente todos os presentes que eles tinham trazido Capítulo 38 Sugriva vai ao encontro de Rama Sugriva, tendo aceitado os presentes que lhe foram apresentados, agradeceu Aos macacos e dispensou todos eles Tendo mandado embora aqueles milhares de macacos, que executaram sua Tarefa, ele considerou sua missão, como a do poderoso Hangva, propriamente Quase realizada 335 que tinham sido espalhadas lá 449 Então Lakshmana abordou o formidável Sugriva, o principal dos macacos Com uma deferência que o comoveu, dizendo, ó amigo, tenha bondade de partir de Kiskinja Ouvindo essas palavras ditas por Shri Lakshmana, Sugriva cheio de alegria Respondeu, que assim seja, vamos avançar, eu estou às tuas ordens Tendo assim falado ao ilustre Lakshmana, Sugriva dispensou Tara com as Outras mulheres, e depois convocando os líderes dos macacos em alta voz se dirigiu A eles dizendo, venham aqui Ao som de sua voz todos aqueles admitidos na presença de mulheres vieram Imediatamente e ficaram com palmas unidas diante do rei, cujo brilho se igualava ao Do sol e que disse a eles Saiam com toda velocidade e tragam uma liteira, ó macacos A esse Comando eles partiram com passos rápidos para buscar aquela liteira maravilhosa e Quando ela estava pronta, o soberano supremo dos macacos disse a Salmitri, tem A bondade de subir na liteira, ó Lakshmana Falando assim, Sugriva com Lakshmana subiu na liteira dourada que brilhava Com o sol e era sustentada por um grande número de macacos Um do céu branco Foi espalhado sobre a cabeça de Sugriva e abanadores magníficos feitos de caudas De aque foram abanados em volta dele Elogiado por bardos, ao som de conchas e Trombetas, ele pôs-se a caminho com dignidade real Cercado por centenas de Macacos guerreiros portando armas em suas mãos ele seguiu para o lugar onde Rama morava e, tendo chegado àquele local excelente, aquele príncipe ilustre Desceu da liteira com Lakshmana e se aproximou de Rama com palmas unidas Em Seguida os macacos, agrupados em volta dele, fizeram o mesmo e, vendo aquele Grande exército de macacos parecendo um lago coberto com botões de loutos, Rama Ficou bem satisfeito com Sugriva Levantando o rei dos macacos, que tinha se prostrado diante dele e cuja testa Tocou seus pés, o virtuoso Rama o abraçou para demonstrar seu afeto e estima e Pediu-lhe que se sentasse Depois disso, vendo-o sentado no chão, Rama disse Aquele que divide seu tempo judiciosamente entre o dever, o prazer e a Aquisição legítima de riqueza, e honra suas responsabilidades nessas coisas é Realmente um rei, ou a melhor dos macacos, mas aquele que negligencia seu dever Seus verdadeiros interesses e prazeres legítimos é como aquele que dorme no topo De uma árvore e não acorda até que tenha caído O monarca que está sempre Pronto para destruir seus inimigos e se alegra em favorecer seus amigos, que colhe O fruto do alimento triplo, 336 tem cumprido seu dever Chegou a hora de agir, ó flagelo de teus inimigos, portanto delibera com teus Ministros, ó rei dos macacos Assim abordado, Sugriva respondeu a Rama, dizendo, eu perdi fama e Fortuna junto com todo o reino dos macacos, ó guerreiro de braços longos, mas pelo Teu favor os recebi novamente e pela graça do teu irmão, ó grandioso, ó maior dos Canquista Dores Aquele que não reconhece um serviço feito para ele é um objeto de Desprezo Esses líderes enérgicos partiram às centenas para convocar todos os Macacos do mundo, ó matador de teus inimigos Macacos, ursos e simios cheios de Valentia, de aspecto feroz, familiarizados com as matas e florestas inacessíveis Macacos que nasceram dos deuses e Gandharvs, capazes de mudar sua forma à Vontade, estão a caminho seguidos por suas tropas, ó rama 336 Os três objetivos da vida, dever, riqueza, e prazeres legítimos 450 Esses macacos estão vindo para cá secados por centenas e milhares, 337 por Milhões e dezenas de milhões, esses macacos e seus chefes, que são tão valentes Quanto Mahendrai parecem montanhas em estatura, estão vindo juntos das Cordilheiras Meru e Vindia Eles se unirão a ti para lutar contra o demônio Havana É, derrubando-o no campo de batalha, devolveram cita para ti Vendo os preparativos feitos por aquele macaco valente, de acordo com seu Desejo, o príncipe ilustre ficou encantado e seu rosto se assemelhava ao Lótus Azul Em Flor Capítulo 39 A Chegada das Tropas de Sugriva Assim falou Sugriva, permanecendo com palmas unidas diante de Rama, e Aquele mais virtuoso dos homens, tomando-o em seus braços, o abraçou dizendo Não é de se admirar que Indra envie a chuva, nem que o sol com seus mil Raios dissipe a escuridão do céu, ó meu caro, nem que a lua por seu brilho torne Clara à noite, nem que os teus iguais criem a felicidade de seus amigos, ó flagelo de Teus inimigos Encontrar nobreza de caráter em ti não é estranho, eu te conheço Pelo teu afetuoso da tua fala Com o teu apoio, ó meu amigo, eu vencerei todos os Meus inimigos no campo de batalha, tu és meu aliado e dives me ajudar Para a sua própria destruição, o demônio viu Raptou Mifili, como Anulada 338 levou Sati, tendo primeiro enganado seu pai 339 em breve, eu Perfurarei Havana com minhas flechas afiadas como chatacrato, aquele matador de Seus inimigos, matou o pai altivo de Poloumi 340 Naquele momento, a escuridão cobriu o firmamento e velou o brilho Flamejante daquele orbe de mil raios, uma nuvem de poeira pairava sobre todas as Regiões, e a terra com suas montanhas, florestas e basques tremeu Toda a terra foi Coberta com incontáveis macacos parecendo reis de homens e que, tendo dentes Afiados, eram dotados de grande força Num piscar de olhos aqueles principais dos Macacos secados por tropas, totalizando centenas de cotes, dotados de energia Extrema, rugindo como trovão, se reuniram provenientes de rios, montanhas e Mares com outros que habitavam as florestas Macacos da cor do sol nascente ou brancos como a lua, ou do matiz dos Estames de lótus ou pálidos, tendo seu lar na montanha dourada, apareceram às Dezenas de milhares a serviço daquele macaco renomado e valente chatavali Então o pujante pai de Tara, que parecia uma colina dourada, apareceu na chefia de Muitos milhares de cotes Em seguida o pai de Ruma, sogro de Sugriva, que parecia Os filamentos de um lótus e era como um sol jovem, chegou acompanhado por Outros milhares de cotes de macacos, e aquele principal dos macacos, Kesharin, o Pai ilustre de Hanuman, apareceu em companhia de muitos milhares de macacos É Gavatsha, rei dos Golangulas, dotado de poder terrível chegou, cercado por milhões De macacos, Dinhra também, o destruidor de seus inimigos, avançou com dois mil Trezentos e trinta e sete literalmente Arvuda, cem milhões Sanku é mil Arvudas, Madhya é dez vezes um Arvuda, Antia é dez vezes Um Madhya, Samudra é vinte vezes um Madhya e um Paradhya é trinta vezes um Samudra Trezentos e trinta e oito anulada, um filho de Irani Akasipu, um Daitya, pai de Pranjlodha Sua história é encontrada nos Puranas Segundo o Bhagavata Puranau Daitya ou Ajura Irani Akasipu, e Irani Aksha seu irmão, ambos Mortos por Vishnu, nasceram de novo como Havana e seu irmão com Bacarna Griffith Trezentos e trinta e nove Puloman, um Danava que foi morto por Indra quando ele tentou amaldiçoá-lo por raptar sua filha Sati Trezentos e quarenta Polomi é um patronímico denotando Sati a filha de Puloma Griffith Quatrocentos e cinquenta e um Ursos dotados de velocidade incrível Depois disso o líder de rebanhos, Panachadi Destreza extrema chegou, acompanhado por três milhões de guerreiros poderosos e Temivez e ele foi seguido por Nila de estatura imensa, que se assemelhava a uma Massa de Colírio, com dez Cotes de Macacos É, brilhante como uma montanha de Ouro, o heróico Gavaia chegou com cinco Cotes de Macacos, e em sua devoção a Sugrival Bravo Chefe Darimuka trouxe mil Cotes Em seguida os dois poderosos A Juiputrais, Mainda e Dvivida, apresentaram-se com mil milhões de macacos O Bravo Guerreiro Gaja conduzia um exército de três Cotes de Macacos, e o ilustre rei Dos Ursos, chamado Jambavan, chegou, na dianteira de dez Cotes, colocando-se sob O comando de Sugrival O renomado Rumana veio depois com cem Cotes de Macacos intrépidos com toda pressa Cem mil milhões de macacos seguiam Ganja-Madana, e um número infinito estava sob o comando do príncipe Angadá Que, como seu pai, era cheio de coragem Depois disso, brilhando como uma Estrela, veio Tara de Valor Supremo, acompanhado por cinco Cotes de Macacos de Uma Grande Distância, e então Indrajanu, um general bravo e habilidoso, que por sua Vê se apresentou à frente de onze Cotes, e também Ramba com um Ayuta 341 de Soldados, e então o líder macaco Durmuka, aquele valente cheio de coragem Fenomenal, com dois Cotes de Macacos, parecendo os picos do Monte Kailasha O próprio Hanuman estava acompanhado por milhares de Macacos e os supremamente Corajoso Nala era seguido pelos habitantes dos Basques no total de cem, mil e cem Macacos O afortunado Darimuka era escoltado por dez Cotes de Macacos e com Gritos Altos tomou seu lugar ao lado de Sugriva E Sharaba, Kumuda, Vani e Ramba vieram, aqueles macacos que eram capazes de mudar sua forma à Vontade, com suas tropas de números incalculáveis cobrindo toda a terra, suas Montanhas e florestas Todos os macacos habitantes da terra se reuniram em volta De Sugriva, pulando, cabriolando e rugindo, e aqueles Plavagamas cercarão Sugriva como nuvens ceradas em volta do sol Cheios de coragem e energia, eles Deram voz a repetidos gritos de aclamação, inclinando suas cabeças em Saudação Ao rei dos macacos Outros, os líderes dos exércitos, segundo a tradição, se Aproximaram do rei e ficaram ao seu lado com palmas unidas, e Sugriva Permanecendo com extrema devoção diante de Rama, o informou da chegada dos Macacos e então se dirigiu a seus generais, que estavam ardendo de entusiasmo Dizendo, ó chefes de macacos, posicionem seus exércitos devidamente na Montanha perto de córregos na mata e que cada um averigue o número exato de Suas tropas Capítulo 40 Sugriva envia seus macacos para o leste em busca de Cita Então o senhor dos macacos, com seu propósito cumprido, disse aquele leão Entre os homens, Rama, o destruidor de exércitos hostis Aqui, reunidos, estão os principais dos macacos que habitam meus Domínios, que são iguais a Mahendra e são capazes de se transportar para qualquer Lugar à vontade Esses macacos ferozes, semelhantes a gigantes e a titãs, de Bravura imensurável, renomados por suas façanhas, belicosos, valentes 341 Ayuta, 10 mil, uma miríade ou um número que não pode ser contado 452 Incansáveis e extremamente sagazes em todas as suas deliberações, vieram com Suas vastas tropas Ó Rama, esses incontáveis milhões, que habitam várias regiões de Montanha, atravessando terra e mar, vieram se colocar a teu serviço Todos estão Concentrados no bemestar de seu mestre e são abidiantes às tuas ordens, eles Estão sob os teus comandos, cabe a te dispor deles como quiseres Embora eu Esteja totalmente familiarizado com o teu plano, que tu ordenes tudo como julgares Melhor Assim falou Sugrivá, e Rama, o filho de Dazaratia, tomando-o nos braços Disse-lhe Ó caro e sábio amigo, vamos descobrir se Cita ainda vive ou não e Determinar em qual região Havana vive Então, tendo chegado onde a filha de Viderra for encontrada, nós adotaremos as medidas que as circunstâncias Aconselharei, a hora tendo sido fixada Ó senhor dos macacos, não cabe a mim comandar essa expedição nem a Lactmana, és tu que dives dirigila, tu serás seu líder Que tu, ó senhor, assumas O comando nessa questão, tu estás completamente familiarizado com o meu Propósito, ó herói Tu, o segundo dos meus amigos, 342 é cheio de coragem, sábio Sabendo como escolher o momento adequado, dedicado aos meus verdadeiros Interesses, extremamente leal e talentoso Assim abordado, Sugrivá, na presença de Rama e do sagaz Lactmana Disse ao seu general, Vinata, que parecia uma grande colina e cuja voz ressoava Como um trovão Ó principal dos líderes, que estás acompanhado de macacos tão brilhantes Quanto o sol e a lua, tu és capaz tirar proveito de hora e lugar e és hábil ao conduzir Teus negócios Levando contigo centenas e milhares de macacos, explora a região Leste com suas florestas, basques e montanhas, em busca de Sita, a princesa de Viderra, e também da fortaleza de Havana Procurem entre as fortalezas das Montanhas, as florestas e os rios pela amada consorte de Rama, a Nora do Rei Da Zaratia, procurem pela bela Bagirfi, 343 A Sarayu, a Koshiki e a Kalindi, a Encantadora e a Munna 344 E as grandes colinas que delimitam a Sarasvati, o Sindu 345 E o Shona 346 de Águas da Cor do Rubi, a Mahi e a Kalamai com suas esplêndidas Colinas Arborizadas 347 Procurem por eles nos Bramamalas, Viderras, Malavanas, Cachicoxalas, e Magadias, nos Pundras e Agas, terras onde o bicho da seda e as minas de prata Abundam, e nas montanhas e cidades que ladeiam o mar Procurem nas casas em Mendara, entre aquelas pessoas cujas orelhas parecem tecidos chegando ao seu Lábio inferior, cujos rostos são negros e terríveis, que têm um pé só, embora Velozas Com o qual, e cujos corpos não se deterioram, aqueles também que se alimentam de Carne humana, e os Kiratas, os caçadores que têm cor dourada, de aspecto Agradável, posoindo cabelo grosso usado em um nó, que subsistem de peixes cruz E aquelas criaturas, homens-tigre, terríveis de se ver 342 O primeiro sendo Lactmaná 343 Ganga ou Ganges, a filha de Bajiratja Veja o livro I, Capitã 44 344 Rios Femininos 345 Indo 346 Sun 347 Griffith Le, então percoram o distante leito da Mai Rio, onde basques de Calamai estão Espalhados Segundo o Sanskrit Dictionary.com, Calamai igual Masi, o caule do Nictantis Arbor Tristes, Jasmine Coral, Jasmine De floração noturna, Paridiat 453 Ó moradores dos basques, procurem com cuidado em todos esses lugares Que são acessíveis por escalada e natação e na Ilha dos Sete Reinos e Ava também E nas Ilhas Suvarná e Rupaiaca cheias de minas de ouro, chamadas de Ilhas de Ouro e de Prata Além dessas, há a Montanha Xicira, cujos picos chegam aos Céus, e que é habitada por deuses e gigantes Procurem aqui nas fortalezas das Montanhas, cascatas e florestas pela consorte Gloriosa de Rama Depois disso vocês chegarão ao Rio Vermelho Shona que corre rapidamente De lá de São para o litoral, onde os Siddas e os Charanas residem Nesses lugares Sagrados encantadores, procurem em toda a parte por Havana e Cita Explorem Florestas, rios que brotam nas montanhas, áreas selvagens e camos cavernosos Cabe a vocês examinar as ilhas terríveis no oceano, onde grandes ondas se erguem É, açoitadas pela tempestade, emitem um rugido estrondoso Lá vivem as juras de Tamanho imenso, que com a permissão de Brahma capturam as samumbras das aves Que voam sobre o mar Chegando naquele vasto oceano, que ressoa como nuvens Na hora da dissolução do universo, frequentado por serpones enormes, observem Cuidadosamente e, cruzando aquele mar chamado Loita, cujas águas vermelhas São terríveis de se ver, vocês chegarão à imensa árvore nodosa chamali Lá Construída por Vishvakarma, semelhante ao monte Kailasha, decorada com todos Os tipos de pedras preciosas, eleva-se à morada de Garuda Demônios terríveis Semelhantes a colinas de diversas formas, chamados Manderhas, 348 pendem Suspensos das rochas lá Dia após dia, ao nascer do sol, esses demônios Atormentados por esse planeta caem na água, atingidos pela energia de Brahma e Depois se penduram nas rochas mais uma vez Prosseguindo, vocês chegarão ao mar chamado Ktiroda, que parece uma Nuvem branca com suas ondas brilhantes como um colar de pérolas No seu centro Se eleva a grande montanha branca Rissaba, com árvores plantadas, tendo flores Perfumadas e um lago chamado Sudarshna coberto com lotos prateados Deslumbrantes com estames dourados, onde flamigos abundam Vibudas Charanas, Yakshas e Kinaras na companhia de tropas de Epsaras se divertem na Margem daquele lago Deixando o mar Ktiroda para trás, ó guerreiros, vocês chegarão ao mar Já lá daqui é uma fonte de terror para todos os seres Lá, o Rissiaurva 349 criou um Objeto brilhante pelo poder de sua ira que foi transformada na cabeça de um cavalo Por Brahma Seu calor é inigualável e seu alimento é o universo de seres móveis e Imóveis Lá os gritos das criaturas do mar, que são incapazes de suportar as Chamas, podem ser ouvidos lamentando em sua vizinhança Ao norte do mar Svado se ergue a alta montanha Jataru Pachila, cobrindo Treze Iodanas, de esplendor dourado Lá, ó macacos, vocês verão os sustentadores Da terra, a serpente parecida com a lua, com os olhos tão grandes quanto pétalas de Lótus, adorada pelos deuses, e posoindo mil cabeças, o divino Ananta de cor 348 Os demônios terrificantes chamados Manderhas tentam devorar o sol, pelo que Brahma pronunciou esta Maldição sobre eles, que, sem o poder de perecer, eles deveriam morrer todo dia, e reviver a noite, e Portanto uma competição feroz acontece diariamente entre eles e o sol A mesma história se encontra no Vai o Purana, Parte I, Capitã 50, Vivenda 162164, com a adição que os Manderhas são três crores em número Essa Parece ser uma lenda antiga, preservada imperfeitamente em alguns dos Puranas Vishnu Purana, Livro II Capitã 8 349 Um sábio nascido milagrosamente que castigou a classe guerreira, mas após a persuasão de seus ancestrais Lançou sua ira no oceano, onde ela assumiu a forma de um ser com uma cabeça de cavalo Essa história é Contada no Mahabharata, Eidi Aiparva, Capitão 8182 Em outras versões ela é dita ser o fogo subterrâneo que consome o mundo no final do ciclo e é representada Como uma chama com a cabeça de um cavalo 454 Escura dormindo no topo da montanha Lá se encontra uma palmeira dourada com Três ramos parecendo um estandarte colocado sobre um altar Esse é o limite da Região leste estabelecido pelos deuses Chegando aos céus, medindo-se em Yodhanaz, a montanha Odaya se ergue Com seu pico dourado, belo com suas árvores sala, tamala e carne cara florescentes Brilhantes como o sol Há também o pico Salmanasa de 4 milhas de largura e 40 de Altura De lá nos tempos antigos, Vishnu, o Senhor Supremo, mediu a terra com três Passos, o segundo sendo o Monte Meru O sol passando de Jambudvipa no norte e atingindo o cume de Salmanasa Novamente se torna visível para os residentes em Jambudvipa É lá que os grandes Rissis, Vaikanazas, brilhantes como o sol, realizam suas austeridades Essa é a ilha Sudarshaná, onde o sol nasce, dando luz para todos os seres Procurem por Janki e Havana nessas fortalezas de montanhas e nas florestas e Basques Lá, quando o sol brilha sobre a montanha Shaila, o leste aparece rosado Porque o sol nasce lá, Brahma a estabeleceu, em épocas antigas, como a porta de Entrada do mundo, chamada leste Lá vocês devem procurar Sita e Havana no leito Da montanha, nas cavernas e pelas cachoeiras Além fica o quadrante leste intransponível habitado pelos deuses, desprovido Do sol e da lua, coberto pela escuridão Procurem pela princesa em todas aquelas Rochas, Basques e rios que eu lhes dei a conhecer, mas, ó principais dos macacos Vocês podem prosseguir somente até aqui Mais longe é a região sem sol ou limite Da qual eu não tenho conhecimento Seguindo em busca da residência de Vederri De Havana, tendo chegado à montanha Odaia, voltem, quando um mês inteiro tiver Passado Não ultrapassem o período, aquele que fizer isso será punido com a morte Tendo atingido o seu objetivo, e encontrado Mifili e explorado com cuidado A região favorita de Mahendra, que é coberta com Basques e Arvoredos, voltem Satisfeitos? Capítulo 41 Sugriva envia outros macacos para explorar a região Sul Em seguida, tendo enviado aquela poderosa hoste de macacos para o leste Sugriva despachou outro exército bem treinado para o sul Nomeando Angada líder daqueles macacos heroicos, aquele herói, o senhor Dos bandos de macacos, familiarizado com as regiões que tinham que ser Exploradas, enviou aqueles dotados de velocidade e coragem, Nila, o filho de Egne, e O macaco Hanuman, o extremamente enérgico Jambavan, Sutra e Charari Charaguma, Gaja, Gavatsha, Gavaya, Sushena, Vrissaba, Mainda, Dvivida, Ganjamadana, Okamuka e Anengá, e os dois filhos de Utaxana E o rei dos macacos começou a descrever aquelas regiões, que eram de Acesso difícil, para aqueles chefes símios, dizendo Vocês primeiro verão as colinas Vindia, possuidoras de cem picos cobertos De árvores e arbastos de todos os tipos, e o rio encantador, Nermadá, frequentado Por ser punas imensas, e o rio amplo e charmoso, Godavari, com seus jacos Escuros, e o cativante Krishnaveni, as regiões de Mecalos e Utkala e a cidade de Dacharna também, Abravante e Aventi, Vidarbazinísticas e os encantadores Mais sacas Vocês verão também os Matsias, Kalingas e Khaushikas, onde vocês 455 Devem procurar pela princesa, e a floresta de Dandaka com suas montanhas, rios e Cavernas e o Godavari, também examinem os distritos de Andras, Paudras, os Choulas, Pandias e Kihalas Então se dirijam à montanha Ayomuka, rica em Minério, com seus picos maravilhosos e basques florescentes, aquela montanha Pozoindo florestas de sândalo encantadoras, devem ser investigadas Cuidadosamente por vocês Depois disso vocês verão aquele rio divino de águas puras, o Khaveri Alegrado por tropas de Epsaras No cume da poderosa montanha maleia, brilhante Como o sol, você verão a Gasfia, o principal dos rices Pela permissão dele de Grande alma, vocês vão atravessar o grande rio, Tanrapami, cheio de crocodilos Florestas arrebatadoras de sândalo cobrem as ilhas dessas águas que correm para O mar, que parecem uma noiva jovem indo se encontrar com seu amante Seguindo adiante, ó macacos, vocês verão os portões dourados cravejados De pérolas da cidade dos Pandias, então, para garantir o sucesso do seu Empreendimento, vocês se aproximarão do mar e verificarão a sua capacidade de Atravessá-lo No centro do oceano a Gasfia fixou aquela principal das montanhas Mahendra, com suas encostas cobertas de árvores Totalmente feita de ouro ela se Estende profundamente para baixo nas águas, a morada dos deuses, rices, yachas E Epsaras, repleta de inúmeros siddhas e charanas e de beleza extraordinária, ela é Visitada pelo deus de mil olhos a cada lua nova Do outro lado do mar há uma ilha, de quatrocentas milhas de extensão Inacessível para os homens e esplêndida de se olhar, procurem lá com um cuidado Especial, ela é a morada do cruel Havana, que merece a morte, o senhor dos titãs Em esplendor igual ao próprio Udra No meio do oceano vive uma titane de chamada Angaraca, que obtém suas Presas por capturar a sombra daqueles que voam no ar Com seus receios Aquietados, procurem lá pela consorte daquele rei de homens cuja glória é ilimitada Além daquela ilha no mar se ergue uma colina adorável sobre a qual moram Seres celestes, chamada Puspitaca, brilhante como os raios do sol ou da lua Banhada pelas ondas do oceano, cujos picos parecem perfurar os céus Desses, um Todo dourado, onde o orbe do dia se demora, os ingratos e os incrédulos não podem Ver Inclinando suas cabeças para aquele pico, ofereçam saudações e continuem Procurando Após isso vocês chegarão a outra montanha, de difícil acesso, chamada Suriavano que se estende por catorze e ou de Anasi, além dessa, a montanha vaedilta Sempre verde, com árvores dando todos os frutos desejáveis em todas as estações Compartilhando desses frutos e raízes deliciosos e bebendo o mel, sigam adiante, ó Macacos Além há a montanha com jara que encanta os olhos e o coração, onde Vishvakarma construiu a residência de Agasfia Estendendo-se por quatro milhas Esse edifício dourado esplêndido decorado com vários tipos de pedras preciosas se Eleva à altura de dez e oldanas Há também a cidade de Bogavati, a morada da raça De serpunts, com ruas amplas, incapaz de ser capturada, guardada por cobras Formidaves e serpunts de dentes afiados altamente venenosas, onde o terrível rei Da serpunts, Vasuki, vive Examinem aquela cidade com cuidado em cada local Oculto onde quer que seja Indo além, vocês encontrarão a bela montanha Risaba na forma de um Touro, cheia de pedras preciosas, onde excelentes árvores Goshiraka, Padmaka e Arisyama e aquelas que possuem o brilho de fogo são vistas Aproximando-se da Floresta de Sândalo, de nenhuma maneira vocês devem entrar lá, pois certo Gandharv, chamado Ruhita, a protege com outros cinco seres celestiais 456 Resplandecentes como o Sol, chamados Chailusha, Gramani, Shiksha, Shuka e Rabru Depois vocês verão o retiro daqueles acetas cujo esplendor parece o Sol, a Lua e o Fogo, esse é o fim da Terra, onde aqueles que conquistaram as regiões Celestiais, vivem Além é a terrível morada dos Pitres, que é inacessível Lá a morte Tem sua cidade, envolta em escuridão abismal, ó touros entre os macacos Prossigam as suas explorações até lá, mas aqueles que vão além nunca mais Voltam Tendo examinado todas aquelas regiões que são acessíveis a vocês, hein Busca de algum vestígio da princesa, aquele que retornar dentro de um mês Dizendo Elviscita passará seus dias em felicidade, desfrutando de prosperidade igual a Minha, em meio a todo deleite Ninguém será mais querido para mim, eu o estimarei Como um parente e, por maior que seja o número de suas falhas, ele se tornará meu Amigo Sua força e vigor são imensuráveis e vocês são nascidos em famílias Dotadas de grandes qualidades, portanto se esforcem corajosamente para encontrar A princesa, partam nessa missão de suprema importância e demonstrem seu Heroísmo Capítulo 42 Outros macacos são enviados para explorar a região Oeste Tendo despachado aqueles macacos em direção ao sul, Sugriva, dirigindo-se Ao líder, Sushena, que parecia uma nuvem, com a cabeça baixa e as palmas unidas Se aproximou de seu sogro, o pai de Tara, que era dotado de grande destreza, e Falou com ele também Então ele deu ordens a Marisha, o filho do Maharshi, e ao Macaco poderoso, Archismat, cercado pelos principais dos macacos, pôs o hindu Esplendor de Mahendra e semelhante a Vainatia em brilho, e também aos filhos de Marisha, os Marishas, os poderosos Archirmalayas, que todos aqueles filhos do A seta 350 deveriam marchar em direção ao Oeste, dizendo Ó chefes macacos, que 200 mil macacos, liderados por Sushena Partam em busca de Vedere Vasculhem os países dos Saurashtrais, dos Balikas e Chandrashitrais Abandont sem antimônio e outras províncias e lugares populosos e Cidades belas e agradáveis e cocte, densas com árvores punaga e cheias de Árvores Bacula e Udalaka, assim como as áreas cobertas com ketacas e os rios Auspiciosos cujas águas frescas fluem para o Oeste Explorem a floresta dos Acetas e as matas da montanha, lá, depois de Terem examinado as regiões semelhantes a disetos, os penhascos muito altos e as Cadeias de montanhas, de acesso extremamente difícil, avancem ainda mais Quando vocês verão o mar, que abunda em baleias e crocodilos, ó macacos Então os macacos se divertirão em meio aos basques cobertos com ketacas E densos com tamala e coqueiros Procurem por Sita e pela fortaleza de Havanalá Em colinas e selvas, nas margens do oceano e explorem Murashipatana e as Cidades encantadoras de Jatapura, Aventi e Angalapa como também a floresta de Alactita e todos esses reinos vastos 350 Marichi 457 Lá, onde o rio Sindu se une ao oceano, há uma montanha alta chamada Somagiri, posuindo sem picos e coberta com árvores altas Em suas encostas Moram os Sinras 351 que carregam baleias e elafantes para seus ninhos Esses são Encontrados nos camos das montanhas e nos platos extensos, onde elafantes Selvagens vagão, satisfeitos com alimentos, cujo barrido parece o ribombo do Trovão Os macacos, capazes de mudar sua forma à vontade, devem percorrer Aquele topo dourado-dourado, elevando-se ao céu e coberto com árvores graciosas No meio do mar se eleva o cume dourado da montanha Pariatra, se Estendendo por cem ou dianas Lá moram milhares de gandarves poderosos Refulgentes como fogo, formidaves e maliciosos, parecendo chamas Ó macacos Valentes, não se aproximem deles nem procurem comer os frutos daquela região Aquelas árvores frutiferas são guardadas com vigilância feroz por aqueles Gandarves poderosos, apesar disso vocês devem procurar por dianquilá, nem Vocês devem temer se vocês preservarem sua forma de macaco Lá há uma grande colina, da cor de esmeralda, brilhante como um diamante Chamada Vajra, coberta de árvores e trepadeiras, de cem ou dianas de altura e área Examinem com cuidado todas as cavernas daquela montanha No quarto quadrante do oceano é o Monte Charavat, lá Vishvakarma forjou-lo Disco Sahasara, do qual Shrivishnu se apoderou junto com a concha, quando ele Tinha matado Panchajana e o Danava e Agriva Naquelas cavernas profundas e em Meio àquelas encostas encantadoras, procurem por Havana e pela filha de Viderra Com cuidado Além, erguendo-se das profundezas do oceano, se encontra a imensa Montanha Varha com seu pico de ouro puro que mede 64 e ou dianas Sobre ele fica a cidade dourada chamada Pragjotisba onde o gigante, Naraka, vive Procurem lá por Havana e Viderra entre os belos planaltos e as enormes cavernas Passando além daquela principal das montanhas, revelando vislumbres do Ouro em suas profundezas, vocês chegarão à montanha Sarvasalvarna com suas Muitas fontes e cachoeiras, laelafantes, javales, leões e tigres rugem Incessantemente por toda parte, enchendo-a com seu clamor dia e noite Então há a Montanha chamada Mega onde os deuses coroaram o afortunado Marrendra, ele Dos cavalos Beios, o subjugador de Paca Tendo passado por aquela montanha Protegida por Marrendra, vocês devem ir para uma cordilheira de 60 mil Colinas de ouro, brilhantes como o sol nascente, lançando sua luz por todos os lados E embelezadas com árvores douradas florescentes No meio delas se eleva o Monarca das montanhas, Meru, a mais notável das colinas, a quem aditia, bem Satisfeito, conferiu uma benção dizendo Por minha graça todas as montanhas sob a tua proteção serão douradas dia e noite E aqueles deuses que te habitarem, os Gandharvs e Danavas, ambos Assumirão o esplendor do ouro Ao anoitecer, os Visuadevas, os Vassus, os Merants e os Celestiais se Reúnem para adorar o deus Sol, e adorado por eles o Sol mergulha abaixo do Horizonte percorrendo 40 mil milhas no espaço de uma hora, quando ele se Retira por trás da cadeia de montanhas No come dessa montanha se ergue um Palácio semelhante ao Sol em esplendor, composto de torres incontáveis, que foi Construído por Vishvakarmai e é agraciado por diversas árvores cheias de aves Ele É o domicílio do magnânimo Varuna, que carrega o laço em sua mão 351 Literalmente leões voadores, possivelmente águias ou aves pré-históricas 458 Entre a montanha Meru e a cordilheira Astaxala há uma grande árvore tala Com dez copas, feita de ouro puro, que brilha com esplendor extremo sobre uma Base maravilhosa Procurem em todos os lugares inacessíveis sobre essa Montanha, bem como nos lagos e rios, por Havana e Vedere É lá que mora o virtuoso Meru Zavarni, santificado por seu ascetismo e igual Ao próprio Brahma Curvando-se, vocês devem fazer perguntas ao Maharishi Meru Zavarni, que se assemelha ao Sol, a respeito da filha de Mithila A partir do fim da noite, todas aquelas regiões, que o Sol ilumina até que ele Se ponha atrás das montanhas Astaxala, devem ser examinadas por vocês, ó Touros entre os macacos, mas daquilo que se encontra além, que é coberto de Escuridão e sem limite, nós não sabemos nada Procurem por Sita e Havana nessa região até a montanha Astaxala e, no Fim de um mês, retornem, aqueles que demorarem além desse prazo irão morrer O Meu sogro de braços longos, dotado de grande destreza, eu nomeio como seu líder Vocês devem cumprir as suas ordens e ouvir tudo o que ele disser, ele é meu Preceptor espiritual Todos vocês são valorosos e bem capazes de averiguar a Sabedoria de um procedimento, contudo vocês estarão fazendo o seu dever em Aceitá-lo como seu líder Dessa maneira, explorem o quadrante oeste Tendo Retribuído o bem que foi feito a nós, vamos alcançar o nosso objetivo Que vocês Também determinem o que é agradável para Hama e, de acordo com o tempo e Lugar, o realizem Então aqueles macacos e seus líderes com Sushena à sua frente, tendo dado A devida atenção ao sábio conselho dado por Sugrivá, ofereceram saudações a ele E partiram para o quadrante protegido por Varuna Capítulo 43 Buscadores são enviados para a região norte Tendo encaminhado seu sogro para a região oeste, o senhor dos macacos Falou aquele macaco heróico Shatavali, em palavras repletas dos seus próprios Dos interesses de Hama, com uma escolta de cem mil patrulheiros da floresta, os Filhos de Vaivasvat e os teus conselheiros, explora a região norte, ó herói, que é Coroada com os picos nevados do Himalaia, e procurem lá por toda parte pela Consorte ilustre de Hama Ó mais Prandons dos seres, depois de terem executado essa tarefa e feito-o Que é agradável para o filho de Dasaracha, nós teremos honrado a nossa obrigação E alcançado o sucesso O magnânimo Hangva nos prestou um grande serviço e, se Nós pudermos dar algum retorno, a nossa vida não terá sido vivida em vão Prestar Assistência a alguém necessitado é tornar a própria vida frutífera, mesmo se não se Tem nenhuma obrigação de fazê-lo, quanto mais se alguém é capaz de retribuir a um Benfeitor Refletindo sobre isso, aqueles que valorizam o nosso bem-estar e Felicidade devem fazer tudo em seu poder para descobrir Janke Hama, o mais notável dos homens, reverenciado por todos os seres, o Conquistador de fortalezas hostis, está unido conosco em amizade Dotados de Coragem e discernimento, que vocês explorem essas regiões numerosas e Perigosas, rios e montanhas Examinem as terras dos Lekchas, Polindas, Churazenas, Prastalas Baratas, Kuros, Madrakas, Cambojas e Avnas As cidades dos Chakas devem Ser visitadas por vocês, assim como os Vardas, depois explorem Imavat Nas 459 Regiões dos Lodras e Padmacas e nos Basques de Vadaru, procurem por todos os Lados por Havana e Vedere Chegando ao Eremitério Soma, frequentado por Deivas E Gandharvs, vão para a montanha chamada Kala, pozoindo amplos platos Em Meio a essas extensões montanhosas, nos vales e cavernas procurem por aquela Dama Ilustre, a consorte irrepreensível de Rama Tendo percorrido aquela montanha De peito dourado, vocês devem escalar o Monte Sudarshina e depois o Monte Devasaka, o refúgio de aves, repleto de todas as variedades de criaturas aladas e Coberto com árvores de diferentes fragrâncias Em meio a suas rochas douradas Fontes e grutas, busquem por Havana e a filha de Videra Indo além dessa montanha, vocês chegarão a um espaço aberto, medindo Quatrocentas milhas de extensão, desprovido de montanhas, rios e árvores, nem Quaisquer seres vivos podem ser encontrados lá Atravessando rapidamente esse Deserto vocês chegarão à Imaculada Montanha Kailasha que os encherá de Alegria Lá, semelhante a uma nuvem pálida, vocês verão o domínio encantador de Coveira De ouro polido, construído por Vishvakarmá, onde se encontra um grande Lago Coberto com lótus e lílios florescentes, frequentado por cisnes e patos, onde Grupos De Epsaras se divertem Lá o rei Vairavana, adorado pelo mundo inteiro, o Bondoso distribuidor de riquezas, passo o tempo com os goiacas 352 em meio a Essas montanhas, brilhantes como a lua, como também nas cavernas, procurem Cuidadosamente por Havana e Cita Chegando ao Monte Krausha, com extrema prudência, entrem nas suas Cavernas inacessíveis, que são bem conhecidas por serem extremamente difíceis de Penetrar Lá vivem certos rices grandiosos e ilustres, refugentes como o Sol Adorados pelos deuses, cujas formas eles assumem Vocês devem explorar as Outras cavernas, platos e picos da montanha krausha completamente Então o pico Manasa sem árvores será visto, a morada dos pássaros, e o cenário das Austeridades de cama, onde nenhum caminho para nenhuma criatura, deus ou titã Existe, essa montanha também deve ser examinada por vocês Além dessa é Montanha Mainaca, onde o grande gigante Maia construiu sua morada, esse lugar Com seus platos, planicies e florestas também deve ser investigado por vocês Mulheres com rostos de cavalos moram lá Indo além de lá, vocês chegarão à morada dos Siddas, onde os Acetas Valaquilhas e Vaikanasas se encontram Prestem homenagem àqueles grandes Seres, cujas austeridades os purificaram de todos os pecados e, com humildade Perguntem a eles a respeito de Sita Lá é o lago Vaikanasa coberto de lótus Dourados, o recanto de belos cisnes, brilhantes como a aurora O elefante de Covera, de nome Sarvabalma, na companhia de elefantas, perâmbula naquela Região Além daquele lago há um céu desprovido de lua, sol, estrelas e nuvens, mas Que é iluminado como se por muitos raios solares, pela refulgência dos sábios Davinos coroados pelo ascetismo, que repousam lá Deixando essa região para trás Vocês chegam ao rio Shailoda, em cujas margens os diacos que chaca crescem, com A ajuda dos quais os siddas atravessam para lá e para cá Lá se encontram os Uftarakuros, com quem aqueles que adquirirão mérito espiritual se refugiam A Lagos lá, cujas águas são cobertas com lótus dourados e inúmeros rios cheios de Folhas verdes escuras e tanques da cor do sol nascente, embelezados por moitas de Flores de lótus vermelhos Pérolas e gemas de grande valor e massas de flores azuis Pozo hinduistames dourados cobrem aquelas áreas, e rios com ilhotas flutuantes 352 seres ou cartosservidores de couveira 460 Onde ouro é abundante, e margens altas cobertas com pedras preciosas, são vistos As árvores lá, repletas de aves, dão frutas e flores em todas as estações Carregadas de sucos de leitaves e destilando deliciosos perfumes, realizando todos Os desejos Outras árvores excelentes dão ricos trajes de diferentes tipos e Ornamentos de pérolas, esmeraldas e outras gemas desejadas por homens e Mulheres, algumas também dão frutos que podem ser comidos em qualquer época Algumas árvores produzem leitos preciosos enfeitados com colchas caras e Variegadas e outras fornecem guirlandas encantadoras, bebidas caras e várias Espécies de iguarias Mulheres possuidoras de todas as habilidades, notáveis por Sua juventude e beleza, se encontram lá, se divertindo com gandarves, kinaras Siddas, nagas e videadjaras de grande esplendor, e todos aqueles de obras Virtuosas envolvidos em prazer, e aqueles que apreciam o que é agradável e útil Residem temporariamente lá com suas esposas Lá o som contínuo de instrumentos musicais, misturado com risada Agradável, é ouvido, dando alegria a todos os seres, lá não há ninguém que não seja Feliz ou que sinta falta de qualquer objeto desejável, e todos os dias o encanto Daquele local aumenta Além dessa região é o Mar do Norte Lá no leito do mar se ergue a montanha Soma giri de tamanho imenso Embora desprovida de sol, por conta do brilho da Montanha soma aquela terra é tão brilhante como se o próprio Vivasvata Aquecesse com seus raios luminosos Lá risai da alma do universo, Shambuini Em sua forma cósmica como os onze rudras secados por Bramariches Ó principais dos macacos, vocês não devem se aventurar além da região dos Uftarakuros, nem há qualquer maneira de as criaturas fazerem isso Aquela Montanha, chamada Soma, não pode ser escalada, nem mesmo pelos deuses Ao Avistarem essa montanha, voltem rapidamente Vocês podem prosseguir até lá, ó Mais notáveis dos macacos, mas a região além, onde paira a noite sem fim, é Desconhecida para nós Você devem examinar todos esses lugares que eu descrevi para vocês, e Também aqueles que eu deixei de mencionar Ó vocês que são iguais ao vento e ao Fogo, por descobrirem o esconderijo da filha de Viderra, vocês estarão fazendo o que É extremamente agradável para o filho de Dazaratia assim como para mim Tendo Alcançado o seu objetivo, que vocês com seus parentes, honrados por mim e tendo Obtido todas as distinções, com seus inimigos mortos, percoram a terra, o esteio de Todos os seres, ó macacos Capítulo 44 Rama dá seu anel para Hanuman Sugriva revelou seu plano para Hanuman em particular, estando Extremamente confiante de que aquele líder, o principal dos macacos, realizaria o Seu objetivo Então o rei macaco, o senhor de todos os habitantes das florestas, bem Satisfeito, se dirigiu ao filho do Deus do vento, o inigualável Hanuman, dizendo, em Nenhum lugar na terra, no ar ou no céu, nas regiões celestes ou nas profundezas do Mar, eu não sei de nenhum obstáculo que possa impedir o teu curso, ó melhor dos Macacos Todos os mundos com os Ajuras, Gandharvs, Nagas, homens e deuses Assim como as montanhas e os mares são bem conhecidos por ti Em movimento Velocidade, habilidade e energia tu és igual ao teu pai, ó valente, e não há criatura 461 Nessa terra que seja como tu em vigor, ó herói de recursos infinitos Reflete Portanto, sobre como Sita pode ser encontrada Em ti, ó Hanuman, reside em força Sagacidade, coragem e diplomacia em combinação com o conhecimento de tempo e Lugar Percebendo que o sucesso no empreendimento dependia de Hanuman e que O próprio Hanuman foi escolhido por conta de suas façanhas, Rama refletiu, esse Senhor dos Macacos tem extrema confiança em Hanuman e Hanuman também está Certo do sucesso, ele que foi testado por seus atos e que é considerado o mais Digno por seu mestre certamente realizará o seu propósito Então aquele guerreiro poderoso, Rama, considerando que os seus objetivos Já estavam alcançados, sentiu uma grande felicidade inundando sua mente e Coração e aquele flagelo de seus inimigos, muito satisfeito, deu a Hanuman um anel Gravado com seu nome que seria um sinal para a princesa e disse-lhe Oh mais notável dos macacos, por este sinal, a filha de Janaka não deixará de Te reconhecer como o meu mensageiro Oh guerreiro, a tua resolução, a tua coragem E a tua experiência como também as palavras de Sugriva me parecem predizer o Sucesso Então, pegando o anel e colocando-o na testa, aquele principal dos macacos Oferecendo reverências aos pés de Rama, se preparou para partir Levando consigo Um grupo poderoso de macacos, aquele herói, filho de Pavna, parecendo a lua em Um céu sem nuvens cercada por estrelas, partiu E Rama se dirigiu àquele guerreiro poderoso dizendo, oh tu dotado com a Força de um leão, eu dependo da tua valentia, por reunir os teus grandes recursos Fez tudo em teu poder, oh filho do vento, oh Hanuman, para trazer de volta a filha de Janaka Capítulo 45 A Partida dos Macacos Convocando todos os macacos, o senhor dos macacos, Sugriva, falou a eles A respeito do sucesso do empreendimento de Rama, e disse Oh chefes dos macacos, conhecendo as minhas ordens, saiam e investiguem Aquelas regiões indicadas por mim Após o que, cobrindo a terra como gafanhotos O exército partiu Durante o mês fixado para a busca por Sita, Rama e Lactmana Permaneceram na montanha Prasravana O valente Chattavali partiu com toda velocidade para o norte, aquela região Maravilhosa onde o monarca da montanha se ergue 353 enquanto o líder dos grupos De macacos, Vinata, foi para o leste Tara, 354 Angada e outros, na companhia Daquele macaco nascido de Pavna, marcharam para a região sul habitada por Agasfia, e Sushena, aquele leão entre os macacos, foi para o oeste, aquela região Temível protegida por Varuna Tendo despachado os generais de suas tropas para cada um dos quadrantes Aquele rei das rostes de macacos sentiu satisfação suprema Sob as ordens do seu soberano, todos os líderes de macacos partiram às Pressas, cada um na direção atribuída a ele e, cheios de valor, aqueles macacos Gritaram, aplaudiram, e uivaram e tagarelaram, avançando sem parar em meio a um 353 O Monte Meru 354 O General Tara 462 Grande tumulto Tendo ouvido as instruções do seu monarca, os líderes desses Macacos gritavam, vamos trazer Sita de volta e matar Havana Alguns diziam, eu Sozinho derrotarei Havana em combate aberto e tendo-o abatido, entregarei a filha Dijanaka, ainda tremendo de medo, dizendo a ela descansa aqui, tu estás Cansada Outros diziam, sem ajuda eu recuperarei da no que mesmo que seja das Profundezas do inferno, eu arrancarei as árvores, partirei as montanhas, penetrarei Na terra e agitarei o oceano Um disse, sem dúvida eu posso transpor quatro milhas em um salto E outro, eu posso transpor cem, e ainda outro, eu sou capaz De saltar mais de cem Nem na terra, no céu nem no mar, nem montanhas, nem nas Florestas, nem mesmo nas regiões inferiores, nada pode impedir o meu progresso Assim, por sua vez, os macacos, orgulhosos de sua força, falaram na presença de Seu rei Capítulo 46 Sugriva narra suas viagens pelo mundo Os líderes dos macacos tendo partido, Rama questionou Sugriva dizendo Como é que tu conheces todos os quadrantes da terra? Então Sugriva, curvando-se, disse a Rama, ouve-me e eu te contarei tudo Quando Bali perseguiu o gigante Dundubi, na forma de um búfalo, na Direção da montanha Maleia, Maisa 355 entrou em uma caverna na montanha e Bali, desejoso de matar aquele ajura, o seguiu Eu permaneci obedientemente na entrada da caverna, mas um ano inteiro se Passou e Bali não saiu Em seguida a caverna se encheu de sangue espumante que Jorrou, e vendo isso, eu fiquei apavorado e consumido com uma aflição ardente por Causa de meu irmão Perturbado, eu reflete, meu irmão mais velho certamente está Morto e eu coloquei uma rocha, tão grande quanto uma colina, na boca da caverna Pensando o búfalo não será capaz de sair e vai morrer, depois do que eu voltei Para que Skindja abandonando toda a esperança de Bali estar vivo Lá obtendo o reino imenso com Tara e Ruma, cercado por meus amigos, eu Comecei a passar os meus dias em paz Aquele touro entre os macacos, no entanto, tendo matado Dundubi Retornou, e tremendo de medo, com toda a humildade, eu transferi a coroa para ele Aquele patife perverso, no entanto, fora de si de raiva, desejando me matar Me seguiu enquanto eu procurava fugir com meus ministros Foi então que Perseguido ardentemente por ele, eu passei por vários rios, florestas e cidades A terra me parecia como o reflexo de um tição girando visto em um espelho ou em Uma poça 356 Viajando rumo à região leste, eu vi muitas espécies de árvores, belas Montanhas, cavernas e lagos encantadores Eu vi a montanha Odaia rica em ouro e O mar branco, a morada de Epsaras Perseguido por Bali, fugindo sem parar, ó Senhor, eu me voltei e continuei o meu curso, então, mudando a minha direção mais Uma vez, eu me dirigi para o sul, coberto pela floresta Vindia e embelezado com Árvores de sândalo Depois disso, vendo Bali entre os Basques, nas montanhas, eu Fui para o oeste ainda seguido por ele 355 Outro nome de Dundubi, significando animal grande ou poderoso, um búfalo 356 Literalmente, feita pela marca do casco de uma vaca 463 Foi assim que eu me familiarizei com todo tipo de região e, finalmente Cheguei às montanhas Astaxala Além daquela mais bela e elevada das Cordilheiras Eu me voltei para o norte e passei por Imavat, Meru e o mar do norte Incapaz de encontrar refúgio contra Bali, o sagaz Hanuma me disse, ó rei Eu agora me lembro de que o senhor dos macacos antigamente foi amaldiçoado Pelo sábio Matanga nesse próprio eremitério Se ele entrar nesse retiro a sua Cabeça se partirá em cem pedaços, nós podemos, portanto, estabelecer a nossa Residência aqui sem ansiedade Ó filho de um rei, eu, por isso, fui para a montanha Rissiamuca, Nembale Ousou ir lá por medo do sábio Matanga Foi assim, ó rei, que eu visitei todas as Partes do mundo e me refugiei nessa caverna Capítulo 47 O Retorno dos Macacos Para encontrar Vedere, os líderes de macacos, em obediência à vontade de Seu soberano, partiram rapidamente em todas as direções para seus destinos, e Eles exploraram lagos, rios, planícies, cidades e áreas tornadas intransponíveis por Turentes Então aqueles chefes dos grupos de macacos examinaram as regiões Descritas por Sugriva com suas montanhas, matas e florestas Empenhados durante O dia em procurar por Sita, quando a noite caía, eles se esticavam no chão, e Chegando às árvores cobertas com frutas em todas as estações, eles dormiam lá Contando o dia da sua saída como o primeiro, no final de um mês Abandonando a esperança, eles voltaram para seu rei na montanha Prashavana Tendo vasculhado a região leste com suas tropas, o poderoso Vinata voltou Sem ter visto Sita Depois disso o grande macaco Chatabali voltou decepcionado Com suas tropas, tendo explorado todo o quadrante norte E Suchena, no fim do Mês, percorrendo a região oeste sem sucesso, apresentou-se na companhia de Seus macacos diante de Sugriva Chegando diante de Sugriva que estava sentado com rama em um comida Montanha Prashavana, e prestando reverência a eles, Suchena disse, nós Procuramos em todas as montanhas, basques profundos, vales, desfiladeiros e nas Regiões situadas nas margens do mar Todos os lugares descritos por ti foram Investigados por nós, como também todas as selvas interligadas por trepadeiras Abandonos em Matagás que são intransitáveis, e os distritos montanhosos Enormes animais foram encontrados por nós, os quais nós matamos, e examinamos Essas regiões densamente arborizadas repetidamente, ó senhor dos macacos É Hanuman, que é poderoso e de nascimento nobre, que vai descobrir Mifili, o filho Do vento foi sem dúvida para onde Sita foi levada Capítulo 48 Angada mata uma jura O macaco Hanuman, acompanhado por Tara 357 Angada, partiu rapidamente Para o quadrante atribuído a ele por Sugriva Com todos aqueles líderes de Macacos, ele percoreu uma grande distância e explorou as matas e cavernas das 357 O General Tara 464 Montanhas Vindia Penhascos escarpados, rios instransponíveis, lagos, selvas Vastas, basques, inúmeras colinas cobertas com florestas foram examinadas pelos Macacos por todos os lados, sem eles serem capazes de encontrar Mifili, a filha Dijanaka, em lugar algum Subsistindo de várias raízes e frutas, eles foram dominados pela fadiga Naquela região desabitada e sem água em meio a ravinas temíveis, e lugares Solitários Tendo investigado aquela imensa área de acesso extremamente difícil Com suas florestas imensas, contendo cavernas, todos aqueles principais dos Macacos destemidamente penetraram em outra região igualmente inóspita, onde as Árvores não davam nem frutas, nem flores nem folhagem e onde os rios estavam Secos e até mesmo raízes eram raras Lá, nem búfalos nem veados, nem elafantes Tigres, aves, nem quaisquer outros animais, que são encontrados na floresta, podiam Ser vistos Lá não havia nem árvores, grama, plantas, nem ervas, e naquele local Não havia tanques agradáveis com lotos florescentes ou perfumados e nenhuma Abelha podia ser vista Lá morava o sábio afortunado, Cando, um tesouro de ascetismo, de fala Verdadeira, cujas austeridades o tinham tornado invencível e que era irascível, tendo Perdido seu filho jovem da idade de dez anos na floresta Cheio de ira por causa da Morte dele, aquela grande alma tinha colocado uma maldição sobre toda a vasta Floresta, tornando-a inadequada para abrigar qualquer criatura Essa região Inacessível, abandonada por animais e pássaros, os recessos ou cartos dos basques As cavernas das montanhas e curvas dos rios foram examinados cuidadosamente Pelos macacos, para executar o desejo de sugrivar, mas eles não puderam encontrar A filha de Janaka ou seu sequestrador, Havana, lá Tendo entrado em uma mata coberta de trepadeiras e arbastos espinhosos Eles viram um titã terrível, de atos medonhos, que não tinha nenhum medo, nem dos Deuses Vendo aquele titã formidável, que estava ereto como uma grande colina, os Macacos se apertaram próximos uns dos outros se preparando Então aquele ajura poderoso lhes disse vocês estão perdidos, e, cerrando Os punhos, avançou sobre eles em fúria, mas Angadá, o filho de Bali, pensando que Era Havana, golpeou-o com a palma da sua mão com tanta força que ele caiu por Terra como uma grande colina, vomitando sangue Quando ele tinha parado de Respirar, os macacos triunfantes examinaram aquela caverna de montanha, e tendo Se convencido de que ela tinha sido explorada inteiramente, aqueles moradores das Florestas entraram em outra caverna temível Depois de terem investigado aquele local também, eles saíram exaustos e Totalmente desanimados sentaram-se ao pé de uma árvore solitária Capítulo 49 Os macacos examinam a região sul em vão Então o eminentemente sábio Angadá dirigiu-se a todos os macacos e Embora ele próprio fatigado, exortou-os a tomar coragem, dizendo Nós examinamos as florestas, montanhas, rios e selvas impenetráveis, vales E cavernas com cuidado, sem encontrarmos a filha de Janaka, Cita, ou aquele Canalha pecaminoso, o Titã, que a levou Uma grande parte do tempo designado Para nós por Sugriva, cujos comandos são implacáveis, decorreu, portanto, banindo O langor, o desânimo, o torpor e a fadiga, vamos juntos examinar todas as regiões Mais uma vez Procurem de tal forma que Cita possa ser descoberta por nós É dito? Quatrocentos e sessenta e cinco Que perseverança, habilidade e entusiasmo conduzem ao sucesso, eu por isso me Dirijo a vocês assim, ó moradores das matas, explorem toda floresta inacessível Hoje sem contar o custo, o sucesso dependerá totalmente dos seus esforços, se Permitir ser vencido pelo cansaço ou ceder ao sono não é apropriado Sugriva é Irascível e inflige punições severas, ele sempre deve ser temido, assim como o Magnânimo Rama Eu falo em seus próprios interesses, portanto, se você Concordam, ajão conformemente ou que alguém indique qual alternativa beneficiará A nós todos, ó macacos Ouvindo as palavras de Angadá, Ganja-Madana, embora fraco de sede e Cansaço, falou com voz clara, dizendo, isso que Angadá disse é digno dele e é Apropriado e oportuno, vamos agir de acordo com ele Vamos examinar as colinas Cavernas, rochas, lugares de zetos e cachoeiras, de acordo com as instruções Dadas por Sugriva, vamos vasculhar a floresta e os camos de montanha juntos Então os macacos, erguendo-se, cheios de coragem, começaram a percorrer O sul coberto pelas florestas Vindia, mais uma vez Escalando a montanha que Parecia uma nuvem outonal, rica em prata, com seus inúmeros picos e vales Aqueles principais dos macacos, ansiosos para encontrar Cita, percorreram as Encantadoras florestas Lodra e os basques de árvores Saptaparna Subindo ao topo da montanha, embora dotados de energia imensa, eles foram dominados pela Fadiga, mas eles não viram Veder, a amada consorte de Rama, em nenhum lugar Depois de examinarem aquela colina com suas inúmeras ravinas, até onde os olhos Podiam ver, os macacos desceram olhando para todos os lados, atingindo a base Atormentados e fora de si, pararam por um instante debaixo de uma árvore, em Seguida, encontrando-se menos cansados, eles se prepararam para explorar a Região Sul novamente Então os chefes dos macacos, com Hanuman à sua frente, começaram a Percorrer as colinas Vindia mais uma vez Capítulo 50 Hanuman e seus companheiros entram na caverna Rikshabila O macaco Hanuman, na companhia do general Tara e Angadá, novamente Explorou os basques profundos e ravinas da cordilheira Vindia Aqueles macacos Examinaram as cavernas que ressoavam com o rugido de leões e tigres, bem como As torénutes inacessíveis e pudarussas Finalmente eles chegaram ao topo sudoeste Da montanha e, enquanto eles descansavam lá, o tempo passou Aquela região é difícil de explorar por conta da vasta extensão das florestas e Das ravinas e cavernas perigosas, não obstante o Filho do Vento examinou tudo Cuidadosamente Separados um do outro por uma distância curta, Gaja, Gavatsha Gavaya, Sharaba, Ganja Madana, Mainda, Dvivida, Hanuman e Jambavan, o Jovem príncipe Angadá e Tara, moradores da floresta, começaram a examinar Aquelas regiões no sul coberto pela cordilheira Enquanto eles estavam explorando esse lugar por todos os lados, eles Observaram a abertura de uma caverna chamada Rikshabila, de entrada difícil Guardada por um gigante Torturados pela fome e sede e cheios de exaustão eles Espreitaram essa cavidade coberta por árvores, arbastos e trepadeiras, da qual Garças, cisnes, gansos e aves aquáticas estavam saindo, pingando água e cobertas Com o pólen de lótus Quatrocentos e sessenta e seis Aproximando-se daquela caverna fragrante, de acesso difícil, aqueles Macacos foram tomados de espanto e desejaram entrar nela Então aqueles Principais dos macacos, vendo sinais de água, cheios de alegria, se aproximaram Daquela câmara subterrânea repleta de todos os tipos de criaturas, parecendo-a Morada de Indra, que era impenetrável e terrível de se ver E Ranuman, o filho do deus do vento, que parecia o pico de uma montanha Disse àqueles macacos formidáveis, que moravam nas matas e florestas, nós Exploramos a região sul coberta com uma cadeia de montanhas, nós estamos Exaustos com fadiga e incapazes de encontrar Mifili Daquela caverna, cisnes Grus, garças e aves aquáticas estão emergindo de todos os lados, encharcadas Com água Sem dúvida há um poço ou tanque a ser encontrado lá, pois essas Árvores na boca da caverna são verdes Ranuman tendo falado assim, todos os macacos entraram na caverna escura Desprovida do sol e da lua, que fazia seus pelos se arrepiarem Eles ouviram um rugido de leões e o som de cervos e aves e aqueles macacos invenciveis sentiram Sua coragem e bravura falharem, movendo-se com a velocidade do vento e apesar Da escuridão, a sua visão sendo perfeita, eles penetraram profundamente na Caverna e viram uma região luminosa, encantadora e maravilhosa cheia de Diferentes espécies de árvores de perfume variado Apertando-se perto uns dos Outros, eles avançaram quatro milhas para o interior e, fracos de cansaço Desnorteados, em busca de água, eles continuaram a descer na escuridão Emaciados, com seus rostos abatidos, esgotados, em desespero por suas vidas Aqueles macacos então viram uma luz Alegremente eles se aproximaram daquele Local e viram árvores brilhando como ouro, posoindo o esplendor do fogo, e eles Viram salas, talas, tamalas, punagas, vanjulas, davas, champacas Nagavrikshas e carnicaras em plena floração com cachos de flores douradas Botões vermelhos, galhos e trepadeiras adornando-as, deslumbrantes como a Aurora, seus tracos sendo de esmeralda e sua casca luminosa Havia também Lagos de lotos azuis, cheios de aves aquáticas, lá, e grandes árvores douradas Cercavam aquele lugar, que brilhava como a primeira luz do amanhecer e peixes de Ouro e lotos enormes podiam ser vistos em tanques de águas trecoílas Palácios de ouro e prata eram encontrados lá com pequenas janelas de ouro refinado Enfeitadas Com correntes de pérolas, os pisos pavimentados com prata e ouro e encrustados Com pérolas e diamantes E os macacos viram mansões esplendidas em toda parte e árvores Carregadas de frutas e flores que brilhavam como coral e pedras preciosas e Abelhas douradas e mel em abundância Sofás e assentos maravilhosos de tamanho Imenso, decorados com ouro e diamantes, atraíram seu olhar, bem como versos de Ouro e prata, pilhas de aloés e sândalo, alimentos puros, frutas e raízes, veículos Caros, xaropes deliciosos, trajes de valor inestimável e grandes pilhas de tecidos de Lã e peles maravilhosas Enquanto vagando aqui e ali em volta daquela câmara subterrânea, aqueles Macacos corajosos viram uma mulher a uma curta distância deles Vestida em mantos de pele e em uma pele de antílope negro, aquela aceta, dada ao jejum Brilhava com grande refulgência Espantados, aqueles macacos pararam de repente e Hanuman se dirigiu a Ela dizendo, quem és tu? A quem essa caverna pertence? Curvando-se aquela mulher idosa, Hanuman, que parecia uma montanha Com as palmas unidas, perguntou-lhe, quem és tu? A quem esse retiro, essa Caverna e suas joias pertencem 467 Capítulo 51 A História da Aceta Tendo falado assim aquela aceta abençoada dada a prática de austeridade Que estava vestida em peles e em uma pele de antílope negro, Hanuman Acrescentou Nós entramos nessa caverna envolta em escuridão estando totalmente Exaustos com fome e sede e vencidos pelo cansaço, tendo penetrado nas Profundezas para buscar algo para comer, nós ficamos distraídos ao vermos todas Essas maravilhas, de modo que nós quase perdemos os nossos sentidos A quem essas árvores douradas pertencem, que brilham como o sol prestes A nascer, e esses alimentos puros, raízes e frutos, essas mansões de ouro e prata Com suas janelas de ouro refinado no cadinho e sua rede de pérolas Quem Produziu essas árvores douradas cobertas de flores e frutas maravilhosas emitindo Uma fragrância deliciosa, os lotos dourados que flutuam sobre as águas puras, os Peixes dourados e as tartarugas Eles surgiram do teu poder ou eles devem sua Existência a outro Cabe a te contar a nós, que somos ignorantes nesse assunto Ouvindo as palavras de Hanuman, a asceta virtuosa, dedicada ao bemestar De todos os seres, respondeu a Hanuman dizendo Ó principal dos macacos, Maia É o nome do mago de grandes poderes por quem todo esse bosque dourado foi Construído Ele que criou esse lugar encantador e celestial antigamente era o Arquiteto-chefe dos gigantes 358 Tendo praticado austeridade por mil anos na vasta floresta Ele obteve uma benção do avô do mundo, em virtude da qual ele atingiu-o Domínio completo em sua arte, bem como um controle absoluto sobre os materiais Nela exigidos Tendo realizado tudo, aquele extraordinário, dispondo de todos os Prazeres, por um tempo viveu feliz na floresta imensa Posteriormente ele concebeu Uma grande paixão pela ninfa Ema, após o que por Andara arremessou seu raio Contra ele e o matou Então Brahma concedeu essa floresta maravilhosa com sua mansão dourada A Ema com a satisfação perpétua dos desejos dela Eu, de nome Svayampraba A filha de Merusavarni, protejo essa residência pertencente a Ema, que, hábil nas Artes de dança e canto, é minha amiga querida, ó principal dos macacos Por sua Graça, essa vasta floresta foi entregue em minhas mãos Agora me dais para qual Propósito e com que motivo vocês vieram para cá Por que vocês estão vagando Nessas matas inacessíveis Tendo comido dessas frutas e raízes e bebido da água Pura, contem-me tudo Capítulo 52 Svayampraba liberta os macacos da caverna Aquela aceta virtuosa, altamente mistificada, dirigiu-se a todos aqueles Líderes de macacos que estavam agora descansados, dizendo Ó macacos, se, satisfeitos com os frutos, a sua fadiga estiver aliviada, eu Gostaria de ouvir a sua história, se ela for adequada para ser ouvida por mim 358 Danavas ou Daiches 468 Ouvindo essas palavras, Hanuman, o filho de Maruta, começou a contar tudo Com sinceridade perfeita, dizendo, o soberano do mundo inteiro, Rama, que é igual Amahendrai Varuna, o ilustre filho de Dasaracha, retirou-se para a floresta de Dandaka em companhia de seu irmão Lactmana e sua consorte Vedere A última Foi levada à força por Havana Seu amigo é aquele macaco valente chamado Sugriva Por aquele monarca O principal dos macacos, nós fomos enviados para cá, e com a ajuda daqueles Liderados por Angada nós fomos despachados para examinar a região sul-habitada Por Agasfia e protegida por Yama Nós fomos encarregados de procurar Sita, a filha De Videra, e o demônio Havana, que é capaz de mudar sua forma à vontade Tendo Vasculhado as florestas e os mares do sul, dominados pela fome, nós nos sentamos Ao pé das árvores Nossos rostos sem cor, absortos em pensamentos, nós Estávamos mergulhados em um oceano de ansiedade que éramos incapazes de Atravessar Lançando nossos olhos em volta, nós observamos uma enorme caverna Escondida por árvores e trepadeiras e envolta em trevas Então cisnes, gansos e Águas pescaduras voaram para fora da caverna com suas asas pingando água, e eu Disse a esses macacos, vamos entrar lá, o que todos concordaram em fazer Ansiosos para realizar nosso propósito, nós entramos segurando nas mãos uns dos Outros, forçando assim uma entrada naquela caverna escura, esse é o nosso propósito e a razão pela qual nós viemos para cá Tendo chegado aqui, famintos e Exaustos, nós, que estávamos duramente afetados pela fome, fomos acolhidos com Frutas e raízes com a hospitalidade tradicional Tu nos salvaste, que estávamos Cansados e sofrendo de inanição, agora dás, qual serviço os macacos podem te Prestar em troca? Assim abordada pelos macacos, a onisciente Svayampraba respondeu Aqueles líderes macacos, dizendo, eu estou bem satisfeita com todos esses Macacos excelentes, eu estou apenas cumprindo o meu dever e não tenho Necessidade de nada Assim respondido com palavras cheias de nobreza e virtude, Hanuman Dirigiu-se aquela senhora irrepreensível, dizendo, todos nós encontramos refúgio Contigo, ó aceta virtuosa, mas o tempo fixado pelo magnânimo Sugriva se esgotou Desde que entramos na caverna, cabe a ti, portanto, nos ajudar a sair desse lugar Se as ordens de Sugriva forem desrespeitadas, isso significará a morte para nós Por favor, salva a todos nós, o medo de Sugriva nos aflige Grande é a tarefa que Tem sido realizada por nós e, se permanecermos aqui, aquele nosso trabalho não Será concluído Assim abordada por Hanuman, a aceta respondeu-lhe dizendo, para um ser Vivo sair vivo desta caverna é difícil, mas pelo poder do meu ascetismo adquirido Através de autocontrole eu libertarei todos os macacos dessa câmara subterrânea Vocês todos fechem os olhos, pois ninguém conseguirá sair desse lugar se os seus Olhos ficarem abertos Então, desejosos de sair, todos aqueles macacos magnânimos Imediatamente fecharam os olhos cobrindo-os com as mãos, possuidoras de dedos Finos, e num piscar de olhos, a aceta os transportou para fora da caverna e, tendo O salvado do perigo, a fim de aninha-los, disse Essa é a auspiciosa montanha vinda e acoberta com árvores e ervas, lá a Montanha Prashavana e o Grande Oceano Que a boa sorte os acompanhe Eu vou Para a minha residência, ó principais dos macacos Com essas palavras Svayampraba reentrou na caverna 469 Capítulo 53 Angadá e seus companheiros refletem sobre qual Rumo tomar Então os macacos viram aquele oceano imponente, a morada de Varuna Sem praias, estrondoso e cheio de enormes vagalhões Agora o mês fixado pelo rei como o prazo estabelecido para a busca tinha Passado enquanto eles estavam explorando aquela fortaleza da montanha, a criação Milagruça de Maia Sentando-se aos pés da montanha vindo-a entre as árvores Florescentes, aqueles macacos de grande alma ansiosamente começaram a refletir Entre si Vendo as árvores da primavera curvadas sob o peso das flores entrelaçadas Com centenas de trepadeiras, eles se encheram de apreensão Reconhecendo-a Chegada da primavera e sabendo que o tempo determinado para a sua tarefa tinha Acabado, cada um por sua vez afundou ao chão Então aquele macaco que tinha os ombros de um leão, com braços longos e Rechonchudos, o jovem príncipe Angadá, dotado de sabedoria, honrando Devidamente os macacos idosos e outros moradores das florestas, falou assim Por ordem do monarca dos macacos nós partimos e, enquanto Permaneciamos na caverna, um mês inteiro se passou, ó macacos O mês As vaius 359 era o tempo fixado, o qual não era para ser ultrapassado Vocês sabem Disso O que deve ser feito agora Recebendo a ordem de seu mestre, vocês que São seus homens de confiança, políticos, dedicados ao seu bemestar, a Bezem Todos os trabalhos, incomparáveis em sua execução e renomados em cada Quadrante, partiram nessa campanha comigo como seu líder nomeado Agora, não? Tendo conseguido alcançar o nosso objetivo, nós certamente morreremos, disso não Há sombra de dúvida Quem, falhando em executar os comandos do rei dos Macacos, pode viver tranquilamente O tempo concedido por Sugriva se esgotou Tudo o que resta para nós, os habitantes da floresta, é morrer jejuando Severo por Natureza, se oso de sua autoridade, ele não nos perdoará se voltarmos tendo Transgredido as suas ordens Ele considerará um crime se nós chegarmos diante Dele sem notícias de cita, portanto, é melhor nos permitirmos morrer aqui de fome Do que desistir de toda a esperança de ver nossos filhos, esposas, riqueza e lores Seria preferível morrer aqui a perecer ignominiosamente nas mãos de Sugriva Além Disso, eu não fui instalado como herdeiro legítimo por Sugriva, mas por Rama Aquele rei entre os homens, de façanhas imortais Nutrindo inimizade por mim há Tempos, o rei, julgando-me culpado, decidirá tirar a minha vida por meios cruéis De Que serve encontrar a morte na presença dos meus amigos que testemunharão os Últimos momentos da minha existência Eu ficarei aqui na margem sagrada do Oceano para o último jejum supremo Ouvindo as palavras do príncipe coroado, todos aqueles macacos Exclamaram com simpatia Sugriva é duro por natureza e Rangva é dedicado à sua esposa delicada O Rei, vendo que o tempo passou sem que tenhamos sido bem sucedidos em nossa Tarefa e que não encontramos VDR, certamente nos executará para fazer o que é Agradável para Rama Aqueles que falham, em executar suas ordens, não podem 359 setembro-outubro 470 Entrar na presença de um rei Tendo vindo para cá como os principais servos de Sugriva, nós devemos ou encontrar Sita ou obter informações a respeito dela, se não Nós devemos entrar na região de Yama, ó herói Ouvindo os macacos falarem assim em seu terror, o general Tara disse, de Que adianta se entregar ao desespero Vamos entrar novamente na câmara Subterrânea e estabelecer nossa residência lá Aquele lugar cheio de flores, comida E água, que foi criado pelo poder da ilusão, é inacessível Lá não precisamos temer O próprio Purandara ou Rangva ou o rei dos macacos Ao ouvirem essas palavras com as quais o próprio Angada concordou, todos Os macacos com confiança renovada gritaram, sem demora, vamos a partir de Agora empregar os meios que nos salvaram da morte Capítulo 54 Hanuman procura dissuadir Angada de seu plano Quando o general Tara, que era radiante como a lua, tinha falado assim Hanuman considerou que Angada já tinha usurpado a autoridade suprema 360 Ele Sabia que o filho de Bali era dotado com a inteligência octupla, os quatro poderes e As quatorze qualidades, 361 era possuidor de valor, energia e ardor marcial Crescendo em glória como a lua na quinzena brilhante, igual a Brihaspatim Sabedoria, em bravura semelhante a seu pai e obediente ao conselho de Tara como Purandara respeita a instrução de Shukra 362 Então Hanuman, versado em todos os ramos do saber, resolveu conquistar Angada, que se tornou negligente no serviço a seu soberano, e trazê-lo de volta ao Caminho certo Refletindo sobre os quatro meios de trazer a paz, ele escolheu o Segundo, o dissemear dissensão entre os macacos por sugestão sutil, quando o Descontentamento era geral, ele procurou instilar medo no coração de Angada, por Meio de palavras duras proferidas em tons ceiveiros Ele disse, ó filho de Bali, certamente tu és um guerreiro mais hábil até do Que o teu pai és capaz de governar o reino dos macacos assim como ele, mas, ó Principal dos macacos, os macacos sempre foram inconstantes por natureza Privados de suas esposas e filhos, eles nunca ficarão sujeitos ao teu governo Isso Eu te declaro na presença de todos Nem por conciliação, presentes, nem punições Tu conseguirás atrair Jambavan, Nila, o macaco poderoso, Suotra, ou a mim para o Teu lado Aquele que é forte pode derrotar o fraco e usurpar seu lugar, portanto Aquele que é fraco nunca deve, para a sua própria segurança, incorrer na inimizade Do forte Esta caverna, que tu crês ser um refúgio seguro e que é dita ser Inexpugnável, pode ser facilmente adentrada por Lactmana com suas flechas 360 Isto é, percebeu que Angada havia assegurado através do amor dos Vanars a devolução do Reino de Sugriva, ou, como outro comentador explica, percebeu que Angada tinha obtido um novo Reino na Gruta Encantada que os Vanars, por amor a ele, concordariam em ocupar Griffith 361 Inteligência Octupla, a qualidade de aceitar a verdade e o que é correto, apreciá-lo, lembrá-lo e propagá-lo Conhecimento do lado positivo e negativo de uma questão, conhecimento da essência última 4 Poderes, poder físico, poder mental, poder de recursos, poder de fazer amigos 14 Qualidades, conhecimento de hora e lugar Paciência Conhecimento empírico Habilidade Força Física Poder de esconder a própria opinião Honrar as próprias obrigações e promessas Heroísmo Apreciação Da força do inimigo e da sua própria em relação a ela Gratidão Beneficência para com os próprios Dependentes ou suplicantes Não aceitação de insulto Liberdade de movimentos descontrolados Equilíbrio 362 Shukra, o preceptor espiritual de Indra 471 Antigamente essa pequena fissura foi feita por Indra lançando seu raio contra ela Mas Lakshmana a perfurará como uma folha por meio de suas flechas afiadas Ele Possui inúmeras setas desse tipo, cujo impacto parece o raio, capazes de Despedaçar as próprias montanhas Ó flagelo de teus inimigos, assim que tu te instalares naquele local, os Macacos, relembrando suas esposas e filhos, decidirão te abandonar Ansiando por Felicidade doméstica, sempre inquietos, ansiosos e cansados de sua situação Lastimável, eles te abandonarão Depois disso, privado de amigos, parentes e Daqueles que buscam o teu bem-estar, mesmo o tremor de uma folha de grama vai Te encher de terror As flechas de Lakshmana, irresistíveis em voo, afiadas, formidaves e de Velocidade extrema, te trespassarão onde tu procuraris te esconder Se, no entanto, assumindo uma aparência humilde, tu, conosco, te Apresentares diante de Sugriva, ele te estabelecerá no reino e te restaurará como Legítimo herdeiro Um monarca virtuoso, firme em seus votos, honrado e leal, ele Deseja o teu bem-estar e seguramente não te matará Teu tio paterno é dedicado a Tua mãe e deseja fazer o que é agradável para ela, esse é o propósito da vida dele e Ela não tem outro filho, portanto, ó Angadá, volta conosco Capítulo 55 Os macacos decidem morrer de fome Ouvindo o discurso de Hanuman proferido com humildade, cheio de Sabedoria e justiça e lançando honra sobre Sugriva, Angadá respondeu-lhe dizendo Estabilidade, pureza de espírito e disposição, compaixão, retidão, ousadia e Perseverança são desconhecidas para Sugriva Ele que, enquanto o filho dela Estava vivo, uniu-se à amada rainha de seu irmão mais velho, a quem ele deveria ter Legitimamente considerado como uma mãe, deve ser condenado O que ele sabe de Moralidade, ele que, enquanto seu irmão estava nas garas de uma jura, fechou-a Abertura da caverna Que gratidão manifestará ele que, tendo apertado a sua mão Em amizade, esqueceu os favores recebidos do seu grande benfeitor, Angvadí Obras imperecíveis Onde está a virtude em alguém que nos mandou procurar por Cita aqui, não por medo da deslealdade, mas de Lactmaná Quem confiaria Naquele patife inconstante, mal e ingrato, mais especialmente aqueles nascidos da Sua própria raça Ele seja possuidor de qualidades boas ou não, tendo-me Estabelecido no reino, ele permitirá que o filho de seu inimigo fique vivo Como Posso eu, cujas opiniões foram reveladas, que fui considerado culpado, que sou Impotente, pobre e fraco, esperar sobreviver se eu for para Kiskinja Em seu Desejo de manter o trono, Sugriva, que é astuto, esperto e cruel, seguramente me Colocará em correntes Para mim a morte por meio do jejum é preferível a ser Torturado e confinado Que todos os macacos me abandonem aqui e voltem para Casa Eu juro que nunca reentrarei na cidade, mas ficarei aqui e jejuarei até o fim, a Morte é melhor para mim Curvando-se ao rei e também ao poderoso Rangva, pergunta pelo seu bem Estar por mim e leva notícias da minha saúde e condição à minha mãe adotiva Ruma Para Tara, minha verdadeira mãe, oferece consolo, pois ela é compassiva e Pidosa e naturalmente cheia de amor por seu filho Quando ela souber da minha Morte, ela certamente abandonará sua vida 472 Tendo dito isso, Angadá, fazendo reverência aos mais velhos, com seu Semblante abatido, chorando, espalhando alguma grama cuxa sentou-se no chão Quando ele se sentou lá, aqueles principais dos macacos gemerão, com lágrimas Ardonts caindo de seus olhos Então circundando Angadá, condenando Sugrivaí Louvando Bali, aqueles macacos resolveram morrer de fome, sentando-se à beira Mar em pilhas de grama darba apontando para o sul, aqueles macacos excelentes Bebendo água, de frente para o leste, resolveram morrer, dizendo, isso é o melhor Para nós Enquanto falavam do exílio de Rama, da morte de Dazaratia, da carnificina Em Janastana, do assassinato de Jatayu, do rapto de Vedere, do assassinato de Bali e da ira de Rangva, aqueles macacos estavam cheios de temor, e enquanto Aqueles inúmeráveis macacos, semelhantes a picos das montanhas estavam Sentados lá, toda a região com suas torrentes e cavernas ressoava com suas Lamentações, como o trovão no céu Capítulo 56 A Intervenção de Sampati Enquanto os macacos permaneciam sentados no platô da montanha Decididos em seu último grande jejum, o rei dos abutris por acaso chegou àquele Lugar Aquela ave de vida longa, o afortunado irmão de Jatayu, era famoso por sua Força e destreza Saindo de uma caverna na imensa montanha Vindia, ele observou-os Macacos sentados lá e, muito satisfeito, disse, todo homem colhe o fruto de seus Antigos atos, por conta disso, depois de um longo tempo, este alimento vem a mim Eu comerei estes macacos, um por um enquanto eles morrem De olho naqueles macacos, o abutre expressou-se assim, e ouvindo-a Declaração daquele pássaro faminto, Angadá, cheio de apreensão, dirigiu-se a Hanuman com voz fraca, dizendo Vê, por causa de Sita, a morte, o descendente de Vivasvat, veio a esse local Para destruir os macacos O propósito de Rama não tendo sido efetuado nem a Ordem do rei obedecida, essa calamidade alcançou os macacos inconscientes Tu Sabes em detalhes tudo o que Jatayu, aquele príncipe dos abutres, fez em prol de Sita Todos os seres, mesmo os nascidos do acasalamento de animais, desejam Agradar Rama à custa de suas vidas como nós temos feito Por conta do amor e da Compaixão de Rama, as pessoas têm afeto e piedade umas pelas outras O bem Aventurado Jatayu voluntariamente deu a sua vida para o bem de Rama, nós Também, esgotados e prestes a morrer, viemos a essa floresta para prestar um Serviço ao filho de Rango Nós examinamos a floresta em vão em busca de Mifili Feliz é aquele príncipe dos abutres que foi morto em combate por Havana, pois ele Está livre do medo de Sugriva e alcançou a morada suprema A morte de Jatayu e Do rei da Zaratia e o rapto de Sita colocou os macacos em perigo A permanência de Rama e Lactmana na floresta com Sita, o assassinato de Bali por Hangvacon Uma seta, o massacre de incontáveis demônios por Rama em sua ira, todos devem Sua origem aquelas bençãos concedidas a Kekei Ouvindo essas palavras comoventes e vendo os macacos esticados no chão O magnânimo rei dos abutres ficou profundamente comovido, e aquela ave de bico Afiado gritou 473 Quem é que, fazendo o meu coração tremer, fala assim da morte de meu Irmão, que vale mais para mim do que a própria vida Como o demônio e o abutre Vieram a lutar em Janastana É depois de muito tempo que eu ouço o nome do Meu irmão falado Eu desejo descer do alto dessa montanha elevada Eu estou bem Satisfeito em ouvir do meu irmão jovem e valente, renomado por suas façanhas Eu Quero saber da morte de meu irmão, Jatayu, ó principais dos macacos, e como o rei Dasaratya, cujo filho mais velho é Rama, amado por seus superiores, veio a ser seu Amigo Eu sou incapaz de voar em consequência de as minhas asas terem sido Queimadas pelos raios do sol Ajudem-me a descer dessa montanha, ó Canquistadores de seus inimigos Capítulo 57 A Narrativa de Angadá Embora a voz de Sampati vacilasse por causa da angústia, os chefes dos Macacos não confiaram nele, duvidando de suas intenções Sentados com o propósito de jejuar até a morte, os macacos, vendo aquele Abutre, conceberam a seguinte resolução, dizendo Vamos ajudá-lo a descer e ele então devorará todos nós, se ele fizer isso Enquanto estamos sentados aqui jejuando, nós teremos atingido o nosso objetivo e Alcançaremos rapidamente o sucesso Tendo assim resolvido, eles ajudaram o Abutre a descer do Comidá Montanha e Angadá se dirigiu a ele, dizendo Havia um grande rei dos macacos chamado Riksharajas, o fundador da Nossa raça, ele era meu avô, ó ave Ele teve dois filhos Vertuosos, Bali e Sugriva Ambos eram extremamente poderosos Meu pai Bali ficou famoso em todo o mundo Por suas façanhas Ora, aconteceu que o soberano de toda a terra, o descendente de Iktvaco O grande e ilustre guerreiro em carro, Rama, o filho do rei das Aratia, obediente às Injunções de seu pai, fixo no caminho da justiça, entrou na floresta de Dandakakon Seu irmão Lactmaná e sua consorte Vedere Sua esposa foi violentamente levada De Janastana por Havana e o amigo do pai de Rama, o príncipe dos Abutres Jatayu, viu Sita, a filha de Videha, sendo levada através do ar Tendo quebrado o carro de Havana e libertado Mifili, aquele Abutre velho e exausto finalmente caiu Sob os golpes de Havana Morto pelo poderoso Havana, ele teve seus ritos fúnebres Realizados pelo próprio Rama e alcançou a morada celeste Então Hangvaliou-se ao meu tio paterno, Sugriva, e matou meu pai, que o tinha banido do reino com seus Ministros Tendo matado Bali, Rama instalou Sugriva como senhor e monarca de todos Os macacos Nós fomos enviados por ele para todas as direções sob as ordens de Rama para procurar por Sita, mas não encontramos Vedere, como a noite se é Incapaz de perceber o esplendor do sol Tendo explorado a floresta de Dandaka Nós, por ignorância, entramos em uma caverna através de uma fenda na terra Aquela caverna foi construída pelo poder ilusório de Maya e lá nós passamos o mês Fixado pelo rei dos macacos como o prazo determinado, enquanto executando-os Comandos de Sugriva, nós ultrapassamos o tempo fixado e por medo nos sentamos Aqui, decididos a morrer de fome, pois, se voltarmos para enfrentar a ira de Kakutsta, Sugriva e Lactmana, nós seguramente seremos condenados à morte 474 Capítulo 58 Sampat fala aos macacos do esconderijo de Sita Ouvindo a narrativa lamentável dos macacos, que tinham resolvido Abandonar suas vidas, o abutre com voz triste, com lágrimas em seus olhos, lhes Respondeu dizendo Ó macacos, vocês me disseram que Jatayu, meu irmão mais novo, foi morto Em combate por Havana, que era seu superior em força Velho e desprovido de Minhas asas, eu só posso me conformar com essas notícias, pois já não tenho o Poder de vingar a morte do meu irmão Antigamente, quando Indra matou o demônio Vritra, meu irmão e eu Querendo provar qual de nós era superior, nos elevamos ao céu, nos aproximando Cada vez mais do sol com sua auréola de raios Precipitando-nos nas correntes de Ar, nós subimos rapidamente cada vez mais alto, mas, o sol tendo chegado ao céu Zenit, Jatayu enfraqueceu Vendo meu irmão atormentado pelos raios do sol, eu Cobri carinhosamente com minhas asas, pois ele estava sofrendo muito, após o que Elas foram queimadas e eu caí na montanha Vindia, ó principais dos macacos Onde eu permaneci, não sabendo o que lhe tinha acontecido Assim abordado por Sampati, o irmão de Jatayu, o eminentemente sagaz Príncipe Angadá, respondeu, se tu és de fato o irmão de Jatayu e ouviste o que eu Relatei, então nos dais, tu sabes alguma coisa sobre a residência desse titã Daz, se tu sabes, se o retiro daquele milpe, do mais vil dos demônios, Havana, está Perto, ou longe Então o irmão mais velho e ilustre de Jatayu respondeu com palavras dignas Dele, levando alegria para os macacos, e disse, ó macacos, as minhas asas Estando queimadas, eu sou um abutre desprovido de força, mas somente por Minhas palavras eu prestarei a Rama um serviço notável Eu conheço o reino de Varuna e os abrangidos pelos três passos de Vishnu Também estou familiarizado com as guerras entre os deuses e os ajuras e o Batimento do oceano, de onde saiu o Anrita Embora a idade tenha me privado de Força e a minha vitalidade esteja desaparecendo, essa missão de Rama deve ser a Minha primeira preocupação Eu vi uma mulher jovem e adorável, lindamente vestida, sendo levada pelo Perverso Havana e aquela bela criatura estava gritando Ó Rama, ó Rama, ó Lactmana Arrancando seus ornamentos ela os lançou sobre a terra, sua capa de Seda, parecendo os raios do sol caindo no cume de uma montanha, brilhavam Contra a pele escura do demônio como um relâmpago iluminando um céu nublado Já que ela estava chamando Rama, Rama eu acredito que ela era Sita Agora me Ouçam, e eu lhes direi onde a residência daquele demônio pode ser encontrada O filho de Visravas e irmão de Coveira, aquele demônio, chamado Havana Visayd na cidade de Lanka, construída por Vishvakarma, que se encontra a Sem Yodhanas completos daqui, em uma ilha no mar, provida de portões dourados e Baluartes de ouro cancana, com palácios imponentes brilhando com ouro ema Adornando-a Uma grande muralha, brilhante como o sol, a circunda, e é lá que é Infeliz Vederi, vestida em um traje de seda, está confinada nos aposentos internos De Havana, cuidadosamente guardada por mulheres demônio É lá que vocês vão Encontrar Sita Há quatrocentas milhas daqui na margem sul do mar vive Havana Ó Macacos, apressem-se para lá rapidamente e demonstrem sua coragem Por meios Sobrenaturais, eu sei que tendo visto aquele local vocês voltarão O primeiro curso é O caminho percorrido pelos picanços de cauda bifurcada e outros que vivem de Quatrocentos e setenta e cinco Grãos, o segundo por aqueles que vivem de insetos e frutas, o terceiro por galos, o Quarto por garças, gaviões e aves de rapina, o quinto por abutris, o sexto por cisnes Dotados de força, energia, juventude e beleza e o último por aguias, nós todos Derivamos de nossa origem vainatia, 363 O principais dos macacos Eu vingarei Aquele ato execrável daquele comedor de carne, Havana, como também sua Crueldade para com o meu irmão 364 Repousando aqui, eu sou capaz de ver Havana e Janki, pois todos nós Possuímos a visão supersensível de Superna 365 é em virtude da nossa natureza e Por causa do alimento que comemos que nós podemos ver claramente a uma Distância de quatrocentas milhas Nós somos instintivamente atraídos para procurar Nossa comida à distância, enquanto outras aves a escavam com suas garas ao pé Das árvores onde elas se empoleirão, sua visão sendo limitada Procurem por um meio de atravessar as ondas salgadas, tendo encontrado Vederi, retornei, com seu propósito cumprido Agora eu desejo ser levado por Vocês para as margens do oceano, a residência de Varuna, eu lá realizarei o ritual De água para o espírito do meu irmão de grande alma, que foi para a morada Celeste A essas palavras, aqueles macacos poderosos levaram Sampati, cujas asas Haviam sido queimadas, para a margem do oceano, após o que eles levaram de Volta aquele rei das aves para a montanha Vindia, e, tendo recebido a informação Relativa à cita, eles sentiram grande alegria Capítulo 59 Ele os encoraja a prosseguir sua busca Ouvindo aquelas palavras, doces como néctar, proferidas pelo rei Abutre, os Chefes macacos se encheram de alívio Então Jambavan, o mais notável entre os macacos, com todos os macacos Erguendo-se do chão, disse ao rei Abutre, onde está a cita Quem a viu? Quem? Levou a filha de Mitrila Conta-nos tudo isso, e assim seu meio de salvar-os Moradores na floresta Quem é capaz de esquecer o poder das setas de Dasaracha? Que voam com a velocidade de um raio e aquelas que são disparadas por Lactmaná Então Sampati, mais uma vez consolando aqueles macacos que tinham se Erguido de seu jejum e que estavam todos atentos ao que estava sendo contado a Respeito de cita, bem satisfeito, disse-lhes Ouçam como eu vim a saber do rapto de cita nesse lugar e quem foi que me Disse onde aquela senhora de olhos grandes poderia ser encontrada Faz um longo Tempo desde que eu caí nessa montanha inacessível, de muitas milhas de extensão Agora estou velho e fraco em vida e membros, nessa condição meu filho, chamado Supachua, a melhor das aves, me trouxe comida regularmente Se os Gandharvs São extremamente afeiçoados ao prazer e à raça de serpons propensar a raiva e os Servos extremamente tímidos, nós, de nossa parte, somos vorazes Um dia, atormentado pela fome, eu exigi comida e meu filho vou ao nascer Do sol para consegui-la, mas retornou à noite sem nenhuma carne Ele, o 363 Vainatia, a águia garuda, dita ser o mensageiro e o veículo de Vishnu 364 implicando que por enviar os macacos ele se vingaria de Havana 365 Superna, outro nome de Vainatia ou garuda 476 Aumentador de minha alegria, tinha-se cansado de procurar alimento e para mim Propiciar disse com toda a sinceridade Meu querido pai, desejando-te trazer a tua porção habitual, eu voei no ar e Me posicionei perto do caminho da montanha Marrendra para obstruir a passagem De milhares de criaturas que percorrem o mar Lá estava eu, olhando para baixo Guardando a passagem, quando de repente eu observei alguém semelhante a uma Massa de colírio, carregando uma mulher tão bela quanto o amanhecer Vendo-os Eu resolvi capturá-los como minha presa, mas ele me implorou humildemente em Tons pacíficos para deixá-lo passar Ninguém sobre a terra, nem mesmo os maus Devoram de bom grado os pacíficos, quanto menos uma criatura como eu Ele Passou rapidamente, afastando o ar, por assim dizer, com sua energia Depois Disso, aqueles seres que habitam o espaço se aproximaram de mim e prestaram Homenagem a mim e os grandes rissis me disseram Por sorte Sita ainda vive É bom para ti que ele tenha passado por ti com Essa mulher Então os gloriosos Sidda se dirigiram a mim e me informaram de que era Havana, o rei dos demônios, que eu tinha visto com a consorte de Rama, o filho de Dasaracha, a filha de Janaka, que, com seu traje de seda rasgado, dominada por um Excesso de angústia, com seu cabelo caindo em volta dela, estava chamando-os Nomes de Rama e Lactmaná Assim, ó meu pai, foi como o tempo passou Tudo isso Suparchoa me contou, e mesmo ao ouvir isso eu não considerei Empregar a minha força, pois sem asas, como pode uma ave empreender alguma Coisa Mas ouçam como eu posso ajudá-los com a minha palavra e conhecimento De modo que vocês possam manifestar sua bravura Pelo meu discurso e minha Experiência eu farei o que é agradável para vocês Eu farei do interesse do filho de Dasaracha o meu interesse, não duvidem Possuidores como vocês são de Inteligência, energia e sabedoria, incapazes de serem superados até mesmo pelos Deuses, vocês foram enviados aqui pelo rei dos macacos As flechas de Rama e Lactmaná providas de plumas de garça são capazes de destruir os três mundos Embora Havana de dez pescoços seja dotado de força e energia, certamente Ninguém pode resistir aos seus esforços unidos Não há necessidade de mais Atrasos Agora realizem seu propósito Os sábios, como vocês, não são dilatórios Em seus empreendimentos Capítulo 60 A História do Asseta Nisakara Quando o Abutre tinha oferecido oblações de água para o espírito do seu Irmão e feito suas abluções, os chefes macacos sentaram-se naquela montanha Maravilhosa, colocando-o no meio deles Então Sampati, a fim de renovar a confiança deles, disse alegremente para Angadá, que estava sentado cercado por todos os macacos que o escoltavam Ouçam-me com atenção e em silêncio, ó macacos, e eu lhes direi realmente como Eu vim a saber de Mifili Há muito tempo atrás, eu caí no cume da montanha Vindia, ó príncipe Irrepreensível, com minhas asas chamuscadas pelo calor do sol, que as consumiu Com seus raios Ao recuperar a consciência no fim de seis dias, lânguido e Desprovido de força, olhando em volta, eu era incapaz de distinguir qualquer coisa Todavia, ao esquadrinhar os lagos, rochas, rios, lagoas, matas e regiões, a minha 477 Memória voltou e eu reflete, esta montanha cheia de aves alegras, contendo Cavernas profundas e inúmeros cams é certamente o pico Vindia nas margens do Mar do Sul Aqui se encontra um eremitério sagrado reverenciado pelos próprios deuses Onde um sábio chamado Nisakara, de austeridades severas, morava, desde aquela Época, aquele santo familiarizado com a virtude ascendeu ao céu Eu passei oito mil anos nessa montanha Então, não tendo visto aquele A seta, rastejando lentamente e dolorosamente para baixo daquele pico alto para o Chão coberto com grama ponto da afiada, ansioso para ver o sábio, eu me reuni a ele Com grande dificuldade Anteriormente Jatayu e eu visitamos aquele sábio muitas Vezes Naquela área, briças suaves e perfumadas sopravam e não havia nenhuma Árvores sem flores ou frutas Aproximando-se daquele eremitério sagrado, desejoso De ver o abençoado Nisakara, eu esperei ao pé de uma árvore Então, à distância Eu vi aquele risse, brilhando com refulgência, que, tendo realizado as suas abluções Estava retornando para o norte Como todos os seres vivos cercam um doador, assim ele estava cercado por Ursos, srimaras, tigres, leões e cobras de vários tipos E quando eles observaram Que o santo tinha entrado em seu eremitério, todos eles foram embora, como Quando um rei se retira, os ministros que o escoltaram se afastam O sábio, ao me ver, ficou satisfeito, e se recolhendo em seu eremitério por Um tempo saiu novamente e me perguntou sobre o meu bemestar Ele disse, ó Meu amigo, por causa das tuas plumas descoloridas, eu sou incapaz de te Reconhecer, as tuas duas asas foram chamuscadas pelo fogo e o teu corpo frágil é Abalado por ofegos Em outros tempos, eu conheci dois abutris semelhantes ao Vento em velocidade, que eram irmãos, capazes de mudar sua forma à vontade Tu És, eu sei, o mais velho, Sampati, e Jatayu é teu irmão mais novo Ambos Assumindo forma humana costumavam massagear os meus pés com suas mãos Por qual doença tu foste afligido? De onde vem a perda das tuas asas? Quem te infligiu esse castigo? Conta-me tudo Capítulo 61 Sampati conta sua história para o sábio Nisakara Então Sampati narrou para o Aceta todo o seu ato temível, árduo e Estovado de voar para o sol Ó abençoado, as feridas que recebi, a vergonha que eu sinto e a exaustão Que eu sofro, todos me impedem de entrar em uma narrativa longa Por causa do orgulho do nosso poder de voo, Jatayu e eu, para testar-os Poderes um do outro, jurando na presença dos sábios no monte Kailasha que Iriamos seguir o sol até que ele se pusesse por trás da montanha Astaxala, voamos Para o céu Chegando juntos a uma grande altura, nós olhamos para baixo sobre a Terra com suas várias cidades que pareciam rodas de caroagens Às vezes, o som De instrumentos musicais chegava a nós, em outros, o tilintar de ornamentos Em Certos lugares nós vimos muitas donzelas vestidas de vermelho que estavam Cantando Passando rapidamente pelo ar, nós seguimos o caminho do sol e Observamos uma floresta cruzada por picadas verdes, as montanhas pareciam 478 Seixos e os rios como fios amarrando a terra, e Mavat, Vindia e aquela montanha Imensa, Meru, pareciam ela Fantez permanecendo em uma lagoa Todavia nós estávamos transpirando livremente e cheios de ansiedade e Extremamente fatigados, não mais sendo capazes, em nossa desorientação, de Distinguir entre o sul, o oeste ou o quadrante presidido pelo fogo, a terra nos parecia Ter sido consumida por chamas, como no fim do período do mundo A minha mente E os meus olhos falhando, com um esforço violento eu os fixei no sol e com muita Dificuldade consegui fazê-lo O orbe ardente nos parecia muito maior que a terra em Extensão, e naquele instante, Jatayu, sem falar comigo, começou a cair Vendo isso Eu voei para baixo do céu e o cobri com minhas asas, em consequência do que meu Irmão não foi queimado, mas eu, em minha arrogância fui chamuscado e jogado Para fora do curso do vento Eu supus que Jatayu tinha caído em Janastana, mas Com minhas asas feridas, privado de força, eu caí na montanha Vindia Desprovido de meu domínio, meu irmão, minhas asas e meu poder, agora eu Almejo me lançar de cabeça do topo dessa montanha e colocar um fim à minha Existência Capítulo 62 Sampa te descobre onde Sita está pelo sábio Nisakara Tendo falado assim aquele principal dos sábios, em minha angústia, eu Comecei a chorar, e aquele abençoado, refletindo por um tempo, disse a mim As tuas duas asas com suas penas vão crescer novamente e tu recuperarás Tua visão, tua energia e tua destreza Tendo descoberto a partir dos puranas e Previsto pelo meu poder ascético, eu sei que um grande evento está prestes a Ocorrer Isso diz respeito a certo rei chamado da Zaratya da linhagem de Iktvaku, a Quem um filho, cheio de valentia, nascerá, de nome Rama Ele irá para a floresta Com seu irmão Lactmana, tendo sido obrigado a fazer isso por seu pai O filho de Nayrit, Havana, o rei dos titãs, incapaz de ser morto por deuses Ou Danavas, irá raptar sua consorte da floresta de Janastana É, embora tentada Por deliciosas iguarias e objetos de prazer e desejo, aquela nobre e ilustre Dominada pela dor, não compartilhará deles Então Vasva sabendo disso-lhe Oferecerá paiaza semelhante à ambrosia que os próprios deuses só obtêm com Dificuldade Recebendo esse alimento, Mifili, sabendo que ele vinha de Udra Oferecerá parte dele para Rama, despejando-o no chão, dizendo, se o meu marido Ou seu irmão mais novo ainda vivem ou se alcançaram o estado divino, que este Alimento seja aceitável para eles Os enviados de Rama tendo sido mandados para cá, tu deverás informá-los Sobre os fatos relacionados à cita, ó viajante aéreo Não saias daqui por nenhuma Razão, mas para onde tu pudes ir nessa condição? Aguarda a hora e o lugar, tu Recuperarás tuas asas Eu sou capaz de te prover de asas nesse mesmo dia, mas Por esperares aqui tu pudes prestar um serviço aos mundos Assim, tu estarás Cumprindo o teu dever para com os dois príncipes, os brahmanes, os teus Preceptors espirituais, os sábios e Indra Eu também estou desejoso de ver os dois Irmãos, Rama e Lakshmana, após o que eu abandonarei a minha vida Assim aquele grande risse, familiarizado com a natureza de todas as coisas Falou comigo 479 Capítulo 63 As asas de Sampati crescem novamente Tendo-me consolado com essas palavras e muitas outras, o aceta Eloquente se despediu de mim e reentrou em seu eremitério Depois disso eu Rastejei lentamente para fora da caverna e escalei a montanha Vindea para esperar Por vocês Desde aquela época, um século inteiro se passou, e, mantendo as Palavras daquele eremita no meu coração, eu aguardo a hora e o lugar Nisakara subiu ao céu, e eu, perturbado por muitos pensamentos, fui Consumido pela tristeza Quando a ideia da morte vem a mim, eu a ponho de lado Lembrando as palavras do sábio A determinação que ele inspirou em mim para Preservar a minha vida desalava minha angústia, como uma chama em um braseiro Aceso dissipa a escuridão Embora totalmente familiarizado com o poder de Havana de coração mau, eu Me aproximei do meu filho dizendo, ouvindo os lamentos dela e sabendo que Aqueles dois príncipes foram privados dela, como é que tu não libertaste Cita Por Minha afeição pelo rei da Zaratia Eu fiquei descontente com meu filho Enquanto Sampati estava falando assim para os macacos, as suas asas de Repente começaram a crescer novamente na presença daqueles moradores das Florestas Então, vendo seu corpo coberto com penas fulvas, ele sentiu uma imensa Alegria e disse aos macacos, pela graça de Nisakara, aquele sábio de poder Imensurável, as minhas asas, que haviam sido queimadas pelos raios do sol Cresceram novamente e a destreza que eu possuía em minha juventude voltou Hoje Eu recuperei minha força e vigor Não poupem esforços para encontrar Cita, a Recuperação das minhas asas é uma garantia do seu sucesso Tendo falado assim para os macacos, Sampati, a mais notável das aves Ansioso para averiguar seus poderes de voo, voa até o topo da montanha Ouvindo suas palavras, aqueles macacos poderosos ficaram satisfeitos e confiantes em seu Sucesso, e se prepararam para demonstrar seu valor Com a velocidade do vento aqueles principais dos macacos, concentrados em Encontrar Cita, a filha de Janaka, partiram para o sul para o quadrante dominado por Abidit 366 Capítulo 64 Os macacos ficam desconcertados com a visão do Oceano Assim informados pelo rei dos abutres, os macacos, dotados da força de Leões, começaram a saltar por todos os lados, emitindo gritos de prazer Ouvindo de Sampati que Havana seria morto, os macacos felizes alcançaram O mar, ansiosos para descobrir Cita E chegando àquele local, aqueles guerreiros Temíveis contemplaram o oceano, o espelho de todo o mundo Chegando ao lado norte do mar do sul, aqueles macacos extremamente Poderosos e heroicos pararam lá E vendo o oceano que às vezes parecia estar 366 Abidit, o nome de uma constelação Alguns comentadores o traduzem como significando aquele que é Para ser conquistado implicando a região na qual Havana seria encontrado 480 Adormecido, em outras brincalhão, às vezes coberto com ondas enormes e repleto De animais aquáticos, fazendo seus pelos se arrepiarem, aqueles principais dos Macacos se surpreenderam e ficaram desanimados Contemplando aquele oceano Incapaz de ser atravessando, assim como o próprio céu, os macacos começaram a Lamentar, gritando, o que deve ser feito agora Então o principal dos macacos, o poderoso Angadá, vendo o desespero do Exército com a visão do mar, começou a tranquilizar aqueles guerreiros afligidos Pelo terror, dizendo Nunca se deve ceder à agitação, de todas as coisas Essa é a mais fatal, a Agitação destrói um homem Assim como uma serpente provocada Destrói uma Criança Aquele que, quando chega a hora de mostrar seu valor Fica agitado, se Enfraquece e não consegue Alcançar seu objetivo A noite tendo passado, Angadá deliberou com os macacos mais velhos, e Aquela hoste de macacos em torno dele parecia as rostas dos Merants cercando Vazva Quem, exceto o filho de Bali ou Hanuman, era capaz de manter a disciplina Entre aquelas tropas Após ter reunido os anciãos na companhia do Exército, o afortunado Angadá O subjugador de seus inimigos, Saldandus, falou palavras repletas de bom senso Dizendo Quem dentre vocês tem estatura suficiente para atravessar o oceano? Quem É capaz de realizar os comandos de Sugriva, o conquistador de seus inimigos? Qual Macaco valente pode saltar as quatrocentas milhas e livrar os líderes dos macacos? Da sua grande ansiedade Pela graça de quem nós iremos, coroados com sucesso E contentamento, retornar e ver nossas esposas, nossos filhos e nossas casas Quem nos permitirá encontrar Rama, o poderoso Lactmaná, e aquele morador na Floresta, Sugriva, com o coração leve Se há algum macaco capaz de saltar sobre o Oceano, então que ele nos mostre a sua forma abençoada e nos livre do medo Ouvindo o discurso de Angadá, ninguém disse uma palavra e toda a hoste de Macacos parecia atordoada Então aquele principal dos macacos mais uma vez se Dirigiu a eles dizendo Ó guerreiros excelentes, de coragem provada, família irrepreensível e dignos De honra, digam o quão longe cada um de vocês é capaz de saltar sobre o mar, sem Qualquer coisa poder impedi-los Capítulo 65 Cada um dos líderes dos macacos declara o que é Capaz de realizar Tendo ouvido as palavras de Angadá, aqueles chefes de macacos, cada um Na sua vez, começou a falar longamente sobre o que ele era capaz de realizar Gaia, Gavatsha, Gavaiya, Sharaba, Gandhamadana, Mainda, Dvivida e Angadá Como também Jambavan Gaia falando primeiro disse Eu posso saltar 100 milhas e Gavatsha disse Eu posso saltar 200 Então o macaco Sharaba disse a seus companheiros Eu sou capaz de saltar 300 milhas, ó macacos Risaba depois disse Eu posso, sem dúvida Atravessar mais de 400 milhas E o poderoso Gandhamadana disse Eu Posso saltar 500 milhas Por sua vez, o macaco Mainda disse E eu 600 milhas e o ilustre Dvivida Sem dificuldade eu posso saltar sobre 481 700 milhas Então Sushena, cheio de energia, o melhor dos macacos, disse Eu declaro que eu posso saltar 800 milhas E enquanto eles estavam falando dessa maneira, o mais velho deles Jambavan, oferecendo saudações a todos eles, falou desta maneira, antigamente Eu, também, tinha o poder de movimento, mas agora eu tenho idade avançada Entretanto, na situação atual, nada deve ser negligenciado para garantir o sucesso Da missão de Rama e do rei dos macacos, eu, portanto, saltarei 300 milhas Não há dúvida alguma sobre isso Então Jambavan, dirigindo-se a todos os Macacos, acrescentou Ai de mim Seguramente eu não tenho a força para isso Antigamente, eu circungirei o eterno Vishnu quando ele cobriu o mundo em três Passos no sacrifício do filho de Viroxana Agora, porém, eu estou velho e me canso Rapidamente Quando eu era jovem, a minha energia era grande e inigualável, hoje Eu só posso ir tão longe quanto eu lhes disse, o que não é suficiente para trazer Sucesso para o nosso empreendimento Então, o Sagai Zangadá, curvando-se aquele macaco poderoso, se dirigiu a Ele com palavras significativas, dizendo, eu sou capaz de saltar essas 400 milhas facilmente, mas serei capaz de retornar Nada é certo Nisso Jambavan respondeu aquele macaco excelente e disse, oh mais Importante dos macacos, o teu poder de movimento é bem conhecido, mas tu és Capaz de atravessar 800 milhas 367 Não é apropriado que tu faças isso Meu Caro filho, o mestre não deve de forma alguma ser comandado por seus servos, tu Dives comandar essa expedição Tu és nosso líder e nosso único bem O chefe do Exército é, por assim dizer, a esposa, que deve ser protegida constantemente, esse É o teu papel, oh caro filho Deve-se cuidar da raiz de uma coisa, essa é a prática dos Homens de experiência, a raiz estando saudável, os sucos que tem como seu Propósito O amadurecimento da fruta serão salvaguardados Tu és a parte essencial Desce empreendimento e, oh subjugador de teus inimigos, tu, provido de sabedoria e Valentia, é seu princípio essencial Tu és nosso superior e filho do nosso superior, oh Excelente, com o teu apoio nós seremos capazes de cumprir nossa missão Assim, em sua grande sabedoria, Jambavan falou e aquele poderoso macaco Nascido de Bali, Angadá, respondeu-lhe dizendo Se eu não for, nem algum entre esses macacos poderosos o fizer, então Sem dúvida, nós devemos começar o nosso jejum supremo mais uma vez, pois se Voltarmos sem termos cumprido as ordens daquele senhor dos macacos, então eu Não vejo como podemos esperar preservar nossas vidas Se ele mostrar clemência Ou ira, ele é o chefe dos macacos e desrespeitar sua vontade significa a morte Nessa questão nenhuma alternativa é possível, portanto, vocês que são capazes de Ver claramente devem refletir sobre isso Assim falou Angadá e aquele macaco poderoso e heroico, Jambavan Respondeu-lhe em palavras oportunas dizendo Oh guerreiro, essa missão será realizada sem obstrução Eu chamarei o único Que é capaz de realizá-la Então aquele macaco heroico mandou chamar o mais notável dos macacos Hanuman, que estava sentado tranquilamente à parte 367 ou seja, ida e volta 482 Capítulo 66 Jambavan apela para Hanuman se sacrificar para o Bem de todos Percebendo o desânimo daquele grande exército composto por centenas de Milhares de macacos, Jambavan disse a Hanuman Oh guerreiro, o mais notável entre a multidão, tu que és versado nas Escrituras, porque estás sentado à parte, em silêncio Em coragem e força, tu és Igual a Rama e a Lactmanai ao próprio rei dos macacos, oh Hanuman O filho de Aristânime, 368 Oh poderoso Vainatia, o ilustre Garuda, é Principal de todas as criaturas aladas Muitas vezes eu tenho visto aquele pássaro Todo poderoso de asas imensas e energia superior carregando serpões do Oceano, a força que está em suas asas se assemelha à força e ao vigor dos teus Braços, ninguém pode resistir a ti Tua energia, inteligência, coragem e lealdade te Diferenciam do resto dos seres, portanto, te prepara para atravessar o oceano A mais nobre de todas as Epsaras, Punjikatala, sob o nome de Andjana Tornou-se a esposa do macaco Kesarim Ela era renomada nos três mundos e sua Beleza era inigualável na terra Como resultado de uma maldição, oh amigo, ela Nasceu na raça dos macacos, capaz de mudar sua forma à vontade Uma vez aquela filha do rei entre os macacos, Kunjara, tendo assumido a Forma de uma mulher radiante com juventude e beleza, adornada com guirlandas de Vários tipos, vestida com seda, estava passeando no cume de uma montanha, que Parecia uma massa de nuvens no período chuvoso E aconteceu que o deus do vento roubou o manto amarelo de borda Vermelha daquela donzela de olhos grandes, que estava no topo da montanha Então Maruta viu suas coxas arredondadas, proporcionais, e seus seios tocando um Ao outro e seu semblante amável e agradável Vendo aquela jovem mulher de Membros adoráveis e cintura fina, todo o seu ser radiante com beleza, ele encheu Se de desejo e fora de si, envolvendo aquela senhora irrepreensível em seus braços Manumava abraçou Em sua angústia, Anjana, fiel aos seus votos conjugais, gritou, quem deseja Cortar os laços de uma esposa dedicada ao seu senhor Ouvindo essas palavras, o Deus do vento respondeu, eu não desejo te fazer mal, ó senhora de quadris Encantadores, que o teu coração não fique preocupado Ao abraçar-te e entrar em ti Tu terás um filho dotado de força e inteligência, de imensa energia, de natureza Nobre, possuidor de vigor e coragem e em agilidade e velocidade igual a mim Mesmo Essas palavras agradaram a tua mãe e ela deu à luz a ti em uma caverna, ó Principal dos macacos Quando ainda era criança, tu viste o nascer do sol sobre a grande floresta e Considerando que ele era um fruto tentaste agarrá-lo Saltando no ar, tu te elevaste Por mil e ou de anás, ó grande macaco e, embora os raios ardontes do sol te atingissem Tu não vacilaste Vendo-te avançando através do espaço, Indra, cheio de ira Arremessou seu raio em ti, após o que, caindo, tu fraturaste a tua mandíbula 368-Aristanemi, um nome de Garuda significando o aro de cuja roda é Incolume A edição revisada de Bengala o chama de irmão de Aristanemi O comentador diz Aristanemi é a runa A runa o araiga do sol é o filho de Kasiapa e Vinata e por consequência irmão de Garuda, chamado Vainatia Por causa de Vinata sua mãe Gorrecio Griffith 483 Esquerda na ponta de uma rocha a partir do que surge o teu nome, Hanuman 369 Observando-te nesse estado, vai-o, o destruidor, o portador de fragrâncias 370-No Alge da raiva, deixou de soprar em todos os três mundos Então todos os deuses ficaram angustiados por causa da calamidade que se Abateu sobre os mundos e esses senhores do universo procuraram pacificar o Colérico Deus do vento, depois do que, Pavna sendo aplacado, Brahmati Concedeu a benção de invulnerabilidade em combate Vendo como tu suportaste o Impacto do raio, aquele Deus de mil olhos estava satisfeito contigo e também te Conferiu uma benção excelente, dizendo, tu não morrerás até que desejes fazê-lo Tu, dotado de vigor extremo, o filho de Kesarin, semelhante ao Deus do vento em Energia, és filho dele e igual a ele em velocidade Ó amigo, nós estamos perdidos Mas tu, possuidor de habilidade e coragem, estás em nosso meio como um segundo Senhor dos macacos Na época em que Vishnu cobriu o mundo com três passos, eu, ó filho Circungirei a terra com suas montanhas, florestas e basques, vinte e uma vezes Então, autorizados pelos deuses, nós colhemos todas as ervas que, quando Lançadas ao mar, produziram o néctar da imortalidade, e naquele tempo a nossa Força era muito grande Agora eu estou velho e a minha destreza me abandonou Mas tu, dotado de todas as virtudes, estás entre nós Emprega a tua bravura, ó Herói, pois tu és o mais adequado para fazer isso Apressa-te e atravessa o vasto Oceano, ó macaco formidável, toda a hoste de macacos está ansiosa para ver a tua Destreza Levanta-te e salta sobre o poderoso mar, pois tu superas todos os seres Em movimento Como tu pudes permanecer indiferente ao desespero de todos os Macacos Aplica a tua força, como fez Vishnu quando atravessando os três mundos Com três passos, ó leão entre os macacos Assim exortado pelo principal dos macacos, Hanuman, famoso por seu Grande poder, o filho do vento, assumiu uma forma preparatória para cruzar o mar Que alegrou os corações daqueles macacos Capítulo 67 Hanuman se prepara para ir para Lanca Vendo aquele líder extremamente ágil dos macacos esticando-se em Preparação para cruzar as quatrocentas milhas de mar, os macacos, renunciando a Todo desânimo, ficaram cheios de alegria e começaram a gritar e a louvar o Heroísmo de Hanuman É, tomados de admiração, seres de todas as esferas se regozijaram unidos Assim como quando eles viram o próprio senhor exibindo seus poderes, quando Dando os três passos Assim aclamado, o poderoso Hanuman aumentou de tamanho e abanou sua Calda de prazer, demonstrando sua força Aplaudido pelos macacos mais velhos e Cheio de energia, ele assumiu uma forma sem igual, como um leão que se estende Na boca de uma caverna rochosa, e aquele filho de Maruta começou a bocejar e a Boca daquele macaco inteligente parecia um braseiro ardente ou um fogo sem Fumaça 369 Hanuman, ele da mandíbula fraturada Anu ou Anu significa mandíbula Anu não ou Anuman Significa propriamente aquele de grande mandíbula Griffith 370 O Deus do Vento 484 Erguendo-se em meio àqueles macacos, com seu cabelo arrepiado de Alegria, ele prestou homenagem aos líderes mais velhos e disse-lhes, eu sou o filho Daquele que destrói os picos das montanhas e é o amigo do fogo, o poderoso e Incomensurável vai o, que circula no espaço, Maruta, de saltos impetuosos, passo Rápido e grande alma Mil vezes eu sou capaz, sem parar, de circundar Meru, aquele Colosso que parece lamber os céus Com meus braços fortes, agitando o mar, eu Posso inundar o mundo com suas montanhas, rios e lagos, com minhas coxas e Pernas eu posso fazer o oceano, aquela morada de Varuna com seus grandes Habitantes, transbordar Eu posso circundar Vainatia, reverenciado por todos, que Se alimenta de serpons, mil vezes enquanto ele corre uma vez através do espaço Além disso, eu sou capaz de alcançar o sol que se ergue em glória coroado com Raios, antes que ele mergulhe no oeste, e retornar sem tocar a terra Eu posso saltar Para além das estrelas e dos planetas, absorver o oceano e rachar a terra, eu posso Quebrar as montanhas com meus saltos e com a energia Incomensurável do meu Pulo eu posso fazer o mar transbordar Quando eu subir ao céu, flores de inúmeros Arbastos e árvores serão levadas para longe por mim em meu curso aéreo neste dia E cravejado de flores o meu caminho se parecerá com a Via Láctea E, ó macacos, todos os seres me verão percorrendo o ar, rodeando-o Firmamento, ora subindo, ora descendo, como se estivesse devorando o espaço Eu Desperçarei as nuvens, despedaçarei as montanhas e secarei o oceano com meus Pulos constantes Meus poderes são iguais aos da águia ou do vento, eu não sei de Ninguém que supere o rei das aves, o deus do vento ou a mim mesmo Num piscar De olhos, eu flutuarei através do ar como um raio de uma nuvem Enquanto Cruzando o mar, a minha forma parecerá de Vishnu dando seus três passos Meu Coração predais que vou encontrar Vederi, portanto, se alegrem Igual a Maruta em Movimento e a garuda em velocidade, eu cobrirei dez mil milhas, essa é a minha Firme convicção Eu sou capaz de arrancar o Anrita de Indra, armado com seu raio Ou do próprio Brahma Fiquem certos de que, tendo virado Lanca de cabeça para Baixo, eu voltarei Aquele macaco de vigor imensurável rugiu dessa maneira, e pasmos, os Macacos olhavam para ele com alegria, e ouvindo essas palavras que dissiparam a Angústia de seus parentes, aquele principal dos macacos, Jambavan, extasiado de Alegria, disse, ó herói Ó filho de Quezarim Ó filho do vento Tu dissipaste a imensa Ansiedade dos teus companheiros, e esses mais importantes dos macacos reunidos Aqui realizarão atos tendentes ao teu bemestar Pela graça dos sábios, a aprovação Dos nossos anciãos e a benção dos nossos preceptors espirituais que tu Atravesses o oceano Nós ficaremos sobre um pé aguardando o teu retorno De ti Dependem as vidas de todos os habitantes da floresta Então aquele tigre dos macacos disse aos viajantes das matas, nada nesse Mundo será capaz de suportar a força do meu pulo Aqui está a montanha Mahendra Com sua compacta massa de rochas e escarpas altas, é do seu topo que eu pularei Com suas árvores de fragrância variada que a cobrem e seus muitos penhascos, ela Poderá suportar o meu peso, quando eu me preparar para saltar sobre quatrocentas Milhas Com essas palavras aquele macaco, o flagelo dos seus inimigos, nascido de Maruta, cujo igual ele era, escalou aquele monarca das montanhas, atapetado com Flores de todos os tipos e levas gramadas percorridas por vedos, contendo Trepadeiras florescentes e árvores carregadas de frutas e flores, frequentado por Leões e tigres e manadas de elafantes inebriados enlouquecidos com linfa, labandos De aves trinavam e cachoeiras caíam por todos os lados Quatrocentos e oitenta e cinco Subindo aquela montanha, aquele principal dos macacos, igual a Mahendra Em poder, começou a vagar de um come para outro e, esmagada entre os braços Daquele de grande alma, a grande montanha emitiu um clamor alto, como um Elefante poderoso que foi atacado por um leão, e águas jorraram das rochas Despedaçadas e cervos e elafantes ficaram amedrontados, enquanto as árvores Gigantes balançavam Seus terrenos altos e espaçosos foram abandonados pelos pares de Gandarves ocupados em beber e flertar, as aves voaram para longe e os bandos de Vídeadjaras fugiram dos altos platos, as serpunas enormes se esconderam Aterrorizadas e os despenhadeiros e minerais se romperam Com suas serpunas Sibilando, com seus corpos metade para fora de seus buracos, a montanha brilhava Como se decorada por flâmulas Os rices com medo e agitação fugiram daquele Suporte da terra de modo que ela parecia um viajante em uma vasta floresta Abandonado por seus companheiros E aquele macaco ágil e valente, dotado de grande velocidade, o destruidor de Seus inimigos, cheio de um propósito nobre, já tinha chegado a Lanca em Pensamento Curta o vídeo, se inscreva no canal Fim do Kiskinjakanda Fim do Kiskinjakanda Fim do Kiskinjakanda Fim do Kiskinjakanda